Espero que todos vocês estejam prontos pra nossa aventura no Naruto Jedi, galera. Sim, estamos na Naruto Jedi Multiverso. Uma addon de Naruto totalmente incrível relacionada ao multiverso. Mas como vocês estão vendo aqui, galera, eu não tenho literalmente nada. A única coisa que eu tenho aqui na minha mão é uma kunai, que fica um pouco bugada aqui na minha mão. Temos também seis lamens, né, pra não ficar com fome. Bem útil. Temos aqui o treinamento, galera, que colocando no chão, ó, ele fica meio invisível. Mas aqui, ó, se eu ficar batendo, eu vou ganhando TP. E esse TP eu posso utilizar aqui na nossa loja Shinobi, ó, que cinco spins é sem de TP. E esses spins servem pra gente tá comprando jutsu, que nem tem aqui, ó, a bancada de jutsu. Que se compra com hiper chakras, ó, ia, mano. Tem uns jutsus aqui bem cabulosos, hein, galera. Tô curtindo, tô curtindo. Mas a gente tem também a nossa loja, que no caso aqui é o Outfit. Onde você consegue tá comprando bandana e várias roupas e armaduras bem daoras. E o mais importante da nossa lojinha, galera, é os spins. É onde eu consigo tá comprando o meu modo inicial. Tanto, galera, que se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, eu já consegui pegar uma areia de ferro, cara. Nossa, areia de ferro, ela é interessante e ao mesmo tempo não é porque ela dá força a um. Bom, galera, eu poderia muito bem vir aqui, ó, ficar aqui treinando até pegar uma quantidade favorável de TP, que nem eu peguei sem. Compro alguns spins e fico gastando aqui nessa loja, né, galera. Mas não vai ter graça, literalmente não tem graça ficar jogando assim, porque senão é um farms de modo muito fácil e eu não quero fazer isso. Então eu não vou tá trocando aqui esse modo, galera, mas eu quero tá fazendo um modo ainda mais forte. Um modo de Otsutsuki. E um modo que é, tipo, mano, embaçadíssimo, embaçadíssimo. Eu tenho até um desafio pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Se vocês, nesse exato momento, comentar o modo que eu quero tá fazendo ainda nesse vídeo e acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho, galera. Mas vocês têm que comentar agora, de verdade mesmo, nesse exato momento, comentar. Aí, 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 aí que eu quero ver quem consegue acertar. Mas beleza, então, rapaziada. Eu já vou, então, pegar aqui essas coisas pra não deixar aqui, né, senão vai ficar poluindo o mundo. Eu já vou atrás, que eu tô vendo lá na frente deve ter uma vila NPC. Deve ter não, eu já tô enxergando a vila NPC. Então eu não vou perder tempo e já vou lá pra vila NPC. E eu já vou aproveitar e vou derrotar alguns ninjas, galera. Porque derrotando aqui alguns ninjas, que nem esse ninja Ryuga aqui. Nossa, o meu modo, ele é realmente fraquinho, galera. Mas derrotando aqui alguns ninjas Ryugas, eu consigo tá pegando TP, Fragmento Futon, DNA Ryuga e bastante Giga Chakra. Se eu não me engano, é com o Giga Chakra que eu consigo evoluir o meu modo. Vou até fazer aqui uma Crafting Table, só pra ver como evolui aqui o meu modo. E se liga, galera, o tanto de modos que tem nessa Naruto Jedi, cara. Olha isso, mano. Mas beleza, pra evoluir o meu modo, é realmente com o Giga Chakra. Então até que é fácil, galera. Mas eu já vou aproveitar aqui, galera, e vou tentar evoluir aqui o meu modo, ó. Evoluir pro nível 2. E no nível 2, me dá 2 de força, tá? É uma melhora até que razoável. Mas eu acho que eu consigo evoluir mais uma vez pro nível 3. E o nível 3 me dá 3 de força, isso é óbvio. Agora a minha dúvida é se eu consigo tá evoluindo pro nível 4. Vamos ver... Consigo tá evoluindo pro nível 4, galera. Consegui aqui, ó, o 100% da areia de ferro. E olha que sensacional, cara. Já me dá força 4, isso daqui já melhora muito. E eu tô aqui nessa vida NPC, rapaziada, porque, mano, normalmente na vida NPC, chega... Tipo, começa a nascer bastante mobs de clã. E é esses mobs de clã justamente que eu quero tá derrotando. Porque, tipo, eles são muito úteis pelo fato de serem em King King Kai's, né, galera? Como é clã, eles podem ter em King King Kai. E, ó, como vocês tão vendo aqui, ó, realmente nasce bastante aqui na vida NPC, galera. E aí? O que que você quer, família? Deixa eu ver seu modo, deixa eu ver seu modo. Qual é? Quem quer ver meu modo, mano? Ah, eu queria saber. Você já tá vendo o meu? Zumak. Ah, você é Zumak, mas é nível 1 ou tá como? Nível 1 primeiro. Ah, entendi, mano. Eu tô com a areia de ferro, cara. Olha aqui, ó, da hora, né? Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Qual o seu time? Meu time, mano? É. Eu não sei. Se você falar qual é o seu, eu falo qual é o meu, mano. Mano, mas... Bom, pode ser de quanto ao mesmo tempo? Não. Você fala primeiro. Você me perguntou, então você tem que responder primeiro. Ah, eu vou responder primeiro. É, de qualquer jeito você vai saber qual é o meu time, cara. Mas é melhor que eu falar antes. Por quê? Qual vai ser diferente eu falar antes ou depois? E é justo a gente falar ao mesmo tempo. Cara, você tá viajando, mano. Você tá... Se você não for do meu time, eu vou ficar sabendo. E se você for, eu vou ficar sabendo também. E você que... Tá bom, vai. Eu falo e depois você fala, então. Entendi, entendi. Pode ser. Ah, você é do time vermelho? É, eu sou do time vermelho. Cara... E você? Eu sou rival, mano. Eu sou do time verde, velho. Pra quem não sabe, tem dois times aqui no nosso servidor de Naruto. O time verde e o time vermelho. E quando eu tirei lá no ejetor, eu peguei o time verde. E você não tá falando assim, Chris, mas pra que servem esses times? Lembra que também tinha uma cúpula? Então, dentro dessa cúpula, tem PVPs. E a cada três episódios, o time que tiver mais pontos, vai ganhar algum item ou algum boss ou alguma coisa. Mas vai ganhar um prêmio. A cada três episódios, o time que tiver mais pontos, ganha esse bônus. E pra conseguir esses pontos, galera, é com PVP, mano. Cada kill é um ponto. E olha só onde eu encontrei o Ryuga, galera. Perto de uma estrutura aqui, mano, bem esquisita. Eu nunca vi essa estrutura na minha vida. Será que tem algum item, mano? Não, tipo, item tem, né? Porque tem baú. Mas será que tem, tipo, coisas boas aqui nessa estrutura, cara? Vamos ver. Nossa, não tem nada, mano. Será que alguém já veio aqui, galera? Deixa eu ver. Nossa, não tem nada, cara. Pelo menos tem o Ryuga, né? Então, de mãos vazias, eu não vou sair. Até porque o último Ryuga que eu precisava, eu acabei de pegar. Eu acho, né? Talvez não. Vai faltar mais um, galera. Vai faltar mais um Ryuga. Ah, cara, que tristeza, velho. Deixou de ser tristeza, galera. Porque eu encontrei aqui o último Ryuga. Mas uma coisa que tá intrigante, mano, é que olha o tanto de Boruto que tá aqui, cara. Mano, olha isso, ó. Tem um Boruto. Nossa, tem um monte de Boruto, cara. Tem muitos Borutos por aqui. E pelo que eu tô vendo, o Boruto, então, não é um spawn raro, cara. Mas ele deve ser muito forte. Então, nem vou enfrentar ele agora. Até porque eu peguei esses DNAs de Ryuga, galera, pra tá fazendo alguns modos. E eu acho que eu não vou conseguir fazer os modos, não. Porque eu preciso de Chakra normal. Esse Chakra normal, cara, eu consigo ou com Genin, ou é, no Genin, Rank B, eles não vão dropar não, tá, galera? No Genin, Rank B, não vai dropar nunca, mano. No Genin, Rank D, talvez droparia. E Genins, né? Genins eu sei que dropa. Ó, mas aqui tem um no Genin. Ah, Rank baixo e não dropou de qualquer jeito. Com Nin. É, galera, eu vou precisar encontrar um Genin, cara. Aqui vai ser Jonin, provavelmente. E o legal da Naruto Jedi é que tem essa, né? Tem tipo Genin, Chunin, Jonin, Luquenin, onde você consegue saber o nível de força do seu adversário. E sabendo o nível de força, rapaziada, você até pode saber o drop dele, né? Mas, ó, esse daqui é Genin, ó. Esse daqui é Genin, só que eu acho... Genin D, é o que eu preciso. Boa, perto de um monte de Chunin, galera. É, normalmente esses ninjas, eles sempre andam juntos, tá? E perfeito, derrotei e ele dro... Quê? Hiperchakra? Hiperchakra. Tá, galera, isso daqui foi totalmente novo. Um Genin drop a Hiperchakra, galera. Eu preferiria muito que ele dropasse só o Chacrazinho normal, mas o bom é que aqui pra frente tem bastante Genins. Só que, ó, a maioria dos Genins, galera, é tudo Rank A, mano. Isso daqui eu acho que vai ser Rank A, deixa eu ver esse. Ah, Rank D, achei um Rank D aqui. Será que esses dois que eu bati é Rank D, galera? Nossa, mas aqui já... É, os dois é Rank D. Se fosse Rank A, eu já ia estar sendo derrotado, mano. Os Genins Rank A já é um pouco mais forte. Mas já vou conseguir derrotar mais um aqui, Genin. Perfeito, eu tô com quantos? Ó, galera, eu já tô com... Ó, tô com bastante aqui, cara. Talvez eu já consiga desenrolar alguns modos. Porque com esse daqui eu faço o Chakra assim. E eu consigo fazer quantos? Vamos ver. Consegui fazer oito? Mano, vai faltar pouco, galera. Vai faltar pouco, porque falta só mais um Genin ser derrotado. Por favor. Esse é A, né? Nossa, o A aqui é embaçadíssimo, galera. Ah, e outro A, velho. Tá, eu preciso encontrar um Genin D. Aqui, ó, mais um Genin D. Derrotando só esse daqui eu já vou estar conseguindo fazer, galera, os nove Esbiakugan que eu quero. Eu acho que vocês já sabem o modo que eu quero fazer, galera. Agora já ficou óbvio. Mas fazendo aqui nove Byakugans, galera, se eu juntar todos esses aqui, ó, eu consigo tá fazendo o Byakugan acumulado. E do Byakugan acumulado mais, se eu não me engano, esses Giga Chakra aqui, eu faço o modo do Tensem Gun. Que já é o modo de Otsutsuki. Galera, além dele me dar aqui esse Shakujou do Toneri, que dá muito dano. Ele é um modo que só na fase 1 dele é 5 de força, cara. É muito forte, mano. É muito forte. E ainda, eu posso tá evoluindo esse modo, galera. Olha aqui, ó, vamos ver se eu consigo tá evoluindo ele aqui. Mas pra evoluir ele, ah, já é mais complicado, porque aí precisa simplesmente de Gogodamas. E essas Gogodamas, galera, você tem que derrotar Hagoromo. Fora os Chakra Natural, né? Os Chakra Natural eu consigo derrotando Jiraiya e Itachi, né? Eu precisaria derrotar uns três deles pra conseguir pegar esses Chakra Natural. Mas eu acho que eles até conseguem enfrentar. Quero tá testando aqui o meu modo. E eu acho que seria perfeito eu lutar contra algum Sanin lendário, né? Que aí é um ótimo teste. Normalmente, eles sempre nascem, assim, perto de água. Em uns lugares, assim, meio estranhos ali, ó. Tu falei, ó? Tem ali, ó, um... Nossa, tem um Orochimaru ali. Eu achei que era dois, mas tem só um Orochimaru mesmo. E o bom é se eu já consigo ver se o meu modo é forte, mano. Vamos ver. Ó, ah, galera, não... Esse daqui, mano, eu não sei se dá pra dar ali não, hein? Eu não sei se daria pra dar ali não. Talvez compense mais, galera. Eu tá evoluindo ele, hein? Porque o dano que eu tô tomando aqui, véi, é absurdo, galera. É um dano bem absurdo, mano. Eu acho que esse modo aqui, por enquanto, galera, não vai dar pra dar ali não, mano. Não vai dar pra dar ali. Olha isso, eu já tô ficando com 70 de vida, cara. E minha mão já cansou de tanto bater aqui no Orochimaru, véi. Meu dedo aqui já tá cansado. E o pior é o quê, rapaziada? É que eu precisaria derrotar dois Orochimaru pra tá conseguindo evoluir o meu modo, mano. Não ia ser um, não. Ia ser dois Orochimaru, mas o meu medo não é nem o Orochimaru. O meu medo é o que vem depois do Orochimaru, rapaziada. Ó, já consegui aqui, ó, três chakras natural. Ou seja, se eu derrotar mais um Orochimaru, eu consigo tá ganhando metade dos meus itens pra evoluir. E já tem outro aqui. Só que agora, galera, surgiu um novo desafio, né? Que, no caso, é evoluir o meu modo. Não vai ser nada fácil. Vai ser uma parada bem difícil. E eu já vou aproveitar, galera, depois que eu enfrentar esse Orochimaru aqui, e eu vou tá puxando aqui uma estratégia que talvez me ajude, mano. Vocês vão ver essa estratégia aí. Meu Deus do céu, mano. O Orochimaru tá muito forte, galera. Tá um pouco difícil aqui de tancar esse carinha, mano. Acho que o meu modo não tá tão bom, não. Mas agora eu vou fazer a técnica dos bunda mole, galera. Vocês vão aprender agora com o Crazy 1007 a técnica dos bunda mole. Você vem aqui, coloca dois blocos e bate no mo... Opa, não foge não, fi. Calma aí. Ele tá aqui, né? Ó, bate nele, galera. Que a maioria dos mobs não acerta de dois blocos de altura. Alguns acertam até quatro, né? Mas a partir de quatro você também não consegue acertar, galera. Então, agora eu vou derrotar esse Orochimaru aqui bem rapidinho. Na real não vai ser rapidinho, né? Porque o meu modo não dá muito dano. Mas derrotando o Orochimaru, a gente vai pra fase dois de tá evoluindo o meu modo. Beleza, derrotado. Tenho agora aqui seis chakras natural. E a fase dois vai ser a seguinte, galera. A fase dois, mano. Pra enfrentar o Hagoromo vai ser um pouco delicado. Então eu vou pegar aqui, ó, uma bancada de Outfit. E vou ver quanto tá custando o Outfit, galera. Ó, esse daqui é um dinheiro acumulado. E a durabilidade é imensa. Esse daqui é cinco e a durabilidade é baixa. Pô, galera. Bonsaço, né, mano? Eu vou fazer aqui, então, dinheiro acumulado. Ó, que eu já consigo tá fazendo. E eu vou comprar um desse. E também já vou aproveitar e vou comprar uma bandana da Folha. Eu aceito uma, tá? Cadê você? Você quer uma? Eu quero uma bandana da Folha, mano. Tá aí, mano. De brinde pra você. Ô, deixa eu ver o seu modo? É o meu modo? Dá, dá hora, hein, mano. É, é o karma do Boruto. Ô, combinou comigo, né, mano? Essa roupa e tudo que eu tô, né? Pô, pior que ficou legal você que tem Seigan. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você tem um Shakujiu aí, então você enfrentou o Hagoromo, certo? Sim. Onde você encontrou o Hagoromo, mano? Ah, então ele tá realmente nascendo em floresta, cara? Sim, ele tá nascendo em floresta. Você acha que eu consigo derrotar com o meu modo? Cara, então o seu modo dá. Cinco. Bom, eu derrotei ele com esse modo que eu tô e eu tive dificuldade. Esse modo dá quanto aí? Dá sete de força. Ai, meu Deus. Bom, agora eu vou evoluir meu modo finalmente, crazy, e é isso. É, me deseja sorte aí, mano, que eu tô indo na floresta atrás do Hagoromo, então. Ih, galera, olha ali, olha ali na caverna. Ó, cara, ele não tá literalmente na floresta, mas ele tá perto da floresta, mano. Será que eu consigo tá enfrentando o Hagoromo, velho? Nossa, eu não dou muito dano nele e ele faz eu picar pegando fogo, cara. Nossa, mano. É, galera, pra lutar contra o Hagoromo, mano, vai ter que ser assim. Sempre nessa tela aqui, esse fogo aqui do Hagoromo, mano, é muito chato, cara. A não ser, olha isso. A não ser se eu ficar na água, né? Aí se eu ficar na água eu não tomo muito dano. Ó, ele... Ih, na água eu não tomo muito dano, galera. Nossa, mas pera aí. E o pior é que ele tem bem mais vida que o Orochimaru, galera. Então, olha isso, ó, pra eu derrotar... Além dele ser mais forte no tapa do que o Orochimaru, ele tem muito mais vida que o Orochimaru. Então, lutar contra o Hagoromo vai ser muito mais difícil do que o normal. Mas, pelo menos, eu consigo derrotar ele, cara. Na dificuldade vai, mas eu consigo, mano. Eu vou ter que reequipar meu modo algumas vezes. Beleza, reequipo o modo. Boa, reequipei aqui o modo. Mas até dá pra lutar contra o Hagoromo, mano. Nossa, ele tira muita vida, galera. Ele tira muita vida e quase não toma dano, velho. Olha isso, olha como é lutar contra o Hagoromo, cara. Pra vocês terem uma noção, galera, nesse exato momento, vocês estão vendo o vídeo acelerado do quanto tempo eu demorei pra derrotar o Hagoromo, cara. Foi muito, 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 muito tempo, cara. Meu dedo, pô, não sei como ele aguentou tantas vezes que ele clicou. Mas, pelo menos, eu consegui derrotar o Hagoromo. Que é um baita shinobi, né? Ele não é o deus shinobi à toa. Mano, olha o estado do meu Shakujou, galera. Olha o estado do Shakujou. Mas, pelo menos, eu consegui pegar aqui todos os itens. E tanto que aqui, ó, se eu vim aqui, ó, e tirar o meu Tensengan, eu coloco ele aqui no meio, coloco o chakra natural assim, e aqui eu coloco essas duas Gogodama e está feito o meu Tensengan. Fora que se eu fazer aqui um bastão de chakra, eu consigo estar fazendo o Shakujou do Madara, o Shakujou do Hagoromo e o Shakujou do Obito. Cara, eu vou estar fazendo o do... Mano, o do Madara é louco, né? Mas eu vou estar fazendo o do Hagoromo, galera. Eu vou estar fazendo aqui o do Hagoromo, que eu acho o do Hagoromo muito mais bonitinho do que o do Madara. Eu posso fazer os dois só pra ostentar, galera. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer os dois aqui só pra poder ostentar. E olha o tanto de chakra que eu fiquei. É muito bom derrotar o Hagoromo por conta disso. E fora que eu também acumulei alguns XP's aqui, e usando esses XP's eu fico com 350 de TP. Bom, mas finalmente vamos estar testando aqui o modo que eu fiz, né? O modo tão aguardado. O manto tem Sengan e olha só, galera, força 7. Subiu dois níveis de força, então já é um baita upgrade. Cara, eu acho que com esse modo aqui eu já tô pronto pra ir pro PVP, galera. Sendo bem sincero, já vou me preparar pra ir pra cúpula. Ó, galera, e o Gabs já tá até aqui na cúpula. Eu vou aproveitar e vou falar com ele. Ô, meu parceiro Chifrudo. Chifrudo, não. Mano, já não bastava na vida real. Agora sério que no Minecraft também, velho. Ah, cara, para de me zoar, mano. Você também tem um unicorno. É verdade, eu tenho unicorno... Tem o quê? Unicorno. Beleza, o Gabs. Deixa eu te perguntar uma coisa aí. Se eu revelar o time do Light pra você, você revela qual é o seu time pra mim? Você sabe qual é o time dele? Não sei. Mano, qual é o time você é? Não, eu revelo se você revelar. Ah, velho. Ó, eu revelo os dois. Fala, Crisão. No três, tá bom? No três. Você coloca no bloco, pode ser? Tá, tá, tá. É que eu não tenho o bloco do Light aqui comigo, né? Ah, verdade. Eu quero o seu também. Tá, tá, vai. Um. Não, eu vou falar três você, vai. Tá, vai. Um, dois, três. Eu fui com o delay, né? Eu fui com o delay. Você foi com o delay, mas tudo bem. Tá, 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 tá. O time do Light é vermelho. Você sabe que cada batalha aqui na cúpula é ponto. E o, tipo... Não é o player que ganha, é o time que ganha os pontos, né? É, óbvio, né? A gente é do meu time, pelo que parece, né? É, então, aí tem o bônus. O que você acha de nós dois focar no Light, mano? Cara, eu acho uma ótima. Eu te dou dinheiro, mano. Você é do meu time, eu vou te dar dinheiro. Nem precisa dar dinheiro. Não precisa. Olha lá, olha lá, olha lá. E olha que tá chegando. Vigindo que nada aconteceu. É, o que... O que que soa é isso aí? O que? Oh, eu tenho uma dúvida. Calma aí. Uma dúvida. O PVP vai ser na mão ou vai ser com o Chaco Jô? Aí vai de vocês. Mano... É bom, todo mundo deixa pro Jô, né? Mas é porque... Deixa eu ver o dano. Ver o dano aí, ver o dano aí. Cara, dá pra clicar só, né? Dá o dano aí, Gomes. Não, pode bater. Pode, pode, pode. Você tá aí na mão? É o melhor na mão. É o melhor na mão. Você entendeu, Light? Ter ver pena na Jedi com o Chaco Jô, é só bom depois que a gente tiver, tipo, uns modos muito fortes de vida. É, muito roubado, né? Porque aqui, senão, vai ser dois tapas, mano. Dois, três tapas, velho. Na mãozinha de Kri, então? Pode ser. Na mãozinha de Kri, rapaziada. Ó, quando o Light falar já, já que ele tá fora da arena? Três, dois, um, já. Demorou. Beleza. Pé em marcha, molecote. Nossa. Nossa senhora. Mano, meu Deus, meu Deus. Que absurdo isso aqui. Calma. Aí, Gabs, aí, Gabs. A gente conta agora pra ele, Krizi. A gente conta agora quanto depois, mano. O que foi, Romano Terazo? Eu não tava interessado aqui, ninguém tava batendo aqui. Não, quer dizer, quer ir de novo? A imaginação sua. Imaginação sua. Tá, tá, vai, tá, vai. Tá bom. Tá, tá, vai. Ele, ele... Chacujou? Chacujou. Nossa, então, calma aí, então. Eu nem fui pra luta, Light. Calma aí, Light. Tem que enfrentar também, né, Gabs? Calma aí. Você viu, né, Light? Foi justo. O quê? Tá bom de time. Mano. Mano. Parece o... Mano. O ejetor me deu um time, mano. Pera. Tá falando que você e o Gabs... Não, 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 não. Não, 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 não. Falou, falou. Um ponto pro time verde aí. Pode anotar, Terazo. Atualmente, no nosso servidor de Naruto, eu tenho o modo do Tensem Gun. Só que, recentemente, surgiu uma lojinha bem interessante do nosso servidor, que vende diversos itens, sendo ele de R$1 até R$10.000. E é claro que eu quero estar testando todos esses modos, porque se o modo vale R$10.000, ele deve ser muito bom. E eu quero falar pra vocês também que o servidor está evoluindo cada vez mais. Até porque aqui atrás está a minha casinha, galera. Sim, é uma casinha bem humilde, né? Eu resolvi fazer uma casinha mais humilde, aonde aqui em cima vai ter o cantinho dos inscritos, sim, galera, vai ter o cantinho dos inscritos, como todas as séries. Então, ó, já manda o desenho no meu Instagram que está aparecendo agora, tá? E aqui dentro, galera, é uma casa bem humilde, tá? É uma casa bem humilde mesmo, aonde tem mais baú, né? Que aqui eu estou guardando os de construção, aqui eu estou guardando os chakras. E vai ter esses baús aqui, que é onde eu vou estar guardando, tipo, mais coisas. Mas é mais baús mesmo na minha casa. E tem a minha cama pra tirar o cochilo, né? Até porque o homem não é de ferro. Mas assim, rapaziada, a gente não pode estar evoluindo só na casa. O nosso modo tem que evoluir também. Até porque eu não sei se vocês lembram, galera, mas todos os dias tem PVP. No spawn, galera, onde fica bem ali na frente. Já até consigo ver daqui, galera. Mas aqui no spawn tem essa cúpula aqui, a mini cúpula. E essa mini cúpula aqui, galera, tem PVP todos os dias. E lembrando, o servidor é dividido em dois times. E eu faço parte do time verde. E o time que fizer mais pontos é o grande vencedor. Então todos os dias tem PVP aqui no servidor, tá, galera? Mas eu vou falar sobre outra novidade pra vocês que também chegou no servidor. Eu estou falando aqui na lojinha do nosso mercenário, galera. O lojista mercenário tem uma nova lojinha aqui no servidor. Como vocês podem estar vendo aqui, ó. Uma lojinha bem bonitinha. E eu já estou vendo que ele vende alguns itens, galera. Eu acho que a entrada da loja é aqui. Se o senhor me der licença aqui, ô, lojista mercenário. Opa! Vocês viram, né, galera? Ele até balançou a cabeça mostrando que eu posso entrar aqui na casa dele, né? Na casa não, mas na loja. E aqui na lojinha dele, galera, ó. Ele vende um sharingan de três tumoi por um real. Ele vende aqui o sharingan do Kakashi por cem reais. Um renegan supremo por mil reais. Um sharingan com karma por dez mil reais. E um shakujou encantado por quinze mil reais. Então a lojinha de hoje é uma lojinha especial dos Uchihas. Lembrando que cada dia vai mudar essa lojinha, galera. Então amanhã pode ter biju, pode ter modos aleatórios. Pode ter bastante coisa. Mas o que eu quero estar vendo mesmo é estar testando todos esses modos. Tem até aqui o baú dele pra deixar o dinheiro. Tem arbusto seco, mano. Pô, mano, eu acho que ele não tá vendendo faz um tempinho, né? Mas beleza. Mas aqui na minha mão tem o total de vinte e dois reais. Vinte e dois rios. Ou seja, eu estou bem pobre. Mas, galera, com esses vinte e dois reais aqui, eu já consigo estar comprando o modo de um real. Que, no caso, é esse sharingan que três tumoi. Eu vou colocar ele aqui, mas, obviamente, ele vai ser mais fraco do que eu mantei sem gana. Até porque ele dá três de força. Mas eu quero estar testando todos os modos da lojinha. E, caraca, moleque, ó. Ó o pulão dele. Nossa, esse pulo aqui é bem louco. Mas eu não vou perder dinheiro, não, galera. Eu vou tentar já derrotar alguns mercenários. Ou por quê? Porque derrotando um mercenário, eu consigo pegar dinheiro, né? Espero que eu consiga derrotar aqui alguns mercenários com esse modo que eu... Mercenário ranquear, galera. Aqui que tá o problema. Porque ele... Se bem que ele me tira um de dano, né, galera? Se bem que ele me tira um de dano. Mas eu quero derrotar ele aqui. E vamos lá. Boa. Derrotei ele e peguei mais dinheiro. Nossa, peguei pouquíssimo dinheiro, galera. Mas será que já é o suficiente pra eu fazer cem? Porque pra eu fazer uma nota de cem, eu tenho que juntar todos assim. Ó, consegui fazer uma nota de cem. Eu tenho duas notas de cem reais ao total. Ou seja, aqui na minha mão eu tenho o total de duzentos reais. Como eu vi que esse xaringan aqui não é nada poderoso. Ele é um xaringan bem fraquinho. Eu já não vou perder tempo. Vou vir aqui na nossa lojinha aqui, galera. E vou tá comprando aqui o modo de cem reais. Aí, peguei meu dinheiro. Que no caso é o modo xaringan do Kakashi. Cara, eu não sei. Será que ele é mais forte? Vamos ver. Ele me dá três de ataque também. Mas eu ganho aqui um ataque. E esse ataque se chama Kamui, galera. Dano nulo, mano. Caraca, que da hora, mulher. Oxi, tem um biju atrás de mim aqui. Ô, cidadão, quem é você? Nossa, mano, eu tava ouvindo essa voz. Eu não tava vendo de onde você tava vindo, velho. É, Berti. Nossa, ele tá todo golsmento, cara. O que que fizeram contigo, mano? Ixi, mano. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Calma aí, deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Vai ficar mais agradável. Ah, beleza. Você gostou, né? Eu tô estiloso. Eu tenho duas bandanas, cara. Nossa, mano. Que bandana feia, hein? Mano, eu vou te dar aqui. Esse daqui, ó. Eu vou até te emprestar, porque você não tá botando fé. Mas essa roupa aqui tem a durabilidade imensa. Tipo, eu já lutei contra vários mobs. Olha como ela tá. Eu posso até te dar ela. Rapaz, eu gostei. Nossa, ela ficou muito feita. Fala mal aí, Dato. Me desculpa, mano. Não quero não, né? Você vai me devolver isso aí, mano? Quero não. O azar. Não quero que você... Mas aí, aliado. Chegou aqui no servidor. Não sei quando você chegou. Acho que você já tava aqui antes de eu entrar hoje. Mas, mano, qual time você é, cara? Porque você sabe que todo dia tem PVP ali na cúpula, né? É, então. Eu já fiquei sabendo que você já... E, mano, eu sou do time verde, velho. Nossa. O quê? Eu e o Gabs também é verde, mano. Ué, todo mundo é do time verde? Não, mano. O Terazo é o único membro até então do time vermelho. Mas ainda tem, se eu não me engano, duas cores vermelhas ali, né? Ah, pode falar. Ah, então vai entrar mais gente. É, o servidor tá aberto. Quem quiser entrar, entra aí, tá ligado? E tenta a sorte pra ver o que vai acontecer. Tipo isso. Ô, e eu tô com as armas muito boas, tá? Você tá mesmo? Mas você tá abonado mesmo? Ah, mais ou menos, né? Então passa um dó aí. Dá um dó aí. Dá um rio aí, acumulado. Eu vim procurar a chuca, velho. Ver se tem na loja. Ah, deve... Mano, eu não sei. Mas fala aí com o mercenário aí. Que agora você vai aprender um poder que eu queria estar testando. O Herbert. Kamui. Se você for junto... Se você for junto, a culpa não é minha. É, galera. Estamos no Kamui. O Kamui aqui tem umas roupas da Katsuki, galera. Bem interessante. Aqui também tem a lojinha do Kamui. Onde eu consigo estar comprando um Sharingan. Eu consigo estar comprando... Oh, esse daqui é útil pra estar comprando, tá, galera? Esse daqui é bem útil pra eu ir pro Kamui. Genjutsu, bem legal. Cara, eu acho que eu vou comprar um Genjutsu aqui, galera. Já que eu sou o tio, eu vou estar comprando um Genjutsu aqui, que pode ser interessante. E aqui também vende o traje da Katsuki. Pena que eu não tenho dinheiro pra comprar, senão eu compraria. Oh, oh, aqui vende umas coisas muito... Oh, que isso, galera? Aqui vende umas coisas muito cabulosas, mano. Que da hora, velho. Essa é a lojinha do Kamui. Temos aqui também uma coisa do Hidan. Será que eu consigo ver o que é isso aqui? Pegar essa espada pra mim? Não, não consigo, galera. Bom, eu sei que aqui na frente tem as bijus, né? Tem algumas bijus aqui. E eu vou estar pegando a biju, porque essa daqui eu posso estar levando. Isso é óbvio. Olha aí, eu peguei as nove bijus que ficam aqui no Kamui. Isso daqui vai ser bem bom pra testar a força dos meus modos. E aqui tem uma Gambai que eu não consigo estar pegando, né, galera? Então nem vou tentar pegar. Aqui tem loja de Jutsu. Aqui tem um Suzano do Itachi. E aqui tem a barraquinha do Guru Guru, galera. Olha a barraquinha do Guru Guru. E ele vende simplesmente cachorro quente do Kamui, cara. Isso daqui deve ser muito roubado, mano. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, quando eu tiver mais bonada de dinheiro, galera, eu volto aqui pra lojinha do Kamui. Até porque eu vou voltar pro mundo nosso, né? Vamos voltar aqui pro multiverso da Naruto Jedi. Pô, galera, eu acho que esse Sharingan aqui, meu, é tão ruim. Ele é tão ruim que não me dá nem visão noturna, cara. Além dele ter força 3. Talvez esse meu Sharingan 3 tomou e me dá visão noturna e o do Kakashi não, cara. É, também não dá visão noturna. Eu vou continuar, então, utilizando o do Kakashi só pelo fato de ser mais estiloso. Mas ligamos o sinal de alerta. Porque logo, logo, é hora do PVP e eu não tenho modo forte. É por esse motivo, rapaziada, que eu vou estar... Mano, eu acho que eu não vou estar vacilando, não, velho. Eu já vou estar colocando aqui o meu Tencent Gun mesmo. Só pra pegar visão noturna. E eu vou estar aqui treinando de Tercegan. Nossa, que isso, galera. Meu Deus do céu, que absurdo que eu estou falando. Mas beleza, eu já vou estar aqui com o Tencent Gun farmando, galera, pra estar pegando mais dinheiro, cara. Porque eu preciso de pegar mais dinheiro pra estar testando todos os modos. E os dinheiro eu só consigo derrotando esses Nukelin. Então a minha nova missão vai ser derrotar o máximo de Nukelin possíveis. Ufa, rapaziada, consegui dar uma farmadinha aqui. Eu tô com até que bastante dinheiro. Eu não sei se vai ser o suficiente, galera, pra estar fazendo o que eu quero. Tanto que eu vou até fazer aqui uma crafting... Meu Deus, que dificuldade pra fazer uma crafting table. Que isso, moleque. Mas beleza, fiz aqui uma crafting table. Vou até juntar todos esses meus dinheiros aqui pra ver se eu consigo pelo menos mil reais, ó. Ó, passei de mil. Vamos ver quanto eu vou ter. E eu tenho um total de dois mil. Mano, eu tenho um total de muito dinheiro, galera. Não é só dois mil, não, tá? Eu tenho um total de quase... Mano, eu tenho um total, galera, de quase dois mil reais, cara. Porque se cada nota desse é de cem reais, então vinte delas é dois mil, né? Eu acho que eu vou até derrotar só mais um vendedor aqui. Mais um vendedor, não. Só mais um mercenário que eu encontrar, galera. Pra estar conseguindo já dois mil, mano. Se eu não me engano, esse mercado negro não dropa. Ele dropa! Nossa, eu tava ignorando todos até agora, galera. Ele dropa um monte, ele não dropa pouco. Ele dropa bastante, cara. Pô, que coisa útil, mano. Eu descobri o mundo. Mas, beleza, então. Vou fazer aqui mais duas notas. Tenho dois mil e cem. E agora, meu mano, lojista mercenário. Eu finalmente vou comprar um modo bom na sua loja, cara. Eu quero comprar aqui o Rinegan Supremo, que custa mil reais, velho. Tá, galera. Esse modo custa mil reais. Então ele tem que ser bom. Ó, guardei aqui o dinheiro. Oxi, oxi, tem alguém colocando dinheiro aqui, normal? Ah... Tá evoluindo, hein, parceiro? Mas, beleza. Deixa eu pegar aqui meu modo aqui, ó. Peguei aqui meu modo. Vamos tirar o meu Tensei Gun. E eu acho que agora, finalmente, eu tenho o modo mais forte que o Tensei Gun. Aqui, no caso, é o Rinegan Supremo. Vamos ver. Oito de força. Ele real é mais forte. Eu ganho dois Jutsus aqui, como o Amaterasu e o Controle de Chama. São dois Jutsus. Vou pegar fora essa Kunai aqui, que não é importante mais, né? E ele não me dá a visão noturna, galera. Temos esse mini problema, que ele não me dá a visão noturna. Mas vamos estar testando aqui, ó. Amaterasu. Ah, o Amaterasu deixa os caras pegando fogo. E Controle de Chamas, eu não... Eu vi que é bonito. Eu vi que é bonito. Mas será que eu consigo derrotar o Merma, galera? O Merma nem é boss, né, mano? Oh, dá pra derrotar, hein? Dá pra derrotar com esse meu modo, hein, galera? Que isso? Esse modo tem regeneração? Eu tô ficando maluco? Nossa, galera. Esse modo aqui é apelão demais, véi. Olha aqui. Eu vou derrotar o Merma. Galera, o Merma... Ele é um boss? Caraca, esse modo é muito apelão, rapaziada. Que isso, moleque? Eu tô ficando com tanto item, galera, que eu já vou até... Opa, dinheiro eu não posso soltar no chão, não, né? Dinheiro eu não posso soltar? Mas eu vou aproveitar e vou guardar aqui todas as bijus que eu tenho, galera. Vou estar guardando as bijus aqui nesse baú, porque elas ainda vão ser úteis. Elas vão ser bem necessárias. Porque, pensa comigo, se o modo de mil reais já derrota o Merma, o modo de 10 mil com certeza derrota uma biju. Mas tem uma coisa, galera, que o modo de 10 mil reais não derrota. Eu acho que vocês sabem o que eu estou falando. Estou falando do poder do like de vocês. Se você tá assistindo o vídeo até esse momento e não deixou o like, deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. Eu já tô aqui com o meu modo, né? Que é um Rinnegan Supremo do Sasuke, eu acho. Deixa eu ver. Do Sasuke, ou seja, muito, muito, muito forte. Eu quero tá vendo se eu consigo até combar esse modo aqui, galera. Ó, vamos ver se eu consigo combar esse modo. Porque agora eu tenho dinheiro, né? Vou até aproveitar aqui e vou voltar pro Kamui. Vocês vão entender o que eu tô querendo fazer. Primeiramente, eu vou fazer aqui um Sharinganzinho. Eu acho que eu já consigo fazer direto. Ah, do Kakashi. Será que dá pra combar, galera? Eu vou tentar evoluir esse meu modo, hein? Eu vou tentar evoluir esse meu modo. Porque se a gente combar com o Suzano aqui, ó... Hum, talvez dê jogo, hein, galera? Talvez dê jogo, hein? Vamos ver. Coloquei o Suzano. Ah, o Suzano se equipa aqui, galera. Putz, então não dá pra combar. Eu queria muito que o Suzano aqui passe em outro lugar. Tensei aqui na cabeça que eu conseguiria combar. Mas já que eu não vou combar modo, a gente tem uma missão, né? E era meio óbvio que eu ia tá precisando fazer, né, galera? Que é derrotar o máximo de mercenário pra conseguir muito dinheiro. Até porque a minha meta é comprar um modo de 10 mil reais. Rapaziada, aproveitar que eu acabei de encontrar essa crafting table aqui. Eu vou mostrar pra vocês que falta literalmente só 10 de rio acumulado. Eu tenho um pack e 28. Sendo bem sincero, eu não sou bom com matemática. Então eu não sei se essa é a conta exata do que eu preciso. Mas eu vou aproveitar aqui, ó. E vou juntar tudo, mano. Espero que eu consiga pelo menos 10, galera. Pelo menos... Ai, deu certinho, cara. Mano, pela primeira vez eu acertei uma conta na minha vida, galera. A quantidade que eu tenho é literalmente a que precisava. Na real, acho que tá faltando só um. Nossa, tá faltando um, galera. Tá faltando só um rio acumulado. O problema é que o meu modo, ele não me dá visão noturna, cara. Eu tava querendo evitar a noite, né, tipo, pra não ficar escuro assim, que é muito ruim, né, galera. Só que, infelizmente... Eita, beleza então, né. Mas, infelizmente, eu não consegui esperar o cair da noite não, mano. Na real, cair do sol, sei lá. Nem sei mais o que eu tô falando. Mas eu sei que eu preciso derrotar só mais alguns, cara. Cair desse jeito, eu já vou tá conseguindo comprar o meu modo de 10 mil reais. E que modo difícil, velho. É muito difícil acumular dinheiro na Naruto Jedi, galera. Eu não lembrava que era difícil assim, cara. E olha isso, rapaziada, eu tô correndo aqui só porque eu ia reclamar, acabei de encontrar um na minha frente. Esse aqui era o último, agora eu tenho dinheiro, galera. Agora, quero ver falar que eu não tenho dinheiro, porque eu estou com o dinheiro certinho, moleque. Meu mano lojista, finalmente eu tenho 10 mil reais aqui na mão. Já vou tá guardando aqui todo o dinheiro. E o modo que eu quero é o modo de 10 mil. E meu Deus do céu, olha esse chacujou, galera. É 15 mil, cara, é muita coisa. Mas beleza, então vamos estar aqui colocando o meu modo, que no caso é o Karma, o Sharingan com Karma, o Karma do Sharingan, não sei. Toma, galera. O bom que eu já peguei até visão noturna e eu nem sei os efeitos desse modo aqui, deixa eu ver. Ó, esse modo me dá ataque 11, então é bem forte. Vida 35, regeneração 5, salto 7, defesa 4 e velocidade 8. Ou seja, é o modo muito mais forte. Mas vocês lembram que eu falei que as bijus iam ser muito importantes e iam ter utilidades? Meu Deus do céu, olha o tamanho do chifre desse cara aqui, cara. Olha o tamanho desse chifre, mano. Ah, cara, o que você tá fazendo aqui? Você continua chifrudo? Não fala assim dos meus chifres, cara. Meus chifres são muito deselegantes. Ah, já que você tá falando, né? Mas beleza, meu rei. Lembrando, você é do time verde, né? É, sim, eu tô aqui com o meu bloquinho aqui ainda, cara. Cara, eu tive uma ideia muito boa, velho. Mano, que ideia? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, tá bom, tô indo, cara, me atrapalha ali na introdução do meu modo e vem falar pra me seguir. Foi mal, mano. É que, tipo assim, você tá vendo aqui que tem duas pixel art praticamente... Não, feita, não é nem praticamente, tá ligado? Aham, são dois Herobrines pisando na cabeça do Creeper. Então, eu ia falar pra gente fazer a nossa base aqui e a gente modificar. Em vez de ser dois Herobrines, pode ser eu e você pisando na cabeça do time vermelho. Cara, que ideia genial. O que você achou, mano, dos caras da cabeça do time vermelho? Ah, mas calma aí. Como assim caras na cabeça do time vermelho? Então, é só o Terazo, eu já sei o time do Herbert, velho. Cara, qual aquele time que ele é? Verde também. Eita, rapaz, então ele é do nosso time? Ele é do nosso time, né? Mas, assim, falta mais dois vermelhos, então a gente tem que ficar ligado, tá ligado? Verdade, verdade. Bom, é uma ótima ideia fazer essas construções aqui que você falou, cara. E eu tô vendo aqui que você já fez sua casa, né? É uma casinha humilde, mano. Olha aí, ó. Será que tem item aqui onde roubar? Não, não rouba não, mano. Eu tô pobre do pobre, velho. Nossa, eu não tenho nada, velho. Eu tô pobre do pobre, mano. Não tô falando muito sério, velho. Não tem que ser realmente nada. Ah, então, cara, então eu posso estar morando tudo aqui também? Ah, como você deve, né, mano? É, parceria, velho, velho. Ó a materassa aí pra você aí, ó. Chuva de materassa aí, ó, que você queira usar. E eu quero a materassa. É, galera, o Gabs é do meu time, pra quem não se lembra. Mas deixa eu colocar aqui meu modo de novo, porque eu não quero ficar enxergando no escuro, não, rapaziada. Tem que colocar meu modo de novo. Bom, mas sem mais enrolações, agora que eu já equipei o meu modo, vamos estar testando a força dele. Lembra que eu falei das bijus? Vou pegar aqui uma biju aleatória. Vou pegar aqui a última. Vou estar invocando essa biju aleatória. Vou colocar aqui nesse buraco aqui. E só um Goku. Eu quero ver se o meu modo na mão dá dano, na mão, galera, na mão dá dano, velho. Na mão dá dano. Se eu pegar um Shakujou, moleque, olha aqui, ó. Eu vou até pegar o do Tencent Gun, que é mais fraco ainda. Deixa eu equipar aqui o Tencent Gun. Só pra tá pegando aqui o Shakujou dele. Coloquei meu modo aqui de novo. Vou pegar aqui o Shakujou. Perfeito. E se liga, moleque. Ó, ó, ó o dano. Ó o dano numa biju, galera. Cara, atualmente, com a força que eu tô, eu posso ficar aqui, mano, tirando um PVP de frente com uma biju. E não só tirando um PVP de frente, galera, mas derrotando uma biju sem dificuldades, cara. Então isso significa que esse modo já é muito forte. Bom, pode dizer que eu estou pronto, galera. Estou pronto, então. Vou até guardar aqui meus outros modos, né? Modo de R$1,00. Um modo de R$100,00. Um modo de R$1.000. E vou continuar usando de R$10.000. É, galera. Espero que dessa vez o PVP da cúpula eu saia o vencedor, né? Porque eu tenho o Sharingan com carma. É, galera. Vocês acharam que não iria ter, mas é óbvio que iremos estrear o nosso cantinho dos inscritos, que vai ser em cima aqui da minha casa. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o membro mais antigo do canal, o RLZinBlack. Teremos também o NXCarlosTV. E por último, mas não menos importante, teremos o Hector também. E os três são membros aqui do canal. Quade, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addonpacks e modpacks que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazinho17 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. E a palavra do dia, galera, hoje não vai ser um versículo, mas sim uma citação da Bíblia. A graça nos ensina que Deus ama por causa de quem Deus é, não por causa de quem nós somos. A reflexão é, às vezes a pessoa fica na cabeça, Ah, Jesus me ama menos porque eu faço isso. Ah, Deus me ama mais porque eu faço aquilo. Mas não, galera, independente do que você faça, independente de tudo, todos os seus pecados e de todos os erros que você comete todos os dias, até porque somos humanos e erramos todos os dias, Jesus e Deus sempre vai te amar, de qualquer jeito. Não importa se você peca, não importa o que você faça, não importa suas escolhas. Mas o amor mais verdadeiro e o que não te abandona é o amor de Jesus. Então, essa é a citação de hoje, agora vamos voltar com o vídeo. Ah, então quer dizer que hoje é só nós dois, então, mano? Não, mano, e o Gavis? Então, eu mandei mensagem pra ele, tanto que eu até mandei aqui no chat que eu tava pronto pro PVP e tal, e o Gavis falou que ia demorar 30 minutos, só que assim... Ah, papo reto, eu não tinha visto as mensagens, eu não vi as mensagens dele, eu achei que era tu. Então, vai ser só nós dois? Vai, tem que ser só nós dois, só que eu acho que você ainda não sabe das regras da cúpula, né? Tá, cúpula não sei não. Então, é que não vale espada, é PVP na mão, não vale reequipar modo e fé em marcha, tá ligado? Não, 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 é na mão, PVP na mão. E assim, o Herbert, a gente é do mesmo time, né? Mas tipo, quem somar três pontos, o time que sobra três pontos, ganha item. E como no primeiro PVP o time verde ganhou, o segundo PVP vai ser dois do time verde, então é ponto do time verde, tá ligado? É, faz sentido. A gente não vai sair perdendo em nada, a gente só vai estar testando a força dos nossos modos, já que a gente é time. É, sei lá, assim fica meio sem graça. Você quer, tipo, um de nós valer pro time vermelho só pra dar uma graça, não? Mano, eu faria algo melhor. O quê? Quem perder tem que comprar o Shakujou de 15 mil da loja pro outro. E 15 mil, ele só aceita o dinheiro da Jedi, se for item da Jedi, tá? É sério? É, se for item da Jedi, o lojista ali tá passando serol, mano. Miserável, mano. Mas quanto que é um item em... Quanto que seria 15 mil em Jedi, mano? É, um rio acumulado é 100, tá ligado? Que isso, mano. E você precisaria de um pack e meio, não? Você precisaria de dois packs. Dois packs. Que isso, mano. Nossa, minha conta tava muito mais errada. Mas tá, vai. Tá, boa, beleza, beleza. Ah, e você vai mesmo? É dentro, é dentro. Valendo? É valendo. Tô demorou, valendo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só subir as espadas aqui, senão eu vou te dar hate com espadas. Não faz, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, essa espada aqui é uma sorte que o Shakujou, tá? Nossa, o pior que o seu modo é de cura. Ai, 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 já tô demoroso. Ah, não sei, mano, eu não sei, vambora, eu tô com fome, vambora. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Um, um, um. Nossa, que isso com isso? O quê? Você dá muito dano, velho. Eu tenho 11 de força. Eu também. Nossa, você arranca a metade da vida, doido. Meu Deus. Você arranca a metade da vida. Que isso? Que isso? Nossa. Moleque. Que isso, velho? Cadê você? Nossa, eu vim parar longe pra caramba. Deixa eu recuperar meu bota com cola aí. Tá, calma aí, você tá com a vida cheia, não tá? Tô com a vida cheia. Quantos danos dá esse aqui? Nossa. Nossa. O cara ficou em choque. Nossa. Não, deixa eu te bater também com o meu aqui só pra ver. Tá, pode, pode, pode. Ó, vamos lá. Vê aí. Que isso, velho? Você quer ir um pra testar com isso? Você tá maluco, mano. Eu perco dois tapas. Fiquei com 16 de vida. Não. É, briga de dois tapas, eu acho. Vamos então, vai, valendo. Vai, eu tô até valendo, valendo. Nossa. 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 Eu fiquei com 30 de vida, mano. É briga de dois tapas, mano. Você entendeu por que é proibido na cúpula, mano? Entendi, mano, entendi. Mas da hora, da hora. Não, gostei. Você é, seja bem-vindo ao servidor de Naruto, Herbert. Conheceu a cúpula dos monstros, velho. Tamo junto, mas na próxima eu vou ganhar. Ah, beleza. Quero ver. Você deu sorte que eu não fui com o Zenin? Ah, sorte nada, mano. Eu te avisei da armadura de canalha. Você que não quis usar. Demorou. Agora eu tô com a mais canalha ainda, que eu tenho dois sapins do meu lado. Ah, é verdade, né? Mas beleza, você é o sapo cego e eu não vou fazer o resto da piada. Bom, galera, conseguimos ver que estamos realmente ficando mais forte. O nosso modo já derrotou o Herbert. E tivemos a nossa primeira vitória na Batalha da Cúpula. É, eu acho que as coisas estão começando a andar. Então bora lá, rapaziada, que o desafio de hoje vai ser muito divertido e interessante. Até porque eu vou ter que desenhar o modo e fazer o modo que eu desenhei no Minecraft Naruto Jedi. Cara, isso vai ser incrível. Vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Vocês vão entender. Aqui na Naruto Jedi Multiverso, galera, tem vários e vários modos bem interessantes. Tipo esse Mangenkyou Sharingan do Crazy. Agora vocês vão entender a paradinha. Pra eu fazer o Mangenkyou Sharingan do Crazy, eu vou ter que desenhar ele. Por esse motivo, eu já estou aqui com o aplicativo de desenho e já vou começar aqui o meu desenho maravilhoso. Rapaziada, vamos fazer o Mangenkyou Sharingan do Crazy 1007. Pra começar daquele jeito, né? O Mangenkyou Sharingan do Crazy é vermelho, assim como todos os Mangenkyou Sharingan. Vamos aumentar um pouquinho pra vocês enxergarm melhor. Agora, eu vou tentar fazer aqui um contorno, galera. Um contorninho assim. Aí, desse jeito, pra parecer mais ainda um Sharingan. Eu acho que desse jeito aqui tá perfeito. E agora, eu preciso desenhar uma aranha. Então, eu vou até pegar aqui, ó, o pincel. Eu não sei se o pincel vai ser bom, galera. Mas eu vou tentar fazer aqui com o pincel. Vamos ver se eu consigo fazer com o pincel aqui. Oi, gente! Ah, meu Deus! A gente tá atrapalhando o meu desenho, cara. Ô, mano, você tava desenhando aí, velho. Ô, deixa eu te falar. Comprei esse aqui pra você, mas aparentemente você não quer, né? Não, 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 não. Quero, 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 quero. Ah, tá. Então tá aí, ó. Eu cumpro a minha parte do acordo. Ô, caraca, moleque. Insano, hein? Valeu. Falando nisso, ô, Herbert, eu tenho um favor pra... Nossa, calma aí, que eu não sei falar. Pra pedir pra você, cara. O quê? Pra falar. Ó, hoje, os modos que eu desenhar, eu tenho que fazer. E os modos que os participantes desenhar, eu quero fazer também. Então, tipo, você consegue me mandar um desenho pra eu tá fazendo um modo? Ô, beleza, mano. Eu vou fazer um aqui e eu te mando... Eu vou te mandar aí, eu vou te mandar aí no Discord. Demorou, demorou. Aí o desenho que se fazer, eu vou ir atrás de fazer ele, tá ligado? Demorou, demorou, então, gente. Tá, beleza, galera. Vamos voltar aqui a desenhar a minha aranha. Ih, o pincel não é bom. Então vamos fazer aqui com o lápis. Que pra fazer a aranha, eu preciso fazer isso daqui assim, mais ou menos, ó. Mais assim. E agora eu vou... Na real, eu vou começar da parte maior, galera. Vamos começar aqui da parte maior do corpo da aranha, né? Tem um corpo mais ou menos assim. E agora eu faço a parte menor aqui da aranha desse jeito. E agora eu faço as patas da aranha, né, galera? Ó, vou deixar aqui um pouco mais fino. Vamos fazer primeiro aqui os dentes da aranha. Ó, vamos lá então aqui, ó. Uma pata e outra pata. E agora a gente faz uma pata. Nossa, essa ficou muito grande, velho. Uma pata e outra pata aqui. Aí a gente faz assim a pata, assim a pata. E, ó, e já era. Nossa, moleque! Ficou como? Ficou da hora, hein? Ficou da hora, galera. Tá aprovado ou não tá? Agora que eu já fiz o desenho, eu tenho que tá fazendo esse modo e testar a força dele. Pra fazer esse modo, galera, que no caso é o meu Sharingan, eu preciso de Hiper Chakra, Maldição do Ódio e um Sharingan. Se eu não me engano, os Hiper Chakra eu tenho aqui e o Sharingan eu tenho aqui. Ih, eu não tenho o Sharingan, galera. Eu não tenho o Sharingan. Pô, mas eu posso conseguir o Sharingan, porque eu posso vir aqui, ó, nesse negócio e vir no Spins. E o Spins me dá a chance de vir em Sharingan. Só que eu não sei porquê. Ah, eu tô sem Spins, galera. É verdade, né? Deixa eu reequipar meu modo só pra pegar a visão noturna. Perfeito. E vamos comprar aqui 15 Spins. E agora eu compro aqui os meus modos até vir o Sharingan. Eu tenho que torcer pra ter sorte, galera, porque às vezes a sorte não tá muito do meu lado, não. Ó, quem tá vindo aqui? Porque a sorte não tá nem um pouquinho pro meu lado, meu Deus. Deixa eu guardar esses modos aqui que podem ser úteis em algum momento da minha vida. Veio, veio o Sharingan. Veio o Sharingan, tá ali no chat. O Sharingan tá aqui. Perfeito. Agora o único item que falta é a maldição do ódio. Essa maldição do ódio, galera, ela não tem craft. Ela não tem craft. Mas tem duas formas de conseguir ela. A primeira é derrotando um lobinho. Mas eu não vou derrotar um lobo. E a segunda é derrotando um Itachi Ero Tensei. O que eu vou fazer é essa daí, galera. Porque o Itachi Ero Tensei nasce bastante. E normalmente eles costumam nascer em meio que uns biomas assim de play com árvore. Ele é bem comum, galera. Eu não vou falar que ele é tão, tão, tão comum. Mas você consegue achar uns Itachi Ero Tensei por aqui. Eu acho que eu já tô vendo um ali na frente, ó. Foi o que eu falei, galera. Ele é bem tranquilo de mim. Vou até usar aqui o meu Shakujou com pilhagem. E toma. Vamos derrotar aqui o Itachi. Ele é forte, tá, galera? Ele é um boss muito, muito forte. Então eu só vou dar o último tapa dele com a pilhagem. Pera lá. Ó, vou bater aqui com esse Shakujou que é mais forte. É o último tapa e eu bato com a pilhagem, galera. Que aí desse jeito eu não vou tá gastando o meu melhor Shakujou, não. Nem aqui agora. Toma e pega aqui as maldições do ódio. Eu peguei 16 e diversos meio Sharingan, né, galera? Mas eu não vou tá usando esse Sharingan do Kakashi, não. Vou tá pegando só um aqui mesmo. Se eu precisar de mais, depois eu uso. E agora, colocando o Zipper Chakra aqui, um Sharingan no meio. E utilizando duas maldições do ódio, eu crio o Sharingan do Crazy. E agora eu quero tá vendo os efeitos do Sharingan do Crazy, galera. Vamos ver. E toma. Força 5. Não é um modo tão forte. Eu tava com um modo mais forte ainda. Mas agora eu tenho esses olhos muito lindos do Homem-Aranha. Igual a minha camiseta, né, galera? Mas mais lindo que isso é o seu like. Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube manda o vídeo pra mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. E temos uma notícia muito boa, galera. Muito boa mesmo. Porque o Ebert The Game mandou o desenho dele. Que é esse desenho que tá aí na tela. E o desenho do Ebert é um Susanoo do Mewtwo, cara. Que loucura. Tá, eu quero ver como se faz aqui o Susanoo do Mewtwo. Mas se eu não me engano, deve ser muito difícil, ó. Susanoo do Mewtwo. Eu preciso de um Barinhon do Mewtwo e Maldição do Ódio e Chakra Reverso. Meu Deus, como eu consigo aqui o Barinhon do Mewtwo, cara? Na real, preciso do Bar... É, acabei. Pra fazer o Barinhon do Mewtwo? Ah, é um Barinhon de Shukaku. Não é tão difícil não, galera. Aqui eu tenho todas as bijus. E eu posso tá invocando o Shukaku aqui. Será que eu vou ter sorte de ser a primeira? Não, veio o Gilk. Depois eu derroto todas essas bijus, tá, galera? Mas aqui vai vir Shukaku, perfeito. E ainda mais com esse meu Shakujou de pilhagem. Tá, eu vou tentar derrotar o Shukaku, galera. Utilizando o modo do Crazy. Eu não sei se vai ser, se vai dar, porque é uma biju. Ah, mas dá, dá. Dá pra derrotar, galera. Dá pra derrotar aqui. Ele tira 10 de dano meu, mas dá pra derrotar, cara. Ó, agora vem aqui e reequipa o meu modo. Ah, dá pra derrotar tranquilamente, galera. Dá pra derrotar tranquilamente o Shukaku usando o modo do Crazy, mano. Seria mais rápido se eu usasse o outro modo? Seria, mas eu vou usar o modo do Crazy mesmo. Até porque eu quero estar testando a força dele. Vamos lá, desci e toma. Beleza, vamos bater, vamos bater, vamos bater, vamos bater. Tá, galera, ele tá quase sendo derrotado. Eu vou reequipar o modo só mais uma vez. Agora é só dar aqui mais dois tapas com esse daqui. E vamos começar a bater com esse meu Shakujou. E derrotei o Shukaku, moleque. E o Shukaku, o que o Shukaku me deu aqui? Meu Deus do céu. O Shukaku me deu vários mantos de Shukaku e chakra de biju, cara. Perfeito. Se eu não me engano, pra evoluir é assim, tá, galera? Se eu não me engano, vamos ver. Ih, não é assim, mano. Caraca, vamos lá. Barion. Vamos ver como faz o barion do Shukaku. Hum, Ultra Chakra se precisa, galera. Vamos ver como faz o Ultra Chakra. Ultra Chakra se faz com chakra natural e giga chakra. Eu acho que eu não tenho chakra natural. É, eu não tenho chakra natural. Mas pra conseguir esse chakra natural, galera, é muito e muito fácil mesmo. Porque você consegue chakra natural derrotando Orochimaru e Itachi. E falando nisso, eu vou aproveitar que ele tem um novo humilhante aqui, mano. Um novo humilhante aqui, cara. Deixa eu ver. Ô, Shukaku. Aê. Bonito seus olhos, hein, mano. Você gostou? É meu modo inicial, cara. É sério? Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pegou o seu time? É, peguei. Qual time você é? Mano, quais cores tem? Tem verde e vermelho. Ah, eu sou do azul. Mano, se você falar o seu time, eu falo o time de todo mundo pra você. De todos. Mano, eu vou pegar aqui, ó. Ah, vermelho. Você quer saber o time de quem? Teu. O meu? É. Tá bom, eu sou justo, mano. Eu sou verde. Você é verde? Eu sou. Então a gente é rival, é. É, a gente é rival, mas eu posso te pedir um favor e eu te pago por esse favor, já que a gente é rival, mano. O que você quiser eu te dou. É assim, eu tô fazendo o desafio que o que os meus amigos desenham eu tenho que tá fazendo. Então, tipo, você faz um desenho aqui de algum modo pra eu fazer? Mano, eu até desenho, mas você tem chakra normal? Chakra normal? Uhum. Putz, mano, eu acho que eu vou ter só lá na minha casa, mas eu tenho aqui. Eu posso te dar 57 giga chakra, se você quiser. Não, eu não quero isso aí, eu tenho um monte, tá? Ah, mas tranquilo, eu desenho pra você, cara. Demorou, qualquer coisa você pode pegar lá na minha casa. Na real, você não vai pegar na minha casa, não. Você é meu inimigo, sai fora, tio. Tá, vamos então em busca aqui do meu Orochimaru e já achei o Orochimaru ali na frente. E bom, dessa vez eu vou estar utilizando esse modo aqui, galera, por conta da visão noturna, tá? Vamos ver aqui o dano que eu dou no Orochimaru. Tá, eu sei que normalmente o Orochimaru, ele já me dropa 3 chakra natural. Eu quero ver com a pilhagem o quanto ele vai dropar, mano. Tá, vamos lá, já vamos bater aqui. Toma, toma e vamos ver. Uh, 13! Boa demais, cara. Cara, que isso, mano? Foi um baita avanço, galera, um baita avanço, mas eu preciso encontrar pelo menos mais dois Orochimaru ou pelo menos os Jiraiya, né? Que é Jiraiya e Orochimaru que dropa. São sanis lendários que dão chakra natural, mas beleza. Galera, eu tava procurando Orochimaru e Jiraiya e eu encontrei algo muito útil, que no caso é esse daqui. Só que pra eu pegar isso, eu vou ter que limpar o meu inventário, mano. Pelo menos limpar aqui bastante o meu inventário que vocês vão entender o que que essa paradinha faz. Cara, só que eu não sei o que eu posso estar limpando aqui, mano. Acho que desse jeito aqui tá bom, mas ó, batendo aqui nesse pergaminho, eu pego todas as bijus, ou seja, eu tenho o spawn de todas as bijus. Só que de verdade mesmo, eu não sei o que eu posso estar soltando aqui, galera, no chão, cara. Eu tenho... Eu tenho tudo item bom, velho. Ih, complicou, cara. Eu acho que eu vou dropar esse giga chakra aqui só pra levar isso. Perfeito? Tô levando todas as bijus. E só falta estar encontrando só mais um Orochimaru ou só mais um Jiraiya. Eu acho que encontrei o Orochimaru ali na frente. E ó, outro desse. Caraca, mano. Vindo bastante biju. E não é o Orochimaru não, galera. Confundi. E eu encontrei o Jiraiya, e o Jiraiya, se eu não me engano, ele dropa mais do que o Orochimaru, até porque ele é mais forte, galera. Ó como ele aguenta muitos taps e tira muita vida. Então talvez o drop dele seja até melhor. Mais um tap aqui. Vamos lá, pilhagem e pei. Vamos ver. É, o drop... Eu não sei se o drop dele é melhor ou não, mas se eu tô com 38, eu acho que é o suficiente. Vou voltar pra minha casa. Agora é só fazer ultra chakra, não vai ser o necessário, galera. Eu preciso demais, velho. Meu Deus do céu. E eu só consigo fazer quatro ultra chakra, galera. Ou seja, falta mais quatro, velho. Ah, mano. Opa, e aí, meu mano crazy? Oxe, o que você tá fazendo aqui na minha casa, meu mano? E aí, meu mano? Rapaz, como é que você tá? Cara, eu tô mais ou menos, né? Eu queria ultra chakra, só que eu não tô conseguindo achar muito Jiraiya, não, velho. E nem Orochimaru. Você não tem pra me vender, não? Cara, pra vender eu tenho... Não, é chakra natural, no caso. Chakra natural. Eu tenho chakra natural. Quantos? Um. Um? É. Mas antes, eu não vim aqui pra isso, crazy. Você veio pra quê, mano? Tipo assim, você tá ligado que tem uma lojinha, né? Sim. Do servidor. Lá na frente. Nessa lojinha, a gente precisa de dinheiro pra comprar os itens, né? Sim. E eu tenho algumas missões que eu passei pra conseguir esse dinheiro. E uma delas... Opa! Vou fazer isso aqui, crazy. Oxi! Que isso? Ah, que cara otário, mano. O cara veio na minha casa pra me derrotar, velho. Que isso, mano? Agora eu posso retirar o meu dinheiro com... Que retirar? Vai embora daqui, tio. Você acha que eu não vou atrás de você, não, malandro? Valeu, crazy. Você viu que malandro, velho? Mano, que isso, velho. Ao vivo, mano. Eu tenho testemunha, crazy. Ao vivo, ao vivo. Você viu esse cara aí, velho? Mano, o cara surge, hein? Nossa, se você não envolvia com esse cara aí, não, velho. Volta, vai ter... Eu vou me vingar dele. Só que pra me vingar, eu preciso de chakra natural. Você não tem pra me vender, não, Herbert? Pô, pior que eu não tenho, não, hein, velho. Mas tem o Orochimara atrás de você ali, ó. Mas eu queria te pedir... Eu queria te pedir um favor também, hein? Pode pedir. Tá ligado aquele chacujô que eu comprei pra você agora há pouco? Sim. Consegui me prestar ele rapidinho, não? Cara, deixa eu... É que eu preciso de muito chakra natural. Não, é literalmente pra uma coisa. É, tá até aqui do lado. Aqui, ó. Deixa eu te devolver ali agora. Você precisa... Você é do meu time. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas eu preciso de muita, velho. Eu tenho 14. Nossa, mano. Dropa umas 8 aí, velho. Você prefere derrotar ou posso te dropar mesmo? Não, pode dropar. Não, pode dropar. É porque eu não sei onde tá, mas o cara... Ele tá aqui agora, velho. Ah, não, ele tá aqui. Ah, não, quer ver? Deixa eu ver quantos que vai dar. Só pra mim ter certeza. Ele dropa 18, se eu não me engano. Ah, pô. Ah, não. Então, eu prefiro matar ele. Derrota ele aí, derrota ele aí. Nossa, ô, mas esse treco aqui é bom. Eu vou comprar um pra mim, velho. Você tá maluco. Pô, você tá gastando tudo, porque você não bate com o mais forte e só dá o último tapa com ele, velho. Não é gastando, bicho. Valeu, velho, valeu. Valeu. É eu que agradeço, né? Combinado. É, não é nada, não. É tudo nosso. Nós é time verde, mano. Vamos amassar esses caras do time vermelho que são todos sujos. E como eu já tava sendo visado e atacado pelo time rival, eu precisava conseguir muito rápido os chakras natural. Galera, eu consegui um pack e 12 desses chakras natural. E olha meu inventário como ficou, cara. Tá um absurdo. Mas beleza. Eu acho que agora eu vou conseguir estar fazendo aqui o meu modo. Até porque eu já consigo fazer bastante outra chakra. Eu preciso de quatro. Perfeito. E agora... Calma aí. Eu coloco aqui o manto do Shukaku e rodeando com os outra chakra, eu faço o barinhão do Shukaku. E pra fazer o do Mewtwo, eu preciso de chakra reverso. Que é só derrotando os Usmerma, galera. Os Memma, pra quem não sabe, é do filme lá do Naruto. Alguma coisa que eu não lembro. Desculpa, é roar de ter Naruto. Mas como eu falei, galera, é muito tranquilo encontrar eles. E eu já vi vários deles ali na vila, né? Ele é forte, eu não vou mentir. O Memma é muito forte. Mas eu acho que derrotando só um, eu vou ter o que eu consigo, né? Ou derrotando dois, pelo menos, por conta da minha pilhagem. Aí, ó. Aqui na frente. Esse aqui, ó. Memma. E vamos ver. Ó, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte, mano. Até porque ele tem a mesma força que o Naruto, praticamente. Porque ele também é de Inchuriki da Kurama. Ó, mas beleza. Tô conseguindo aqui derrotar ele. Ele cansou de me bater um pouco. Até porque ele tirou muita vida minha. Tá. Batei aqui. Agora é pilhagem. Agora é pilhagem. E derrotei ele. E vamos pegar os chakra. Tá. Ele me dropa onze chakra reverso. Então, eu preciso derrotar três dele, galera. Mais dois, no caso, né? Mais dois, eu já consigo. Dois mil anos depois. Rapaziada. Esse daqui, espero eu que seja o último Merman que eu preciso derrotar nesse vídeo, cara. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais derrotar esse personagem, velho. Eu acho que eu já derrotei uns trinta dele, cara. Meu chacujou normal já tá até acabando, galera. De tanto que eu derrotei esse bicho aqui. Mas beleza. Vamos bater aqui com o de pilhagem. Perfeito. Agora eu vou ter tudo, galera. Agora eu tenho tudo. Fazendo mais um aqui desse chakra aqui. Eu acho que é o controlado. Eu consigo tá fazendo o Suzano O do Mewtwo. Cara, esse modo aqui tem que ser muito forte, mano. Que é o modo mais difícil que eu já fiz até agora. Vamos ver. Força dezesseis. Que isso, molecote? Que isso, molecote? Nossa senhora, cara. E além de eu ter feito o meu modo, eu recebi uma notícia boa. Porque o Rajinx entregou o desenho dele. E é um Karma com Tensengan. Tá, deixa eu ver aqui como se faz o Karma com Tensengan, galera. Que é o desenho que o Rajinx fez. É um... Ah, precisa de um Karma Boruto, um Tensengan e chakra natural. Eu acho que o Tensengan aqui eu já tenho o manto. Perfeito. Talvez aqui eu tenha chakra natural. E agora só falta o Karma. E pra eu conseguir o Karma... Mano, eu tinha visto alguém ali... Ah, é o Rajinx. Beleza. Tá, mas pra eu conseguir agora o Karma do Boruto, galera, eu preciso simplesmente só derrotar um Boruto. O bom é que o Boruto ele spawna até que bastante, galera. Eu tinha visto alguns Borutos por aqui. Se eu não me engano, ele tava aqui na água ainda nadando, mano. Só falta só porque eu preciso dele, ele meteu marcha, galera. Não duvido dele ter ido embora só porque eu preciso dele, velho. Mas pelo que eu me lembre, não é tão difícil encontrar Boruto, não. Só porque eu falei isso, galera. Eu não tô encontrando o Boruto, cara. Eu vou chorar porque eu não tô encontrando o Boruto. Olha, eu achei Minato, mas não achei Boruto. Achei Boruto? Não, é o Naruto. Caraca, eu tô encontrando todos os loiros, menos o que eu preciso. E só porque é o que eu mais tinha visto. Não tinha visto nenhum Minato até agora. Mas encontrei o Boruto. Aqui na frente, ó. Tá aqui o Boruto. Toma. Ó a força desse meu modo. Falou! Ó, eu consegui aqui o modo de Uzumaki e também o Kar... Ah... Ele me dá o karma upado, ele não me dá o karma simples, galera. Então eu fui atrás da toa de Boruto, velho. E olha o tanto que eu pe... Meu Deus do céu. Meu Jesus. Que isso, velho. A pilhagem aqui com o Boruto é surreal. Olha isso aí, galera. Mas beleza. Eu preciso, então, ir atrás de um Hagoromo. Mas eu sei onde se encontra Hagoromo, galera. Hagoromo nasce em florestas. Galera, tá aparecendo o nome Hagoromo Tsutsuki aqui. Só falta eu encontrar ele. Eu acho que por cima voando vai ser mais fácil de encontrar... Ah, encontrei aqui, ó. O Hagoromo aqui, ó. Beleza, como eu falei, ele sempre nasce em caverna. Caverna não, em floresta. Então vai ser bem tranquilo derrotar ele. Ainda mais com esse meu modo aqui. E toma. Com pilhagem. Cadê? Peguei 17 DNA Tsutsuki. E eu preciso fazer um Jogun. Um Jogun é fácil. Se faz com o Byakugan Tsutsuki, galera. Eu tenho bastante Byakugan aqui. Então vai ser bem fácil fazer esse Byakugan Tsutsuki. Aqui, ó. Tem que fazer esse Byakugan ativado. Aí eu faço o Byakugan Tsutsuki. Agora eu faço aqui o Jogun. Fazendo o Jogun, eu faço o Karma. E juntando o meu Karma com o Tensengan, eu faço o Karma Tensengan. Que é o modo que o Rajinx desenhou. Vamos ver se o modo que o Rajinx desenhou é forte, galera. Até porque é um Karma com o Tensengan. Vamos ver. Toma. Força 13. É aceitável. Aceitável, galera. Só que assim. Temos pendências. Temos pendências. E eu já até sei como resolver as pendências, galera. Galera, aqui temos o Jutsu de Otsutsuki. Ele não é uma arma. Ele é um Jutsu. Vocês já sabem aonde eu quero chegar, né? Eu vou estar desenhando aqui aquele Jutsu Otsutsuki. E se eu não me engano, ele é rosa. E ele faz tipo assim. Na real, eu vou fazer diferente, galera. Eu vou fazer a arma mesmo. E a arma dos Otsutsuki é um machadão. Então eu vou fazer aqui literalmente um machadão mesmo. Que é assim, ó. Vocês vão ver o machado. Aí faz assim. Aí aqui é reto. Assim. E aqui é curvado. Desse jeito. Eu vou refazer, galera. Porque eu fiz muito pequeno. Mas é assim, reto. Aí aqui sobe. Aqui desce. E assim é meio que curvado. Assim. Ô, ficou um machado cabuloso, tá? Aí aqui ele tem vários efeitos brancos. Então é bom pegar aqui a cor branca. E passa assim aqui no meio, ó. Porque tem vários efeitos brancos assim de Otsutsuki, ó. Se liga. Ó, toma. Está feita aqui a minha arma Otsutsuki. Pra fazer essa arma Otsutsuki, eu preciso de ferro e ultra chakra aqui tranquilo. Coisas tranquilos de desconseguir. O ferro eu vou conseguir aqui na vila NPC. Até porque tem casa de ferreiro e também tem Iron Golem. Então se alguém já tiver pego os ferreiros, eu vou ter que infelizmente derrotar o Iron Golem. Que é coisa que eu não quero fazer. Mas como é nada de dar, eu acho que ninguém vem aqui no ferreiro não, galera, pegar ferro, né? É, vieram. Só porque eu falei. Mas deixaram lá, amigo. Mas eu posso derrotar o Iron Golem aqui com pilhagem. Eu já pego ferro. Mas se bem que está faltando um ferro, galera. Está faltando um ferro, cara. Mas eu posso conseguir ferro nessas casas aqui, né? Isso eu tenho certeza. Nessas casas aqui, galera, sempre tem ferro, cara. O único problema é quando eu estou achando a entrada da casa, né? Achei. Boa. Ah, por favor. Tenha ferro aqui, cara. Tá, nessas duas aqui não tem. Nessa entrada será que vai ter? É, não tem nada aqui, não. O bom é que eu vou em busca de ferro ao mesmo tempo que eu estou indo em busca de Jiraiya e Orochimaru, né? Eu acho que derrotando só dois eu já consigo estar fazendo essa arma do Tsutsuki. No caso, é um Jutsu, né, galera? Se não valer, eu paro de usar. Tá, pelo menos aqui dentro dessa dungeon, galera, é certeza que vai ter ferro. Opa. Opa. Eita. Eu esqueci que o Jiraiya é forte, galera. Achei que eu já ia derrotar ele de primeirão num tapa, mas eu esqueci que o Jiraiya é forte ali. Logo ali tem o Orochimaru, hein? Peguei chakra aqui natural. E já vamos pegar aqui o Orochimaru também, ó. O Orochimaru ele é mais fraco do que o Jiraiya. Ih, toma. Chakra natural também. E agora aqui eu pego os ferros, galera. Aqui sempre tem ferro, então é só eu subindo que ferro eu vou encontrar. Beleza, cheguei aqui no último andar, só pegar aqui o baúzinho. É, como eu falei, galera, aqui sempre tem itens de ferro, né? Sempre tem ferro nessas dungeons. Ih, perfeito. Cara, já vou aproveitar e eu vou ver se eu consigo fazer aqui mesmo, velho. Tá faltando dois Ultra Chakras. Será que já dá pra fazer os Ultra Chakras? Dá, hein? Um, dois... E desse jeito aqui é feita a minha arma Otsutsuki, galera. Ah, eu tô utilizando esse modo aqui, né? Vamos colocar agora esse e bem. Essa arma Otsutsuki aqui, galera, ela me dá todas as armas do Otsutsuki. Tipo, esse machado, esse martelo, que é muito da hora. O ruim é só a visão, né? E a espadinha. A espadinha é top, galera. Eu não sei qual dá mais dano. Uh, 30 de damage, velho. 30 de damage. Ai, 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 que agora eu vou buscar minha vingança, cara. Agora eu vou buscar minha vingança. Mas antes de ir pro PVP, galera, já estou pronto. Mas não tão pronto, porque teremos o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Carlos Eduardo, que fez o Crazy 1007 no estilo nevou. Além dele estar utilizando um Byakugan muito da hora. Teremos também o desenho do Alisson, que fez o Crazy 1007 segurando uma arma. Eu acho que é o Omnitrix ali no pulso dele. E logo no solzinho, né? Aquele solzão de cria. E não poderemos deixar de fora também o desenho do Roberto Júnior, que fez o Satoru Gojo muito lindo e pediu pra entrar aqui no cantinho dos inscritos da Naruto Jedi. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Teremos também o KawandaXJ6, João Araújo Vasconcelhos e Franciele Almoás, que no caso são membros aqui do canal. E eu sei, galera. Eu sei que vocês estão se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo, e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy17, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Marcos 16, 15. E disse-lhes, Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, a todas as pessoas. Sim, galera, em qualquer oportunidade, é sempre bom pregar o evangelho, e sempre passar os conhecimentos e os ensinamentos de Deus para todas as pessoas. Aí desse jeito, cada um de nós vai ter mais próximo do amor de Deus, e também da nossa salvação. Bom, podemos voltar com o vídeo. E rapaziada, pelo que eu tô vendo, eu fui o último a chegar a isso daí mesmo? É, isso aí mesmo, Crazy. O mais feio por último. Não, não, você... Nossa, e esse modo feioso aí? Tá, não. Não, calma. É o meu modo, mano. É o modo de ombro com o Suzano ou é o... Mano, é Barion do Mewtwo. Calma aí, para de me julgar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Tem eu e o Herbert do time verde, Terazo e... Rajiks do vermelho, certo? Aham. Eu quero um X1 com o Terazo, mano. Por que comigo? O que eu fiz? Não, mas vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim, então. Você tira o seu X1 aí para se vingar, porque eu sei o que aconteceu. Isso, isso. E depois vai um Battle Royale lá, todo mundo dentro da cúpula. Ô, Terazo, coloca seu modo mais forte aí. Você é covardia, tá? Não, não. O Suzano do Mewtwo é muito forte, mano. Você quer ir com espada ou quer ir sem? Ah, vamos sem, né? Não, você foi lá me com espada, eu quero ir os dois. Ah, vai de você, eu vou também. Ok, eu vou começar, então. Vamos lá. 3, 2, 1, já. Tá, beleza. Toma. Ixi, que isso? Volta aí, agora vamos na mão. Volta, vamos na mão. Na espada não vale. Eu acho que tá ferrado, mano. Não, mano, é porque eu tô usando a arma de Otsutsuki, cara. Tá maluco, irmão. Você tá maluco, irmão? Olha o que essa arma faz, ó. Eu posso ter uma foice, no caso, uma lança. Ó, você viu? Não, se ele perder controle, eu taca ele no camu, rapaziada. Não, 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 não. Já tirei, tirei, tirei. Vai no hack? É muito nerd de Jedi, né, velho? Nada disso, mano. Mãozinha de cria agora? Ai, ferrou. Vai, quando você falar, já. Vou com esse mod aqui, bora. Esse é mais fraco. É, não. É mais forte? É mais fraco. Nossa. Ô, esse cara veio me derrotar lá na minha casa, mano. É óbvio que eu ia querer minha vingança, galera. A vingança sempre é plena. Não, o que eu tô vendo aqui é uma injustiça, tá? Por quê? Desumildade pura na cara. Ô, ó o radiclo aqui, mano. Eu tô errando, eu tô errando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mano, foi você que falou pra eu desenhar esse mod aí, mano. Ô, Herbert. Você lutou muito bem, mano. Muito bem, velho. Eu lutei bem? Ah, lutou, cara. Mas nunca mais vai lá na minha casa me atacar do nada, seu boçal. Ué, eu sou a mãe de boçal. Não, não. Você chamou a mãe de boçal, eu vou deixar. Agora a gente vai ter que derrotar ele. Agora a gente vai ter que derrotar ele. Ô, Chris, 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 eu vou te contar. Não fui só que roubou sua casa, não, tá? Eu tenho provas e tenho motivos pra falar que não sou eu. Você roubou minha casa? Não. Porque ele roubou minha casa também. Eu falei que ele me derrotou na minha casa e ele roubou a minha casa também. Me entregou, cara. Olha esse cara, mano. Não, beleza, beleza. Por isso que eu percebi que tinha item faltando lá. Já era, mano. Já era. Mas eu tô pronto. Eu tô pronto, bebida, cupo. Mano, é que se for arma, eu vou usar minha de Otsutsuki, velho. Não, não. Vale não. Não, pode. Não, vale não, vale não, vale não, vale não, vale não. Não, é que... Eu vou deixar com o jogo. Eu vou deixar com o jogo. Então vai, sem arma então, sem arma então. Tá bom, sem arma. Vai. Conta aí alguém de vocês. Tá bom, deixa eu contar. 3, 2, 1, já. Bora, 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 bora. Por que tá vindo os 3 em mim? Ô, Herbert, você é do meu time. Tem 3, eu tô juntando neles. Ah, tá. Neles não, né? Tá gostando de usar eles, porque eu já fui devado, mano. Ô, Roger. Ai. Meu Deus, velho. Tá, agora é o 3. Eu tô com 140 de vida, Herbert. Tô com 192. Ai, beleza. Nossa. Meu modo era muito... Você perde dano? Você toma dano? Você toma dano? Mano, até agora eu não sei. Nossa, mano. Não dá pra enfrentar esse bicho aí, não. Essa treca, essa fusão. Não, o Crazy tava fora demais. Eu não gostei disso, não, velho. Mano, mas foi desafio, velho. Você desenhou uns bichos. Você desenhou uns bichos ruim pra mim. É difícil de fazer e é ruim. Bom, mas assim, eu fui o último a ficar na cúpula, então é mais um ponto pro time verde? Não, é, é. Ô, Crazy. E que foto foi aquela? Você não gostou, não? Alô, meu Deus do céu. Ô, Crazy, sabe por que eu matei? Por quê? Porque eu roubei, né? Porque eu não roubei ninguém, né? Ele se abandonou, mano. Enfim, é porque eu tinha missão, né? E também... Lembra que você se juntou com o Gabi, pra mim, né? Ah, nós era time, mano. É, né? É. Relaxa, Crazy. Ainda vai ter a vingança. Não fiz nada ainda. Você tá me ameaçando, mano? Eu creio. Ainda vai ter a vingança, Crazy. Ainda vai ter a vingança. Vai lá então se vingar, então, seu miserável. Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso servidor de Naruto Jedi. E bom, galera, hoje temos um desafio muito difícil, muito difícil. Porque, assim, a Kurama normal é muito poderosa. Mas e se eu falar pra vocês que existe uma Kurama que é proibida do universo de Naruto? E eu estou falando dessa daqui, rapaziada. A Kurama corrompida. E o meu objetivo de hoje é simplesmente fazer esse barinhon da Kurama corrompida. Porque deve ser um absurdo de forte. Já que o nosso desafio vai ser muito difícil, eu quero estar fazendo um pedido pra vocês, tá? Hoje é meu aniversário. Sim, estou gravando no dia 10 do set. Por isso que é Crazy 2017, né? É uma ironia. Então, será que de presente de aniversário eu consigo o seu like e a sua inscrição? Então, deixa o seu like e inscreva-se no canal que vai ser um baita presente. E também comenta parabéns, Crazy, que eu vou estar deixando um coraçãozinho pra todo mundo, tá? Pra começar a estar fazendo a Kurama corrompida, eu preciso do Manto Corrompido 1. E pra fazer esse Manto Corrompido 1, eu tenho que conseguir esse Manto de Sangue da Kurama. E esse Manto de Sangue da Kurama, eu consigo derrotando ela. Aí vocês vão perguntar, Crazy, como você vai derrotar a Kurama? E essa resposta é fácil. Porque, ó, aqui pelo mapa de Naruto Jedi, fica nascendo vários desses pergaminhos selados. E esses pergaminhos selados me dão diversos pergaminhos aqui, né? Tipo, é, o pergaminho me dá pergaminho, rapaziada. E cada um desses pergaminhos aqui invoca uma biju, ó. Vamos ver, que nem vem aqui o Shukaku. Então é só eu ficar aqui invocando aqui as bijus, que em algum momento vai vir a Kurama. E se não vier a Kurama, galera, essas bijus vai ser muito útil. Opa, finalmente veio. Vamos aqui reequipar o meu modo, né? Porque eu não tô... Meu modo! Ai! Meu modo bugou! Eu perdi meu modo! Galera, eu perdi meu modo! Nossa, meu modo bugou! Galera, eu perdi meu modo, cara. Que tristeza. Quando perde o modo assim, rapaziada? Infelizmente, você vai ter que sacrificar esse modo. Será que vai ser assim mesmo? Vou tentar tirar mais uma vez. Ai, cara. Aí, ó. Perdi aquele meu modo, galera. Nossa, eu perdi o meu modo mais forte. Bom, por esse motivo agora eu tenho que estar fazendo esse modo da Kurama, né? Porque eu perdi o meu modo mais forte. Tá, então já que eu perdi o meu modo mais forte, eu vou colocar o outro modo que virou o meu mais forte no momento. Que no caso é esse Tensei Ganga com Karma. Eu não sei se é o Tensei Ganga com Karma ou o Hine Sharingan. Eu vou estar testando aqui qual desses dois é o meu modo mais forte. Vamos ver aqui, ó. Hine Sharingan me dá força 9. Então eu vou guardar ele aqui. Agora, o meu Tensei Ganga com Karma... Ah, ele me dá força 13. Então ele é mais forte que o Hine Sharingan. Cara, tirando a parte triste, agora eu venho aqui e tenho que derrotar a Kurama. Ela é um pouco forte, mas ela não é tão forte assim, ó. Vou até bater aqui com pilhagem e derrotei a Kurama. E ela consegue me dropar várias coisas que é bem útil. Aqui, como vocês estão vendo, tipo, é literalmente muito útil mesmo. Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu posso até estar guardando aqui esses meus pergaminhos aqui. E eu vou criar aqui um baú só pra manto de chakra de biju. Porque eu uso bastante, mas perfeito. Vou ficar só com um. E agora, rapaziada, eu tenho esse modo aqui que é o modo da Kurama normalzinho. E pra deixar esse modo corrompido aqui, galera, Eu preciso simplesmente de chakra reverso. Que no caso é o Meima, que é o Naruto. Bom, posso dizer que é o Naruto do mal, né? É o Naruto de outro universo. O chakra reverso, galera, eu tenho só poucos. Se eu não me engano, ele tá aqui, ó. Eu tenho apenas três dele. E pra conseguir mais esse chakra, eu tenho que encontrar alguns Meimas, galera. O bom é que ele é um mob muito tranquilo. O mob não, né? Ele é um NPC ou boss muito tranquilo. Que se encontra facilmente pelo mapa. Só que o negativo, rapaziada, é que ele é muito forte, mano. Tipo, ele é bizarro de... Tipo, bem bizarro de forte. E ele é um pouco chato de se derrotar. Sempre tem o ponto positivo e o negativo. O positivo que é fácil de encontrar. O negativo é que ele é forte, né? Só porque eu falei, rapaziada, que ele é fácil de encontrar, mano. Eu não encontrei nenhum, cara. Sempre aqui na vila, eu consigo encontrar pelo menos dois ou três Meima, cara. Só que eu não tô achando esse maluquinho aqui, não, mano. Quando eu achar, vocês vão saber quem é. Na real, vocês já sabem quem é. Porque o editor colocou um gif dele nesse exato momento. Porque o editor é maravilhoso. Encontrei, rapaziada. Esse serzinho aqui é o Meima. E ele é muito forte, ó. Tanto que, ó, ele tira muita vida minha, mano. Por tapa, ele tira dez de vida. Mas o bom é que eu tô forte o suficiente também pra derrotar ele fácil. E ele dropou treze chakras reversos. Cada um deles dropa treze chakras reversos. Eu não sei se pra fazer essa biju corrompida é o normal ou é o reverso. Eu vou fazer esse teste agora. Vamos colocar ela aqui. Coloca em volta e já consegui, ó. Evolui aqui pro modo um. E consigo até evoluir pro modo dois. Ou seja... O quê? Até pro modo três? Caraca, rapaziada. Aqui comigo eu já tenho aqui a Kurama nível três. Que já dá seis de força, cara. E a corrompida. Olha como ela é bem bonita, né? Ou feia. Deixa eu tirar minha roupa aqui só pra vocês verem ela. Olha esse grito, tá? Esse grito é assustador demais, mano. E olha isso, mano. Essa é a Kurama corrompida, cara. Ela é bem da hora mesmo. Tá. Mas agora complica as coisas. Por quê? Porque eu preciso fazer o MK. Eu preciso do manto MK Kurama corrompida 1. Só que assim, galera. Vocês viram que aqui tem vários mantos corrompidos, né? E aqui não tem o craft do MK1. Tem simplesmente só o craft do MK2. Mas você não tá perguntando. Tá, Crazy. Como você faz pra conseguir esse MK2? Cara, a resposta é muito simples. No nosso servidor de Naruto, galera. Você consegue encontrar algumas raids. E eu não sei aonde tá ativa. Mas eu tenho uma raid que é a raid preta. Onde tem as Kurama. E derrotando três Kuramas, eu consigo o manto corrompido dela. Tanto que aqui na ligação comigo, tá quem criou essa Anon. Que foi eu junto com o meu parceiro, o Manjiru Sano. Fala aí, Manjiru. Você tá aí na calma? Fala aí. Fala aí, Crazy. Tá bem, mano? Fala aí. Explica pra rapaziada. Como a gente faz pra conseguir esse MK1, mano? Primeiramente, você tem que andar pelo mapa e procurar raids de três Kuramas, no mínimo. Ah, raids de três Kuramas. Certo. E no caso da configuração do servidor, é as raids pretas, né? Exatamente. Beleza. Então, rapaziada. Temos uma missão. Pra conseguir esse manto que eu quero, preciso derrotar simplesmente três Kuramas de raid. É, galera. Partiu procurar essas raids, né? Porque aqui no nosso servidor tem as raids, mas é muito rara. Então é bem difícil ficar ativa. Mas quando vocês encontrar de longe, galera. O bom que de longe dá pra ver a raid. Galera, eu finalmente encontrei. Aqui na frente, ó. Como vocês estão vendo. É uma raid de rank Kurama. Que é a raid preta e tem o K de Kurama. E como tá preto, é a Kurama corrompida. Então, concluindo essa raid, eu consigo tá pegando o drop da Kurama corrompida. Mas não é fácil. Vai ser algo bem difícil. Beleza. Vou entrar aqui pra essa raid, então. Meu Deus, galera. Cheguei. Estou na raid e as Kuramas já estão aqui. Então, pra eu conseguir, então, eu preciso tá eliminando essas três Kuramas aqui. E, meu Deus do céu, galera. Aqui é muito dano, porque essas Kuramas são Kuramas bosses. Elas são mais fortes do que aquelas dos pergaminhos. E olha o dano que eu tô tomando, cara. Calma. Cara, será que eu consigo derrotar, mano? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentar derrotar pelo menos... Ah, porque a primeira... Minha vida tá ficando baixa. Calma, 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 calma. 40 de vida. Galera, eu não posso perder. Porque se eu for de base, eu não consigo refazer a raid. A raid automaticamente é eliminada. Então, eu tenho que derrotar essas Kuramas sem ir de base. Vamos lá. Nossa, mas eu tenho que derrotar primeiro uma Kurama, que tá com pouca vida. Beleza, derrotei a primeira, galera. Vamos lá. Vamos tentar derrotar aqui a segunda. Vai. Perfeito. Foi a segunda Kurama. E agora é só derrotar aqui a terceira Kurama. Vamos, 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 vamos. Beleza, galera. Derrotei. Oxi. Derrotei a Kurama e fui de base, mano. Que isso. Oxi. E eu ainda voltei pra minha casa, galera. E eu não sei se eu ganhei alguma coisa, não. Ah, olha aqui, ó. MK Kurama Corrompido 1. Ou seja, eu já tenho aqui o MK da Kurama. Se eu escrever Corrompida, a única coisa que falta pra eu fazer é Chakras de Biju. E depois eu vou precisar de mais Chakras de Biju e mais Chakras de Biju. Ou seja, derrotando algumas Bijus, eu já consigo fazer o nosso Barion proibido, o Corrompido. Tá, então eu vou aproveitar. Vocês lembram que eu falei que essas Biju aqui iam ser bem útil? O porquê ia ser bem útil? Porque derrotando aqui essas Bijus aqui, ó. Fica vendo. Vou derrotar já aqui o Shukaku e pego aqui os Chakras dela. Já dropou 7. E agora eu vou derrotar aqui a Choumi. Espero que ela drope mais de 7, até porque ela é uma Biju mais forte que o Shukaku. Vamos ver. E dropou... Opa! Dropou bastante. Dropou bem mais do que 7. E agora eu consigo estar fazendo um MK da Kurama Corrompida. Eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês verem como é bonito. Meu Deus, olha meu inventário, cara. Tá uma bagunça. E beleza, rapaziada. Agora eu vou estar testando aqui, ó. O MK2 já me dá essa mega espada e 8 de força. Isso que é o MK2. Cara, eu tô começando a ficar ansioso, porque eu vou evoluir esse MK2 aqui agora. Porque colocando o MK2 aqui e os Chakras em volta, eu consigo fazer o modo Ricodô da Kurama Corrompida. Será que eu ganho o Shakujou, cara? Deixa eu ver. Toma e ganho o Shakujou. E 10 de força mais regeneração, cara. Meu Deus do céu. Esse modo aqui já é muito forte, galera. Muito forte mesmo. E eu acho que o último modo que falta é o Barion. E pra fazer o Barion, galera, eu preciso derrotar mais Biju. Então eu já vou pegar aqui mais um pergaminho e eu vou estar lutando com essa Kurama aqui mesmo, cara. Eu vou estar lutando aqui com essa Kurama pra estar testando a força. O único problema é que minha vida ainda não regenerou, mas vamos ver. Olha isso. É muito forte, galera. É muito forte, véi. É bem forte. Eu vou derrotar o Sankin aqui até sem vida, cara. Quebrou minha armadura? Não, mas minha armadura tá quase quebrando. Eu vou comer até pra regenerar mais rápido, porque a regeneração tá indo devagar, porque eu tô com fome, galera. Olha aí, ó. Como tá regenerando bem mais rápido agora que eu comi, cara. Mano, o Minecraft tem várias coisinhas assim desse tipo. Mas vamos lá. Calma aí, senão o Sankin... Nossa, o Sankin me deixou com 10 de vida, galera. Ah, eu também não posso vacilar, não, porque o Sankin é uma Biju, né? Pra ver a vida do Sankin. Agora que eu reginerei... Toma! Derrotei o Sankin e consegui mais Chakra de Biju. Ai, galera, eu acho que eu vou conseguir, hein? Eu acho, não? Eu tenho certeza. Porque colocando aqui no meio e rodeando de Chakra de Biju, o meu barinhão corrompido está feito. Cara, eu quero ver muito a força desse modo aqui, ó. Vou até vir aqui onde tá a luz e... Toma, moleque! Deixa eu ver a força dele. Força 16, vida 70, defesa, pressa e velocidade. Ou seja, é muito forte esse modo, cara. É muito forte. E eu quero aproveitar pra estar testando esse modo, porque pelo que eu vi, galera, pelo que eu vi, eu consigo tá invocando aqui o Hidan. Olha aí, ó. Eu consigo tá invocando o Hidan. Será que o Hidan é forte? Eu consigo enfrentar o Hidan? Cara, eu só vou esperar a luz do dia cair, né? Pra lutar contra o Hidan de dia, que eu também não gosto de ficar de noite, não. A luz do dia está caindo, galera. E o sol está nascendo e não estamos na fazendinha. Até porque estamos na Naruto Jedi e vamos derrotar o parceiro Hidan, galera. Será que a gente consegue? Hidan nasceu. Nossa, ó o dano que eu dou nele na mão, galera. Na mão, ó o dano. Ó o Kuchakujou. Nossa! Nossa, galera! Olha a força desse meu modo aqui, velho. Ainda ganhei a foice do Hidan. Cara, esse modo é muito forte, mano. É muito forte. E eu quero ver se o Rajin vai PVP na cúpula. Vou até perguntar pra ele. Temos uma notícia boa. Olha só quem apareceu aqui. Dá um oi aí. Ô, Rajin, que você tá com o barinhão? Então vai ser batalha de barinhões, porque eu tenho o barinhão da Kurama corrompida. A Kurama proibida, mano. Você tá feio, né? Mano, você acha que eu tô feio? Eu tô bonitão? Ó, 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 ó. Não, deixa eu ver. Não, é da hora o barinhão. É muito bonito. Mas eu não acho que eu tô feio, não, mano. Acho que eu tô bonitão também, velho. Você tá horroroso. Só porque você falou isso, você sabe que vai ser mais um ponto pro meu time, né? Mano, eu tô com medo. Por quê? Porque o meu modo não é tão forte, não. Eu achei que ele era mais. Ah, mano, é porque esse daí é o barinhão parte 1, mano. O barinhão mais forte é o barinhão do anime, cara. Que você consegue ir derrotando o boss do Naruto, tá ligado? O barinhão do barinhão. Ah... Mas vamos com esse mesmo aqui. Ah, não tem problema não. Mas assim, meu mano, você quer na mãozinha, né? Na mãozinha de cria? Vamos na mãozinha, então. Melhor de três? Melhor de três, então. Então vai, quando você falar já. Gente, eu tô contando já. Um, dois, três e tu tá bem, mano. Tô, demorou. Nossa, você é forte. Nossa, você é muito forte. Você arranca uma hotbar por tapa. Meu Deus, só isso? Por que só isso? Meu Deus! Ai, caraca, moleque. Ô, mas é da hora esse PVP, hein, Rajiks? Cadê você? Mano, tô aqui no spawn, cadê você? Ah, tô aqui, ó. Nossa, mano. Você é muito forte, mano. Você acha? Você tem quanto de vida ao total? 224, mano. Eu acho que eu tenho um pouquinho a mais. Eu tenho 264, cara. Nossa. Nossa! É forte, né? Mano, pariu. E se trocar? Se você for com essa espada e eu for sem, será que dá PVP? Ou eu vou com uma espada de 14 de dano? Mano, a minha é de 38, velho. Vamos tentar? Vamos tentar? Dá pra ir. Então vai, ó. Valendo. Tá, essa aqui eu perco, hein? Ai, meu Deus. Se eu acertar, porque... Mano, eu... Nossa! Nossa! Por isso que essa Kurama aqui é proibida, Rajiks. Não, não. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver. Tô aqui, ó. Não, não. Não dá. Nossa! Era um também! Nossa! Caraca! Então seu modo também é forte, Rajiks? Não é fraco não, mano. Ah, ele é razoável, pô. Gostei dele. Bom, mas assim, Rajiks, mais um ponto pro time verde. Boa sorte, mano. Corre atrás do prejuízo que tá ficando fio pro seu time, tá? Bom, rapaziada, eu consegui fazer aqui a Kurama proibida e ele é muito forte, cara. Muito, muito forte. Mas agora eu preciso da ajuda de vocês. Comentem os próximos modos pra eu tá fazendo no nosso servidor de Naruto, porque os meus rivais estão ficando cada vez mais poderosos. Sejam mais do que bem-vindos a mais um dia no nosso universo de Naruto Jedi. Na real é um multiverso, né? Porque tem vários modos diferentes. E eu quero falar pra vocês que eu já tô até que ficando forte, porque o modo que eu tô usando é o Barion corrompido, que no caso é a Kurama proibida. E esse meu modo aqui, galera, me dá logo 16 de força. Ou seja, é muito poderoso. Mas e se eu falar pra vocês, galera, que hoje eu quero fazer peripécias? Sim, rapaziada. Hoje eu quero fazer umas coisas que, mano, vocês só vão acreditar quando ver isso, porque vai ser um absurdo. Mas antes do absurdo, eu sei que vocês estão estranhando, né? Que o nosso mundo tá mais bonitinho. Mas, bom, todo mundo sabe que eu sou do time verde, né? Que aqui é o time verde contra o time vermelho. E do time verde eu tenho meu amigo, o Gabs Low. Bom, galera, o Gabs fez a boa, porque ele construiu aqui a minha skin pisando em cima do High Jinx, né? Que era o time vermelho. E eu e ele fez esse muro aqui, onde vocês estão vendo que é o muro da nossa vila, onde a gente vai começar a fazer nossa vila. Na real, já começou, né? Como vocês estão vendo, já tá metade construída. E desse lado aqui, rapaziada, ó. Desse lado aqui, tem a skin do Gabs Low pisando da cabeça do Terazo, que também é do time vermelho. Pra vocês verem como a rivalidade tá em dia. E pelo fato da rivalidade tá em dia, e a cada dia que passa as pessoas ficam mais fortes, eu tenho que evoluir. E vocês vão entender como eu vou fazer toda essa trollagem, galera. Assim, eu quero trollar meus amigos, e vai ser de uma forma incrível. Mas pra trollar meus amigos, galera, tem que ser algo aceitável. Então eu preciso tá fazendo aqui esse Madara aqui, ó. O invocar Madara. E pra eu invocar o Madara, eu tenho que tá fazendo esse Edo Tensei com vários Mokutons. E eu também preciso do pergaminho de invocação. Mas o pergaminho de invocação, eu já tenho aqui ele. A única coisa que falta é o Edo Tensei do Madara e os Mokutons. Bom, pra fazer o Edo Tensei do Madara, eu preciso tá fazendo primeiro o Edo Tensei. Que se faz com várias maldições do ódio. E eu não tenho. Mas eu sei aonde eu posso conseguir. Porque eu tenho esse modo aqui, galera. Simplesmente o Tuzano O do Kakashi. Aonde ele consegue me levar pro Kamui. Mas pra isso tem que ter chakra, né, galera? Sem chakra não dá. Mas agora que eu tenho chakra, eu consigo se teletransportar. Foi o Rajiks! Nossa, o Rajiks tá aqui perto, galera. Nossa, ele tá aqui perto, mano. Ele foi junto também. Aí, estou no Kamui, galera. E aqui no Kamui, tem a lojinha Kamui. E na lojinha do Kamui aqui, ó. Se liga. Eu consigo tá comprando a maldição do ódio. E é muito barato, velho. Tipo, literalmente é muito barato. Olha isso. Vou até comprar mais, ó. Eita. Calma aí que a lojinha aqui mudou de lugar, galera. Vamos lá. Comprei mais um. Perfeito. Eu tenho todas as maldições do ódio que eu preciso. Agora é só eu voltar pra minha casa. E faltou um, galera. Nossa, eu fui até lá. E eu tive a capacidade, galera. De fazer errado. De comprar errado. E juntando todas as maldições do ódio, eu consigo fazer o Edo Tensei. E pra fazer o Edo Tensei do Madara... É sério? Que é tudo isso difícil, galera? Eu decidi três modos Tensei. E o Magnifique Eterno do Madara. Nossa, galera. É, vai ser um pouco difícil, mas nem tanto. Até porque aqui eu tenho bastante chakra, então acho que eu consigo. Mas tem uma coisa, rapazadinha, que é mais fácil do que fazer esse modo. Eu estou falando do like de vocês, galera. Sim, o YouTube atualizou e agora o like é muito importante. Porque deixando seu like, o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas. E assim ajuda o crescimento do canal. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito, você não perde nenhum. Mas beleza, galera. Agora que eu já estou aqui com um pack de chakra, eu já vou aproveitar e vou me teleportar mais uma vez pro Kamui. Por que eu não fui pro Kamui, cara? Ah, eu fui pro Kamui sim, tá explicado. Só dei um lagzinho, tudo bem. Só que dessa vez, rapaziada, eu não vou ser mão de vaca, não. Eu vou vir aqui na lojinha do Kamui mesmo. Eu vou comprar dois sharing... Ih, o sharing eu não vou se comprar, mas não tem problema, não. Eu vou comprar aqui muitas maldições do ódio. Tipo, muito... Eita, prela, calma aí que... Dessa mini bugadinha, né? Mas eu vou comprar bastante, porque eu vou precisar de bastante. Explodiu! Ih, galera, acabou. Que tristeza. Eu vou comprar só aqui um Genjutsu. E comprando um Genjutsu aqui, ó. Vai voltar a vender... Ih, não tá voltando a vender? Ih, não tá voltando a vender não, galera. Eu vou comprar uma bandana só pra ver se volta a vender, né? Se não voltar a vender, eu vou ficar muito magoado, galera. Aí, ó, voltou a vender. Vamos comprar mais. Dois mil anos depois. Aí, finalmente consegui comprar tudo e agora eu posso voltar pro mundo. Poxa, meu Deus do céu, galera. Tá, o mundo tá um absurdo, cara. Tá, mas pra fazer o Edo Tensei do Madara eu preciso de mais três Edo Tensei. Então, vou fazer aqui mais três. Vou guardar nesse baú aqui de baixo, galera, que tá vazio. Vamos guardar aqui o Edo Tensei dele. Agora, pegando o Chakra normal, eu vou aproveitar e vou fazer um Sharingan. Eu já vou fazer dois, que eu acho que eu preciso de dois. Porque pra fazer agora o Mageki ou o Sharingan do Madara, só falta o Hiper Chakra. Mas o Hiper Chakra eu tenho aqui mais de um pack. A única coisa que eu não tenho, rapaziada, é o espaço do meu inventário, né? Porque de resto eu tenho tudo aqui. Mas beleza, eu vou fazer aqui o Mageki ou do Madara. Agora, eu tenho que fazer o Mageki ou do irmão do Madara. Que, no caso, é o do Izuna. E eu consigo fazer o Mageki ou eterno do Madara. Agora, colocando o Mageki ou do Madara aqui e fazendo vários Edo Tensei aqui em volta, eu consigo tá fazendo o Madara Edo Tensei. E pra spawnar o Madara, só tá faltando esses Mokuton. E você consegue esses Mokuton derrotando o Hashirama com o modo Sanin, com o modo Sabe. Vou até colocar o meu modo mais forte aqui, galera. Porque agora eu vou ter que enfrentar um personagem casca grossa, né? Que, no caso, é o Hashirama. Galera, o Hashirama, o Mobi Senju, ele já é raro de nascer. Que nem tem esse daqui aqui na minha frente. Agora, o Hashirama Motosanin, ele é mais raro ainda. Porém, eu já vi alguns Hashirama Motosanin aqui, bem aqui nessa vila, galera. Tanto que eu acho que eu tô vendo um aqui de longe. Será que é ele? Por favor, que seja ele, que seja ele, que seja ele, que seja ele. Calma, calma, calma. Olha pra mim, olha pra mim. Ai, não é, galera. É só um Ninja Senju, cara. Mas aqui, pelo que eu tô vendo aqui nessa vilazinha, é aonde nasce o Senjus e o Hashirama, né? Até porque o Hashirama é um Senju. Então, eu preciso estar encontrando o Hashirama. Por enquanto que eu vou procurando o Hashirama, eu vou aproveitar, rapaziada. E vou estar usando esses TP's aqui. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei um bem ali, galera. Tá, espero que seja ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. É esse maninho aqui que eu tô atrás. Ele tá com pouca vida. Nossa, que achado, galera. Que achado, mano. Eu achei um Hashirama e perdeu pra um tapa, velho. Alguém tinha começado a bater nele e desistiu, mano. Caraca, pô. Sorte pra mim, né? Sorte total pra mim. Até porque pegando meu pergaminho de invocação e colocando o pergaminho aqui, o Madara embaixo e só fazendo aqui com os Mokutons, eu faço o Invocar Madara, galera. Eu tenho que simplesmente derrotar o boss do Madara, cara. É absurdo. É absurdo. Eu vou até pra longe da vila porque eu nem sei o que esse cara aqui pode estar fazendo. Se ele destrói o mapa ou não. Então eu vou pro lugar longe da vila. É, na caverna, galera. Eu posso botar com ele na caverna, né? Acho que na caverna ele não faria nenhum estrago, não, rapaziada. Vou colocar ele aqui na caverna mesmo, aqui embaixo. Tá nascendo muito ninja aqui embaixo. Que isso? Um monte de Boruto, velho. Família Zumaki tá aqui, ó. Naruto, Boruto. Mas beleza. Agora vai vir o Madara. Vem a Madara. Será que ele é forte? Hum, olha a vida dele. Ele é forte. Ele é forte, galera. Ele é forte, mas dá pra derrotar, mano. Dá pra derrotar. Ele me deixou com cento e poucos de vida. Cento e quarenta. Vai, cento e trinta. Já vou bater aqui com o de pilhagem. Sai fora, sai fora. Boa! Derrotei aqui o Madara, galera. Derrotando o Madara. Além de eu ter pego aqui várias... Ban... Qual o nome disso aqui? Gambai? Eu peguei, mano, muitas gambais e também as pernas de Zetsu. Eu consegui esse modo aqui, ó. Que é o Rinnegan Supremo do Madara. Vocês vão entender de onde vai começar a brincadeira. Mas colocando esse modo aqui, ele é o modo que me dá força nove. E você fala, nossa, Crazy, mas o seu modo antigo dava força dezesseis e esse dá força nove. Por que você fez ele? Mas é agora que começa a trollagem, galera. Eu estou aqui na programação da Naruto Jedi. Se eu vier em Fructions e procurando o modo que eu tô, que no caso é o Rinnegan do Madara. Que no caso é esse daqui, ó. Rinnegan Supremo MD. Eu consigo tá mexendo em tudo que ele tem. E o que que eu vou fazer, rapaziada? Aqui na força, eu vou colocar logo força vinte e cinco. Que é uma força absurda do Minecraft. Na resistência, só pra não ter erro, tá, galera? Eu vou colocar resistência cinco, que torna infinito. E na regeneração, eu vou deixar assim, ó. Tudo normal. Desse jeito aqui. E agora dou um salvar. Ah, só esqueci de mudar alguma coisa, tá, galera? Aqui eu tenho que mudar também, tá? Vou colocar vinte e cinco. E na defesa aqui, eu vou colocar defesa seis. Prontinho. Salvei. E, ó, rapaziada. Agora, se eu equipar esse modo aqui, se liga. Força vinte e cinco. Mano, vocês não entenderam o nível dessa força? Que é quando eu chegar nesse bicho aqui, ó. Que é o mamado. Ih, vai tomar só uma pra ficar ligeiro, ó. Ó, 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 ó. Para de correr. Toma, galera. Vocês viram, né, galera? Mano, é um tapa em tudo. Eu quero, ó. Tem aqui um merma, que ele é muito forte. Vai tomar... Ah, o merma não toma um tapa, não, né? Mas, olha isso, galera. É muito forte, cara. É muito e muito forte, cara. Eu vou até fazer esse teste aqui com biju. E vocês estão vendo que eu não perdi nada de vida até agora. Não perdi nada de nada. Ó, vou invocar aqui uma biju. Vem o matatabi, né? O matatabi. Olha isso. Eu não perco nada de vida, galera. Nada de vida. Esse é o absurdo e a peripécia que eu queria fazer. Quem sabe modificado faz tudo o que quiser. Ainda mais que eu sou o host do servidor de Naruto Jedi. Ai, 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 ai. Eu quero só ver, galera. Eu quero só ver o porquê. Porque todos os dias, galera, tem PVP no final do dia aqui na cúpula. Nessa cúpula aqui tem um PVP, né? Para a gente decidir quem está mais forte. O time verde ou o time vermelho. E, cara, com esse mesmo modo aqui, mano, eu não perco nunca, velho. Eu não vou perder nunca. Pode vir um Deus Otsutsuki aqui que eu não vou perder, galera. Tá, já era. Eu tenho o modo mais forte nas minhas mãos. E eu quero estar vendo muito a reação da rapaziada. Então eu vou esperar todo mundo ficar presente para a gente estar tirando o PVP ali naquela cúpula. Mas é claro que antes de ir para o PVP da cúpula, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Nicholas Alexander. Que fez esse narutinho muito bonito. E teremos também o desenho do Luke, que fez o Crazy 1007 pronto para a briga. Galera, hoje só vai ter dois desenhos porque está tendo poucos desenhos no cantinho dos inscritos. Então caso vocês queiram aparecer no cantinho dos inscritos, tem a plaquinha com o nome de vocês, é fácil, tá? Segue aí no Instagram que está aparecendo agora e mande o seu desenho que você vai estar aparecendo no próximo vídeo. Então manda lá o desenho, galera. Por favor, a série de Naruto Jedi está muito legal para ter poucos desenhos. Mas teremos também o Fael, o Anderson Victor JC e o Lipo, que são membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho para mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, Paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho para o Crazy177, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de você estar aparecendo no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Deuteronomônio 1021. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aqueles grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Sim, galera. Todo o seu louvor e toda a sua fé deposita em Deus, pois todo dia vocês vêem um milagre. Só a parte de você levantar, andar, abrir os seus olhos e ter um dia já é um milagre, porque nem todo mundo tem a oportunidade de viver mais um dia. Então você já está vivendo pelo milagre. O Crazy. E aí, meu rei. Já estou pronto, tá? Eu acho que todo mundo está pronto aqui, né? Calma. Ô, Rajinx, você está deixando pelo chão um monte desse naruto barinhão, você sabe, né? Mano, eu já tenho esse aqui, ó. Ah, 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 ah. Ah, beleza. Ô, louco, velho, os caras estão mais fortes aí, eu fiquei com o meu modo de achim. Mentiroso, ele não está com o modo de achim, não. Eu vi também, eu vi ele com o outro modo também, ele é uma mentirizinha. Ah, vocês estão chorando. Ô, hoje vamos fazer assim, eu e o Gabs é do mesmo time, time verde, e o Rajinx é do time vermelho, né? Lindo, lindo, vermelho, vermelho. O time nojento. É, nojento, né? Mas é dois contra um, mas eu quero ser mais justo. Vamos fazer cada um por si ou os dois contra eu? Não, vocês dois contra eu com arma. O Gabs, avisa pra esse cara. Ah, então, mano, eu acho que um tapa eu te derroto, cara. Eu também acho que... Ah, eu também te derroto. Tenta sorte, então. Tenta sorte, então. Vem, 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 vem. Não, mas você bateu, você bateu, você bateu com o Shakujou, não valeu. É verdade, é verdade. Não, ele roubou, ele roubou aqui, o Rajinx. Nossa, cara. Não, mas eu estou batendo, eu estou dando muito pouco dano. Calma, nós na mão, um tapa. Vamos fazer assim, ver os dois contra eu, Rajinx. Se vocês ganharem, ponto pra vocês. O Rajinx, pior que eu acho que ele está armando algo, cara. Não estou, mano. Olha o olho dele, Rajinx. É chato isso aqui, é forte? Esse daqui é o Madara Sola, vocês nunca ouviram falar? Não, não, não sei o que é isso, não. Sai, sai, sai. Vai, tá valendo, tá valendo. Também, também, tá valendo. Tá valendo. Sem Shakujou, né, sem Shakujou. Pode bater de espada em mim, mano. Mano, eu estou batendo com uma arma de 50 de dano, ele não morre, velho. Mano. Amigos, vocês já ouviram o tema o Madara Sola? Eu acho que esse cara está roubando, entendeu? Eu acho que ele está com o modo bugado e eu quero que você coloque o modo normal para vir pvps junto. Não é bugado, não, meu parceirão. Na Madara, Fih. Eu já ouvi falar que o Madara, isso daí para mim é choro, o Madara Sola. É o Madara da Guerra. Eu tenho ele também, então. Não tem, não. Não, eu usei já. Não, ele está roubando, ele está roubando, Rajinx. Eu não estou. Para, Cris, eu não estou mandando, Cris, é imortal. Bom, não, não, é sério. Vai fazer outro modo lá para tirar um pvp junto, pelo menos, cara. Vocês estão chorando. Não, coloca, coloca esse modo aqui, coloca esse modo aqui também. Eu não estou chorando, eu estou falando, sendo justo, né? Coloca o modo que eu te dei, coloca o modo que eu te dei. Isso aqui não é modo, Rajinx. Não, não, esse modo eu não posso. Não, eu te dei antes, aquele lá. Mas assim, amigos, vocês sabem que é o dono dessa Adam, né? Ah, não. É, está na sua frente, mano. É Naruto Jedi, vai então. Ele é o robalhão, ele é o morador lá, entendeu? Ele fica de uma configuração, ele fica de uma configuração. Ah, sim, né? Eu sei modificar Adam, coloca esse modo aí para vocês verem. Esse cara é mentiroso compulsivo. Coloca, tira. E eu não posso colocar, senão eu perco o meu modo. Calma aí. Coloca aí, Rajinx. Caramba, você usou. Eu queria ter usado ele, mano. Mano, eu já volto, eu vou buscar um capacete. Vai lá, vai lá, dropa aí para mim, Rajinx. É imortal, véi. Rapaziada, eu voltei com o meu capacete. Deixa eu desbugar meu modo aqui, perfeito. Então, deixa eu ver esse modo, por favor. Coloca aí, coloca aí esse modo. Cara, não é possível, vamos ver. Ih, não é possível. Mano, como é possível isso aqui? Ele é hacker. Ele é muito ladrão. Ele é muito ladrão. Ele é ladrãozinho, ladrãozinho. Ladrãozinho demais. Olha isso, ele não morre, cara. Ele não morre. Ele não morre, cara. Isso aí é choro, mano. Isso aí é choro. É choro, né? É choro, né? Porque eu estou tomando um de dano. Olha isso, mano. Ai, meus parabéns, amigos. Hoje vocês foram trollados, mano. Tá, vamos lá com o PVP justo, então? Vamos com o PVP justo. Ah, você vai fazer o justo agora, mano? Vou, vou, vou. Estou aqui justo. Até que enfim, né? Até que enfim. Pelo menos eu testo a força de verdade do meu modo aqui, né? Ô, 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 Gabs. Mas você está com o deus Akatsuki. De onde você arrumou esse modo? É, eu comprei com o vendedor. Mas o vendedor está proibido de vender deuses. Mas ele me vendeu esse deus. Ih, Gabs. Não, testa a força aí. Mas você sabe o que acontece, né? Quem compra deus com o vendedor, né? Não, não acontece nada, não. Vamos, vamos, PVP, vamos. Vamos, vamos. Está valendo aí, Radix. Foca nele. Nossa, olha aí. E aí? Ô, Radix, você sabe o que acontece, né? Com quem compra deuses com o vendedor, né? O que acontece? Ele vai banindo. Ele vai banindo. Não pode, mano. Gabi, você é louco, velho. Boa, Gabi. Boa sorte aí pra você voltar pro servidor. Rapaziada, o Gabi foi banido porque ele quebrou uma das regras. Eu trolei eles, mas eu não posso mais continuar usando esse meu modo aqui imortal. Então tem que ir atrás de estar fazendo outros modos mais fortes. Mas, meu Deus do céu, a Naruto Jedi tá absurdo de louco. Atualmente, no nosso servidor de Naruto Jedi, eu tenho o modo da Kurama corrompida. Mas e se eu falar pra vocês que hoje eu quero estar fazendo outro barinhão, só que diferenciado? Sim, galera. Hoje eu vou atrás das bijus elementais. E bom, rapaziada, pra eu estar fazendo esses modos é muito difícil. Mas o bom é que os dois tem craft. Tanto a Kurama de água, quanto a Kurama de fogo. O único problema é que pra eu estar fazendo esses barinhão, eu preciso do barinhão da raposa de nove caudas. E o craft desse barinhão é simplesmente muito difícil. Mas e se eu falar pra vocês que tem uma forma mais fácil, mais fácil, entre aspas, de eu conseguir esse barinhão? Eu tenho que simplesmente conseguir derrotar o Naruto barinhão. Pra derrotar o Naruto barinhão, galera, eu tenho que conseguir fazer o boss do Sasuke de Boruto. Que, no caso, é esse boss aqui. Que se faz com uma invocação, um Rinnegan Supremo do Sasuke e um Magekyou Eterno do Sasuke. Bom, é um pouco difícil conseguir as coisas. Porque eu preciso de um Magekyou Eterno do Sasuke e um Rinnegan. E aí é que tá o problema, galera. Fazer o Rinnegan, cara. Fazer o Rinnegan é muito difícil porque precisa de células do Hashirama. E essas células do Hashirama, se bem que é fácil, galera. É fácil de se fazer, eu preciso de vidro e de resto eu tenho tudo. Até porque olha o tanto de chakra que eu tenho aqui. Então vamos pegar tudo isso daqui que eu vou estar utilizando, né? No caso, eu acho que é isso. Deixa eu até ver se eu tenho aqui mais chakra de evolução. Tenho aqui. E agora eu preciso pegar bastante areia. Ó, o nosso parceiro Gabislou tá fazendo a casinha dele, galera. Coisa boa. Mais melhor que isso vai ser pegar essas areias. E olha o tanto de areia que tem aqui, galera. Então vai ser bem facinho de pegar. Eu vou até reequipar meu modo pra ver se eu consigo pegar com mais facilidade. E olha isso, galera. Assim, mano, esse meu modo que eu tô, ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mas perde um pouco a graça de eu estar sempre jogando com o mesmo modo. É por isso que eu quero testar cada vez mais modos. E agora eu consigo tá deixando aqui as areias esquentando. Bom, por enquanto que vai esquentando as areias, galera. Eu vou aproveitar que aqui eu já tenho um Sharingan do Sasuke, se eu não me engano. Ixi, eu não tenho o Sharingan do Sasuke, galera. Nem Sharingan eu tenho, cara. Caraca, que problemão, velho. O bom que eu tenho muito DNA aqui de Uchiha. Então pra fazer um Sharingan, eu só vou precisar, galera, desses chakras aqui, ó. Esse chakra normal. O problema é que eu tenho poucos dele. E esse chakra normal, eu consigo derrotando genins, galera. Bom, eu sei que aqui na frente sempre tem genin. Talvez um no genin também drope pra mim. Vamos ver se eu vou ter a sorte desse no genin. Não, ele já droppou o Giga. Tá, então a única forma de eu conseguir mesmo vai ser encontrando algum genin, galera. Rapaziada, eu tô encontrando aqui uns genin, mas o problema é que é genin rank A. E eu não sei se o genin rank A ele dropa. Ele não dropa, mano. Eu tenho que encontrar alguns genin mais fracos. Ali na frente tem alguns genins. Espero que algum deles seja o rank D, que é o que eu preciso... O único problema, galera, é que o genin rank D ele é o mais raro, mano. Ele é o mais fraco, mas ao mesmo tempo ele é o mais raro, véi. Ó, aqui na frente tem mais alguns genin. Ó, aqui é rank D, galera, ó. Rank D eu já consigo pegar os chakras que eu quero. Esse aqui é outro rank D. Vamos lá. Maravilha, galera. Maravilha. Peguei todos os chakras aqui que eu queria, ó. Até os nano chakra ele dropa. E perfeito. Agora é só eu fazer aqui um Sharingan. Nossa, olha esse meu inventário. Meu Deus do céu, galera. Tô perdido, véi. Tô perdido. Eu transformo esse Sharingan em Magikyo do Sasuke. Agora eu tenho que fazer mais um Sharingan. Transformo no do Itachi. E agora que eu tenho o do Sasuke e o do Itachi, eu faço o eterno do Sasuke. Agora, galera, eu vou pegar esses vidros aqui e vou transformar ele nisso daqui, ó. Toma. Preciso de 16. E tenho que fazer mais 16. Perfeito. E faço esses frascos aqui de laboratório. Pronto. Fiz todos os frascos e já consigo fazer células de Hashirama, galera. Ó, coisa boa. Fiz aqui 5 células de Hashirama. E pra fazer o Rinnegan, eu acho que só vai estar faltando o do Madara. E é o eterno do Madara. Cara, tranquilo de se fazer. Tranquilo de se fazer, ó. Porque eu já fiz aqui o do Madara. Agora, eu preciso fazer aqui o do Izuna, que é o irmão do Madara. Faço o eterno do Madara. E agora eu tenho o Rinnegan. E agora falta o último item, que é o Sharingan do Sasuke nível 3. Bom, então eu tenho que fazer aqui mais um Sharingan. Faço aqui no do Sasuke. Eu não sei se é o eterno, galera. Sendo bem sincero, eu acho que é o eterno. Então eu tenho que estar fazendo o do Itachi também. Olha, mano, tava quase acabando meus itens. Mas ainda bem que eu consegui fazer tudo, ó. Eu fiz aqui o do Sasuke. E agora eu tenho que fazer esses Chakras de evolução. E vou ter que fazer o do Sasuke nível 2 aqui, galera. Agora só tá faltando o Sasuke nível 3. Só que tá faltando esses Chakras de evolução. E aí é que tá o problema, galera. Nos meus baús, eu não tenho mais nada de Chakra de evolução, ó. Se eu for olhar tudo, não tem nada, cara. Literalmente nada. O Senju normal já é difícil de se encontrar, galera. Agora, o Hashirama no Motosanin, cara, é muito mais difícil que o padrão. Tipo, muito mais difícil. Eu sei que normalmente aqui nessa vila, eu já vi nascendo alguns Senjus, galera. Não vou mentir, mas eu já vi nascendo alguns Senjus. Porém, o Hashirama, mano, ele é bem, mano, ele é bem raro, cara. Ele é um mob muito raro. Mas eu quero ver se eu consigo estar encontrando um aqui. Porque eu não lembro se o Ninja Senju, ele dropa o Chakra de evolução ou se é só o Hashirama, galera. Porque eu sei que é o Hashirama que dropa. Ó, ali na frente tem o Ninja Senju. Eu tenho que torcer pra esse Ninja Senju dropar o Chakra que eu quero. E dropa. Uh, dropa. Menos mal, galera. Menos mal porque esse Ninja Senju, ele é menos raro do que o Hashirama. Só que o Senju já é muito raro, cara. De qualquer jeito, é muito difícil eu conseguir fazer o que eu quero. Mas é daquele jeito, né, galera? Não podemos perder a fé. E o Itachi, que é muito raro, tá aparecendo um monte, né? Quando eu quero o Itachi, não aparece nenhum. Mas quando eu não quero, ele aparece em um monte, né? Beleza, beleza. Nossa, galera. Eu achei um Hashirama, cara. Eu achei que eu nunca ia encontrar esse mob aqui. Mas eu achei esse Hashirama aqui. Ele já é mais forte, ó. Mas ele também dropa muito mais Chakra de evolução. Não, derrotando só um, eu consegui mais de um pack, cara. A diferença é muito grande. E olha isso. Eu não sei nem qual item eu deixo pra trás. Tão bom tá meu inventário. Eu vou deixar esses Giga Chakra, que eu acho que é mais fácil de encontrar. Do que esse Nano e do que esse pequenininho. Mas beleza. Talvez com um pack, galera. Eu vou até fazer aqui uma Crafting Table, só pra ver. Ah, não funciona. Fiz da toa essa Crafting Table, galera. Não funciona. Porque pra eu fazer o Chakra de evolução, eu preciso da Crafting Table científica. E eu tô muito longe da minha casa, cara. Muito longe. Porque, cara, foi difícil de encontrar esse Senju. Foi difícil. Mas beleza. Cheguei aqui em casa. Vou fazer aqui os Chakras de evolução. E consigo fazer o Maguiki Eterno do Sasuke nível 3. Agora, galera. Juntando esses itens aqui. Eu acho que é esses itens. Eu devo até ter feito um Sharingan a mais. Mas se pá, não. O que tá ruim mesmo é só meu inventário. Tá bem difícil de organizar aqui meu inventário. Mas não tem problema, não. Agora eu tenho que fazer o Rinegan Supremo do Sasuke. E juntando. E pra fazer o Sasuke, falta o quê? Pra fazer o Sasuke Boss? Só o Invocação, galera. Ah, então aqui, ó. Vamos pegar aqui meu Invocação. Aqui, ó. Peguei o Invocação. Colocando o Invocação aqui. O Sharingan aqui e o Rinegan Supremo embaixo. Eu faço o Invocar Sasuke de Boruto. Tá, galera. Agora começa a brincadeira. Vocês vão entender. Tá. Eu vou até ir pra longe pra lutar com esse Sasuke. Porque eu sei que ele fica atacando fogo, galera. Isso não é nada legal. Mas beleza. Vamos subir aqui. E pei. Tá aqui o Sasuke e o Tihra. Ele já tá vindo aqui todo doido atacando, galera. Todo doido aqui atacando. Mano, ele é muito forte, velho. Nossa, ele é muito forte. Olha o dano que eu tô tomando, galera. Olha o dano que eu tô tomando. Mano, eu tô com pouca vida já. Eu tô com pouca vida já. Olha isso. Ele vem pra trás que nem doido. Ele vem pra trás que nem doido. Vamos lá. Eu preciso fazer algum modo que regenera, galera. Vamos bater aqui nesse Sasuke. Vai. Pegar ele no combo. Tem que pegar ele no combo. Desse jeito. Sem deixar ele acertar a gente. Sem deixar ele acertar a gente. Vamos. Calma. Bate mais um pouco. Tá. Mais um tapa. Agora uso de pilhagem. Uso de pilhagem. Vai. Derrotei o Sasuke, galera. Esses Naruto Barion aqui, galera. Ai, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque eu tenho que derrotar o Naruto Barion. Cara, galera. Eu acho que eu não vou fazer isso direto. Porque se eu lutar contra o Naruto Barion agora, eu vou perder. Vai ser muita burrice. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou organizar meu inventário. Guardando esses Susanos Lolo aqui que eu não quero. Vou guardar essas armaduras do Sasuke aqui também. Porque eu já tenho. Ó, tô usando aqui a armadura. E eu vou tentar fazer algum sem pó, galera. Eu vou tentar fazer aqui o Sanin do sapo. Que, se eu não me engano, é o mais fácil de se fazer. Tanto que eu já consigo fazer ele aqui, ó. Eu acho que eu consigo. Eu tenho que só fazer aqui o Ultra Chakra. Mas não é difícil de fazer esse Ultra Chakra, não, galera. Ó, fiz aqui o Ultra Chakra. E agora eu faço o sem pó do sapos. É, eu acho que o sem pó do sapos ele é melhor que o da cobra. Por que eu fiz esse sem pó do sapos, galera? Esse daqui é um modo que mescla. Colocando ele, ele vem aqui, ó. Na onde fica a calça. Eu perco aqui a bandana. E colocando o meu Barion por cima, eu fico com a força do meu Barion, galera. Só que eu fico com a regeneração do meu modo Sanin. Então, isso vai me ajudar bastante pra lutar contra o Naruto. Porque vocês vão entender o dano absurdo que esse Naruto dá, galera. Esse Naruto aqui, ele é absurdo. Tipo, ele é um fenômeno, tá ligado? Vamos lá, vim aqui e pei. Apareceu o Narutinho. E vamos lá. Galera, ele não tá me acertando. Ai. Mas quando ele acerta, ó, o dano. Quando ele acerta, ó, o dano. Ai, 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 ai. Ele tá correndo atrás de mim, né? Tá correndo. Oh, parou de correr. Mano, ó o dano, galera. Mano, esse... Aí é que tá o problema. Quando ele acerta, é o dano absurdo, mano. É absurdo do absurdo. E beleza. E ele também não toma muito dano. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Nossa, galera, eu tenho que tomar cuidado. Olha isso. Mano, eu vou perder pra ele. Eu vou perder pra ele? Não. Ufa, consegui fugir. Caraca, moleque. Mano. Caraca, moleque. Caraca, velho. Ele é muito forte, galera. Tá. Ai. O range dele também é muito mais alto que o meu. Eu tenho que tomar cuidado. Sai fora. Sai fora. Ai, eu tô com 60 de vida. Beleza. A minha meta, galera, é derrotar esse Naruto sem ele me derrotar, mano. A minha meta é derrotar ele sem ele me derrotar. Caraca, mas ele é muito forte, galera. Ele é muito poderoso, mano. Beleza. Regenera mais. Eu vou esperar a minha vida voltar. Não sou bobo. Vou ficar com 100% de vida. O bom é que ele não regenera, galera. Será que eu consigo acertar uma gogodama nele? Toma. Ih. Nossa, ele tá vindo pra cima de mim. Caraca, moleque. Parou. Vou tentar acertar outra gogodama dele. Será que dá dano essa gogodama? Ai, não dá nada de dano, galera. Só deixa ele pegando fogo. Só deixa ele irritado, velho. Sai. Foge, 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 foge. Voa, 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 voa. Caraca, velho. Nossa, ele é muito forte, galera. Esse daqui é um absurdo, mano. Esse mob aqui é absurdo, velho. Sai, bora. Beleza. Nossa, ó a minha vida. 70, se eu tomasse mais um tapa, eu ia. Se eu tomasse mais um tapa, eu ia. Beleza, ele tá ali, ó. Ó o bonitão aqui. Tá, minha regeneração ainda tem 3 minutos, galera. Eu tenho 3 minutos de modo. Vou regenerar tudo e vou acabar com ele, mano. Eu acho que se eu ficar grudadinho aqui nele, ele não me acerta. Porque ele não tava me acertando antes. Só antes ele não tava me acertando, porque agora ele me deixou 40 de vida. Rapaziada, eu acho que agora eu consigo derrotar ele. Ele tá me olhando, né, seu pilantra? Ai, vamos lá. Vai. Derrotei, galera. Derrotei, galera. Derrotei, galera. Ele me dropa esses bariões aqui. Ele me dropa muito chakra de astra. Mas o que eu quero é isso que ele vai dropar. Cadê? O que eu quero é o que ele vai dropar agora. Não é esse ishi que também é interessante, galera. Mas não é o ishi que eu quero. Cadê? Cadê? Eu preciso pegar. Aí, é esse bariões aqui. Tá, eu tô com pilhagem. Então eu sei que eu tenho mais. Boa, 2 bariões. Eu vou pegar todos esses bariões, galera, que pode ser útil pra mim em algum momento. Aí, assim tá legal. 4 bariões desses e 3 desse. Perfeito. Boa, galera. Boa, galera. Podemos fazer o nosso plano. O elemento katon, galera, ele se faz com o fragmento katon que se consegue derrotando o Tihra. E também de chakra normal. Ah, é bem tranquilo, galera. É bem tranquilo, porque aqui o de biju eu já tenho. E aqui em cima eu não tenho o elemento katon. Faz tempo que eu não derroto o Tihra. Mas aqui tem um itachi, né? É, tem um itachi por aqui, ó, galera. Derrotando esse itachi. Cadê ele? Primeiro eu preciso achar esse itachi. Mas derrotando aqui o itachi eu consigo pegar alguns elementos katon. Vamos lá. Derroto o itachi. Será que ele não dropa? Nossa, galera. É, o itachi... Descobrimos que o itachi não dropa o elemento katon. Mas dropa muito a maldição do ódio, né? Vamos atrás do Tihra normal. Esse Tihra aqui que dropa o katon, galera, ó. Vamos lá. Peguei 8. Um deles dropa 8. Então, pra fazer as contas, eu tenho que derrotar mais 3 desses Uchihras. O bom é que eu derroto eles em um tapa. O ruim é que tá um pouco difícil de achar ninja Uchiha, galera. Os ninjas de clãs normalmente nascem em vila, mas essa vila aqui tá meio fraca, mano. Não tô conseguindo ver nenhum Uchiha. Não vejo Ryuga. Não vejo Senju. A situação aqui de espalha tá bem precária, galera. Sendo bem sincero, mano. A parte mais difícil não vai ser nem derrotar o mob, sem encontrar ele, cara. Você vê o nível que a gente tá, né? Pô, lamentável. Mas beleza. Agora vai ficar faltando só mais um Uchiha. É. E encontrei! Encontrei bem aqui pertinho. Ô, coisa boa, galera. Consegui derrotar aqui os 3 Uchihas que eu precisava. Perfeito. Agora é só eu fazer o Katon com os Chakrazinho normal, né? Os Chakrazinho normal eu tenho aqui. Então, eu preciso fazer aqui 3 Katon. Eu acho que ficou faltando um, hein, galera? Ah, eu acho que ficou faltando um Katon. Nossa, é sério que eu vou ter que ir atrás de outro Uchiha, galera? Nossa, meu modo até acabou, cara. Tão demorado que tá pra achar Uchiha, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu ficaria tão feliz se eu encontrasse Uchiha aqui perto, mano. Tão feliz. Tão feliz, mas, tipo, tão feliz. Tô até repetindo assim, galera. Vai que cola, né? E um Uchiha aparece. Ah, é pelo que eu tô vendo. Nossa, ó. Oxi, peguei mais 3 barinhões no chão. Caraca. Mas pelo que eu tô vendo aqui, galera, vai ser impossível, mano. Nossa, olha o meu inventário, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ó, vamos em busca do nosso último guerreiro Uchiha, né? Que agora eu vou fazer o trabalho de Itachi. E o último Uchiha foi avistado, galera. Tô vendo ele ir aqui de longe. E vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Perfeito. Só preciso tá pegando aqui os elementos aqui. Aê, peguei os elementos de fogo. Faço mais um Caton. E agora, colocando o Barion aqui no meio e os Catons aqui, galera, eu consigo fazer o Barion de lava. Ai, 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 que eu quero tá testando esse modo. E, ó, ele me deu força 11, vida 60 e me deu um Jutsu, galera. Cara, o único ruim é que ele não me deu Night Vision, né? Night Vision é bem útil, mas eu quero tá testando esse Jutsu. Eu vou testar até longe, porque vai saber, ele explode alguma coisa. Vamos ver, ó. Jutsu. Ah, ele solta um monte de fogo, galera. Caraca, da hora, mano, da hora. Além dele ser um modo até que forte, ele é um modo um pouco mais fraco do que eu tava. Mas ele é um modo muito forte, galera. Muito, muito forte mesmo, mano. Vamos aí. Vamos derrotar aqui esse Hashirama. Vou até soltar aqui o Jutsu de Fogo. Caraca, mas eu sou o pior usuário de Jutsu de Fogo de todos. Mas beleza, consegui derrotar aqui esse Hashiramazinho. Tá, já vou começar a ver as coisas aqui pra gente tá fazendo o nosso Barion da água, galera. Que é o outro elemento que eu quero tá fazendo. E falta só o Suiton. O Suiton, ele faz com o elemento de água, né? Que você consegue derrotando o Senju. Eu acho que eu já tenho até alguns desses na minha casa. Vou conferir. Tá, aqui, ó. Como eu falei, eu tinha alguns elementos, mas é só 12, galera. Não vai adiantar de nada pra mim. Então eu preciso ir atrás de alguns Senjus pra tá derrotando eles. Porque os Senjus que me dropam o elemento de água. Mas como eu falei, galera. O problema é esse, mano. Tá nascendo poucos Senjus, velho. Na real, tá nascendo poucos ninjas de clã, né? Tá nascendo mais ninjas normais mesmo. Tipo, Meima. Tá nascendo muito Meima. Tá nascendo muito Nokenim. Muitos Naruto. Muito Boruto. Mas ninja de clã, galera, tá realmente difícil de se ver, mano. Mas eu lembro que eu tinha visto alguns Senjus pra lá, mano. Aqui pra esquerda. Tava nascendo... Ali, ó. Eu acho que é Senju. Ou se não for Senju, é o Itachi. É o Itachi. Mas por aqui eu lembro que tava nascendo bastante Senju, cara. Eu vou ver se eu tenho a sorte de encontrar alguns Senjus por aí. Mas pelo que eu tô vendo, galera. Eu tô sem sorte, velho. E só porque eu reclamei, ó. Toma. Um Senjuzinho aqui. Boa. Olha, ele me dropa 10, galera. Então é só derrotar mais 3. Agora vai ficar voltando a derrotar só mais um. E o último Senju está aqui na minha frente. Já era derrotado, moleque. Cara, ele dropou um pouco menos, galera. Eu tô com 26. Eu acho... Eu acho que eu tenho que derrotar mais um ninja Senju. Eu tenho certeza. Ih, acabou de nascer. Oh, coisa boa, galera. Aqui, mano. Então, derrotei aqui mais um Senju. E agora eu tenho 34. Com os que eu tenho mais na minha casa, eu consigo tá fazendo todos os fragmentos Suiton. Que é o que eu preciso pra tá fazendo o Baryon de água. Então vamos vir aqui pra minha casa. Vamos pegar aqui os meus fragmentos Suitons que tão aqui. E pra fazer o Suiton, o que que falta pra fazer o Suiton? Falta só os Chacrazinho, galera. Pegando aqueles Chacrazinho que fica logo aqui em cima, eu consigo tá fazendo 4 Suitons. Que é o que eu preciso. Agora eu pego esse Baryon aqui. Pego o Chacra de Biju, que já tá aqui comigo. Eu coloco o Baryon no meio. Os Suitons aqui. E agora eu deixo os Chacra de Biju. E desse jeito, eu fiz errado. Acontece, acontece. Tá, então agora é só inverter então. O Chacra de Biju aqui. E os fragmentos Suitons aqui. Aí eu faço o Baryon de água. E agora é só eu tá testando esse modo aqui, galera. E esse modo... Ó, ele é mais forte do que o Baryon de fogo. Tá, ele é o modo mais forte. Ele tem até mais vida. 244 de vida. É um modo bem interessante, galera. Pô, eu acho que eu vou testar esse modo com alguns bosses, velho. Eu acho que eu vou testar esse modo com alguns bosses. E alguns bosses que eu consigo até mesmo craftar. Tipo esse boss do Sasuke aqui, galera. Eu acho que eu vou tá testando com esse boss do Sasuke. É, eu vou fazer isso. Eu vou testar com o boss do Obito e o boss do Sasuke. Até porque é bem facinho de se fazer, galera. Só que eu acho que tem uma notícia ruim, galera. O meu chakra pequeno acabou... Ah, não acabou não. Tava aqui. Uh, que susto. Tá, vamos então fazer aqui. Eu preciso fazer três Sharingans mesmo. Porque eu já faço aqui o do Obito. Cadê o do Obito? Eita, pra fazer o do Obito eu preciso fazer o do Kakashi. Beleza, vamos fazer aqui o do Kakashi. E faço aqui o do Obito. Perfeito. E agora eu faço aqui um do Sasuke. E também faço aqui um do Itachi. E agora pegando só um pouquinho mais de chakra, que é esses daqui. Eu consigo estar fazendo o Eterno do Sasuke. Juntando aqui com os meus negócios de invocação. Cadê o meu negócio de invocação? Aqui, ó. Pego dois de invocação. E agora eu posso fazer o invocar aqui do Sasuke. E pra fazer o do Obito tá faltando o quê, galera? Ah, é que o do Kakashi, cara. Eu fiz o do Obito à toa, mano. Mas antes de estar testando a força desses dois barinhons, vamos pro nosso cantinho dos inscritos. E os inscritos do nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Emmanuel Lins, o Bernardo BHB e o Fantone. Que são membros aqui do canal. Bom, galera. Infelizmente, hoje não vai ter nenhum inscrito normal, porque vocês não estão mandando desenho, galera. Mas é muito fácil. Quer ter o seu nome na plaquinha? Quade, como faz pra aparecer o cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. O importante é vocês mandar um desenho pro Crazinho17, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sim, galera. Se você realmente crer do fundo do seu coração e falar com a sua própria boca, você será salvo. Tá bom? Guarda essa palavrinha na sua cabeça, que é muito importante. Bom, como eu já tô aqui com o meu barion de água, eu vou tá testando esse daqui primeiro. Vamos colocar aqui o Obito e... Bum! Tá. Vortex de água. Será que isso dá dano? Meu Deus do céu, galera. Isso não dá dano. Mas isso... Nossa, isso daqui pode ser uma boa armadilha. Ó, isso daqui é uma boa armadilha, galera. Cara, ó, esse juts aqui é muito útil, mano. É uma baita armadilha, galera. Pô, eu gostei desse juts, ainda mais pra enfrentar boss, mano. Eu achei uma boa armadilha, galera. Vamos tá derrotando aqui o Obito. Será que eu consigo derrotar o Obito aqui direto, galera? Sem correr? Consigo. Caraca! Ih, o que que ele dropa? Nossa, ele dropa... Meu Deus. É, galera. Ele dropa só coisas horríveis. Horríveis. Mas beleza. Vamos tá trocando aqui agora. Peguei esse barion. E vamos tá testando contra o Sasuke. Venha, Sasuke, o T-H. Toma aqui o fogo. Ó, ele já tá vindo pra cima de mim, esse pilantra. Ó, o Sasuke tem mais vida, galera. Caraca, o Sasuke tem mais vida. Olha isso. O Sasuke já é mais... Ó, e eu não tomo dano pra fogo, galera. Ô, coisa... Ih, tomo sim. Ô, tô tomando dano da materaço. Galera, não é nem no fogo. Beleza, o Sasuke já é mais forte que o Obito, mano. Olha isso. Eu quero ver se o Sasuke é mais forte que o Obito ou se esse barion é bem mais fraco do que o outro. Vamos lá. Tentar bater aqui nele. Será que eu consigo trocar? Tá, vamos tentar trocar rápido. Vamos tentar trocar rápido. Beleza. Tira isso. Troquei rápido. Beleza, consegui trocar rápido. Guardei o barion. Vamos ver, vamos ver. Ah, galera. Eu acho que o Sasuke é mais forte que o Obito, hein. O Sasuke é mais forte que o Obito, hein, galera. E eu tô tomando aqui muita materaço. Mas é, também dá muita diferença lutar com esse barion do que com o outro, mano. Dá muita diferença. Olha o dano que o Sasuke tá tomando, galera. Caraca. Então o barion de água, ele é bem mais poderoso do que o barion de fogo, mano. A diferença é até que grande. A única coisa triste é que o meu Shakujou vai acabar, né. Mas como o meu Shakujou vai acabar, eu também vou acabar com o Sasuke, galera. Eu não sei qual vai acabar primeiro. Se vai ser o meu Shakujou ou se vai ser o Sasuke. Eu aposto no meu Shakujou, cara. É porque ele já tá no fiapo do fiapo. Mas o Sasuke também tá ficando no fiapo do fiapo. Olha ele errando a materaço. Galera, eu acho que vai dar zebra, hein. Eu acho que vai dar zebra. O Sasuke vai acabar primeiro do que o meu Shakujou. Vamos lá. Perfeito, rapaziada. Sasuke derrotado. E ó, ele droppou aqui a espada dele. Vamos tentar pegar a espada dele. Que eu jogo fora. Que que eu jogo fora. Vou jogar fora isso daqui. Beleza. Peguei aqui a espada do Sasuke. Que é a Kusanagi, né. Kusanagi e ela tem skill. Toma, muito louca. Mas bom, rapaziada. Eu consegui fazer o barion de água e o de fogo. Comenta aí qual o favorito de vocês. Atualmente, no nosso servidor de Naruto Jedi, eu já tô muito poderoso. Até porque eu tenho o modo proibido da Kurama e vários outros modos bem poderosos. Mas deixa eu falar pra vocês que eu já vou fazer um modo muito mais forte que esse. É esse modo aqui, galera. Tanto que tá até escrito Criativo Detectado. Ele é raridade mítica e fase 8. Ou seja, é um modo muito poderoso. E vocês devem estar se perguntando. Mas Crazy, por que ele é um modo do Criativo? E eu já vou responder pra vocês. Porque pra fazer esse modo, precisa do Command Block. O bloco de comando. E é um bloco que você só consegue pegar no Criativo. Mas na Naruto Jedi é um pouco diferente. Se você só assistiu esse vídeo e tá gostando, deixa o like. Que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. É desse jeito que você não perde nenhum vídeo. Mas beleza, rapaziada. Vamos lá. Pra eu tá conseguindo o Command Block, eu tenho que pegar isso daqui, ó. A loja Shinobi. Porque na loja Shinobi, ela vende uma coisa que é muito importante, rapaziada. E eu estou falando nada mais nada menos dessa Jedi Box. Custa 2 mil de TP. Ou seja, ela custa muito TP. E comprando uma dela, galera, ó. Eu consegui comprar... Eita, ela custa... Eu tenho mais de 2 mil? Eu tenho 20 mil de TP, galera. Caraca, eu achei que eu tinha só 2 mil? Então eu consegui comprar aqui 11 dessas Lucky Block, galera. Essas Lucky Block aqui, ela pode me dropar... Mano, mentira. Mentira, galera. Na primeira, cara. Na primeira, eu já tive a sorte de pegar o bloco mais raro de todos, galera. A chance de eu pegar esse bloco é só de 30%. Então é muito baixa. Tanto que eu vou abrir mais essas Jedi Box aqui. Mano, mentira. Nossa, eu consegui pegar 2, mano. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir, galera. Porque eu quero negociar. Mas como eu falei, é bem raro, mano. Tanto que eu não estou conseguindo pegar novamente, ó. Peguei 3. Mano, de 11 eu consegui pegar 3, mano. É mentira, velho. Caraca, eu sou muito sortudo, galera. Eu vou aproveitar e vou usar essa promoção para ver se eu viro Chunin. Vamos ver? Ó, virei Chunin. Rank 2. Mas mesmo assim, o meu chakra não aumentou. Mas eu ganhei pelo menos uma roupinha de Chunin, galera. Tá bom. E uma bandana de Konoha. Eu vou aproveitar e vou guardar essas armaduras aqui que eu peguei. Que eu não vou estar usando aqui no momento. E também tá guardando esses modos aqui que eu não vou usar. E talvez esses abuzas eu use mais pra frente, tá, galera? Eu uso mais pra frente. Pra fazer o modo do criativo, tá faltando 3 Kurama. Essa Kurama eu consigo derrotando o Naruto Barion. Ou seja, isso é muito difícil. A coisa boa, galera, é que esse modo aqui que eu tô usando, ele já me dá força 16. É um modo muito forte. E eu posso tá combando esse modo com isso daqui, ó. Que aí eu pego a regeneração. E agora eu faço isso daqui. Eu fico com a regeneração e a força do outro modo. Eu acabo combando os modos. E isso me deixa muito mais forte. E eu tenho aqui, se eu não me engano, galera. Eu tenho alguns invocadores do Naruto Barion, ó. Eu tenho dois. Eu tenho que torcer pra minha pilhagem pegar. E eu conseguir pegar esses Barion, galera. Derrotando só esses dois Naruto aqui, mano. Vai ser uma tarefa muito difícil. Não vai ser uma tarefa fácil. Até porque esse Naruto Barion é o segundo boss mais forte, né? Daqui da Naruto Jedi. Do estudo do universo de Naruto, tá, galera? Porque a gente tá jogando a Naruto Jedi multiverso. Mas beleza, então. Vamos tá colocando aqui o primeiro Naruto Barion. Apareceu. E já vamos aqui bater nele. Só torcer pra ele ficar girando assim e não me acertar muitas vezes, galera. Porque se ele me acertar muitas vezes, aí criamos complicações, né? Calma aí. Criamos complicações porque ele já me deixou aqui com 90 de vida. Foi o que eu falei. Ele é um modo... Mano, ele é um boss muito forte. Ele ainda não tá na metade da vida, beleza? Eu vou regenerar mais um pouco antes de bater nele. Cara, eu também vou aproveitar e vou fazer outra coisa, rapaziada. Calma aí. Depois que eu derrotar esse Naruto, eu vou fazer outra coisa aqui que vai me ajudar na minha jornada. Ih, ele tá aqui embaixo. Talvez eu consiga derrotar ele pelo fato... É... Eu comemorei muito cedo, galera. Não vai dar certo, não. Quebrou meu Shakujou. E agora eu vou ter que usar o do Hagoromo. Espero que o do Hagoromo seja mais forte do que o que eu tava usando, tá? Se não for mais forte, eu vou ficar muito magoado. Vamos lá. Calma aí, Narutinho. Toma. Tá, galera. Eu acho que esse daqui Shakujou aqui é um pouco mais forte. Nossa, mas o range no Naruto aqui é bem absurdo, galera. 80 de vida. Caraca, esse range no Naruto é bem absurdo. Mas eu tô achando que esse Shakujou aqui do Hagoromo é mais forte do que o que eu tava usando, sendo bem sincero. Ele era, Narutinho. Você tá aí bugado? Ih, ele tá tentando me acertar ainda. Que pilantra, cara. Nossa, mano. Vacilei, galera. Até porque ele arrancou muita vida. Mas o bom é que essa regeneração salva. Cara, eu também acho que eu vou trocar essa armadura. Ela não é tão boa, galera. A roupa que eu tenho do Sasuke, ela é melhor. Então depois eu vou pegar a roupa que eu tenho do Sasuke. Ih, sai fora, Naruto. Nossa, olha o range dele, galera. Ih, tô acertando ele. Ih, galera. Achei aqui um ponto fraco do Naruto. Vamos bater aqui com a pilhagem, vamos ver. Mano, peguei. Eu peguei, galera. Eu consegui pegar mais do que o necessário. Olha o tanto de barinhão que eu consegui pegar. Nossa, esse Ishiki aqui. Mano, é muito Ishiki que eu consegui pegar, galera. Mas olha aqui. Tem os três barinhões que eu queria. E tem aqui mais um barinhão. Eu vou aproveitar então pra pegar esse barinhão aqui. Perfeito. Agora eu vou até ficar com um barinhão sobrando caso eu precise. Mas beleza. Eu vou fazer aqui os ultra chakras. Só preciso pegar os chakras aqui, ó. Os giga chakras. Vou fazer os quatro ultra chakras que eu preciso. E agora tirando o meu modo aqui, galera. Eu coloco o comando de bloco aqui. O meu modo embaixo. Um barinhão aqui. O outro barinhão aqui. Um em cima. E coloco quatro ultra chakras assim. E eu consigo fazer o barinhão do criativo. Meu Deus do céu. Eu quero só ver a força desse modo. Tá, galera. Vamos equipar ele aqui. E toma. Força 25. 25 de força, galera. Isso daqui é tão forte quanto o modo Deus, mano. Cara, eu quero estar testando aqui. Eu vou pegar o mob mais forte do Naruto Jedi Crew. Que no caso aqui é o Ishiki. Mano, eu vou pegar até o Zabuza. Só pela zoeira, galera. Eu vou pegar até o Zabuza. Pra vocês verem o nível de força, mano. Eu não duvido de eu derrotar o Zabuza na mão. Ó, tá aqui o Zabuza. Mano, na mão, galera. Na mão. Na mão. Cara, eu derrotei o Zabuza na mão, cara. Na mão eu derrotei o Zabuza, mano. Que coisa absurda, velho. Tá, mas agora... Agora que vai pegar fogo. Porque eu vou estar testando simplesmente contra o Ishiki. Que é mais forte que o Naruto Barinhão. Ai, 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 galera. Eu vou até um pouco pra longe. Porque o Ishiki, ele tem o costume de explodir o mapa. Então eu tenho que lutar com o Ishiki um pouco longe, né. Longe do Spaw. Longe da minha casa. Pra não dar problema. Eu vou lutar aqui nessa caverna aqui. Que aí se ele explodir a caverna, não dá ruim, né. Vamos lá. Coloquei aqui ele. Toma, toma. Dá 16 de dano. Olha ele aqui, ó. Toma. Tá, até agora eu não tô tomando dano. Olha lá, ele explode o mapa, galera. Nossa, beleza. Olha isso. E o Ishiki aguenta, mano. Ele aguenta, velho. E eu não tô tomando dano até agora. O problema é que essa espada do Zabuza não faz eu enxergar. E o Ishiki já era, galera. O Ishiki sumiu, mano. Eu não tô enxergando mais o Ishiki, não. Será que ele tá aqui pela caverna? Nossa, eu acho que não foi uma escolha sábia eu ter escolhido pra lutar com ele aqui, não, galera. Sendo bem sincero. Ele tá em algum lugar aqui perto. Porque ele explodiu aqui. Nossa, rapaziada. Por que eu fui inventar de lutar com o Ishiki? Olha ele aqui, ó. E o pior é que eu nem tô enxergando. Eu vou ver se eu pego alguns carvão aqui pra começar a enxergar. Ou eu posso só utilizar esse fogo aqui, né, galera? Se o fogo aqui... Ah, a água vai apagar, né? Caraca. Rapaziada, eu vou enfrentar esse Ishiki aqui rapidão. Vou até pegar meu Shakujou mais forte. Vou já aproveitar que eu não tô enxergando nada. E depois eu tento enfrentar outro, mano. Porque aqui não vai dar pra estar testando nosso poder, não. Eu tô quase deixando ele por aqui mesmo. Mas meu medo de deixar ele por aqui é ele explodir todo o mapa, velho. O problema é que eu já nem tô mais vendo o Ishiki. É, galera, eu perdi o Ishiki de vista, mano. Eu acho que já era. Mas eu acho que se deixar ele por aí, ele desespauna em algum momento, galera. Porque eu já nem tô mais vendo ele. Ele tá bem aqui na minha frente, galera. Eu vou derrotar ele aqui. O problema é que eu não tô conseguindo enxergar ele direito. Beleza, mas eu não vou contar essa aqui ou não, galera. Eu não vou contar essa aqui ou não. Eu vou atrás de enfrentar outro Ishiki. Porque eu não enxerguei nada, mano. Eu nem consegui lutar. E olha o voo dele. Caraca. Olha a velocidade do voo desse barinhão, velho. É muito rápido, mano. É muito rápido esse voo. Caraca, moleque. Mas o bom que eu tenho aqui outro invocar Ishiki, né? Ainda bem que eu peguei dois. Dessa vez eu vou tentar enfrentar o Ishiki em algum lugar que não tenha água perto, né, galera? Porque, pô, eu tive a ideia de enfrentar na caverna pra ele não explodir o mapa e não deu muito certo. Rapaziada, aqui onde tem um monte de biju, eu vou colocar pra estar enfrentando o Ishiki, ó. Coloquei ele aqui. Nossa, o problema é que ele já vem caindo de lá de cima, mano. E olha isso, explodindo tudo, cara. O problema é que o Ishiki trava bastante... Ó os mobs lutando contra ele, tá? Porque ele ataca os mobs, galera. Vamos bater aqui nele. Será que eu consegui enfrentar o Ishiki sem tomar dano, galera? Nossa, olha o dano. Nossa, galera, até agora eu não tomei dano. E olha isso, eu não tenho resistência infinita, não, ó. Eu só não tô tomando dano, porque esse modo é muito forte, galera. Caraca, esse modo é muito forte. Cadê o Ishiki? Ainda não tomei dano, galera. Mano, que absurdo, véi. Eu vou derrotar ele aqui. Mano, que absurdo, galera. Que absurdo é esse modo, cara. Meu Deus do céu, olha isso. Traje do Ishiki. Olha, absurdo. Aridade e calamidade. E eu também ganhei o modo dele, que é o Sukuna Rikona. Que é a Genkai do Ishiki. Eu quero tá vendo se é forte essa Genkai aqui ou não. Vamos colocar 14 de ataque. É, galera, até que poderia ser forte, né? Mas pro meu modo aqui, que, pô, dá 25 de ataque, mano. Não tem como, né, galera? Não tem como. Esse meu modo é muito absurdo, véi. É muito absurdo. E ainda vou tá testando com meus amigos, galera. Porque todos os dias na Naruto Jedi tem PVP na cúpula. Então não sai ainda. Assiste até o final. Eu vou tá testando esse modo contra players, galera. Mano, nossa. Eu quero só ver, véi. Eu quero só ver. Opa, já chegou aí, cara. Opa, tava esperando você. Mas, meu mano, você sabe que eu tô querendo fazer aquela troca, né? Negociação. Mano, o que que é isso aí, mano? O que que é isso aí? É o seu modo, que é todo feio, mano. Você gostou, né? Curama zumbi, ó. É a curama do esgoto dessa cor, véi. Que isso? Não, mentira. Tá bonitão, tá bonitão. Tá bonitão o seu modo. E o meu, você gostou? Mano, eu achei ele estranho, porque ele tem dois modos, não é? É, eu tô com dois modos. Eu tô com o modo sunin pra ter a regeneração do modo, só que eu nem ativei. E tô com o barion do criativo, mano. Ô, Cris, posso fazer uma pergunta, né? O quê? Você gostou dos meus dentes que eu não escovo aqui, ó? Nossa, então você tá assumindo que você não escova os seus dentes. Não, a curama eu não escovo. Ah, entendi. Mas assim, ô, Rajin, aqui na minha mão eu tenho um item. Que, mano, é um dos mais raros do Minecraft. É o Command Block. Você não consegue pegar no Survival. Na real, tem uma forma, mas eu não vou ensinar. Mano, eu acho que você fez com ele, não foi? Então, pra fazer o meu modo, você precisa desse item aqui na minha mão. Não, eu posso te vender. Não, dropa, cara, vai, dropa, dropa. Não, eu vendo por Chakra Natural, por uns 30. Pior que eu fui pegar na minha base, fui jogar cor de fora na minha base. E eu tô com bastante aqui, cara. Quanto você tem? Velho, eu tenho 53, mas eu posso dar 40. Tá bom, tá bom, eu vendo por 40. 40? Aham, trato feito. Trato feito. Ó, dropei aí, cadê? Mandei aí. Nossa, mas o cara é ruim de matemática, viu, bicho? E ele dropou 39 ainda, mano, esse pilantra. Esse pilantra aí dropou 39. Você viu isso aí? Você viu que o teu pele é besta? Você viu que o teu pele é besta? Você falou que vendia por 30, ele te dropou 40. Deixa abaixo, Ning. Que isso, mano? Mas enfim. Ah, que isso? É a regeneração do modo, eu acho. Às vezes, quando acaba de colocar o modo, você fica com regeneração muito forte. Eu consigo te bater? Consegue. Que isso? Eu não consigo bater ninguém. Consegue. Nossa, você arranca a vida, tá vendo como você é, mano? Já arrancando minha vida aqui, velho. E aí, mano? Vou ter que colocar meu modo, velho. Eu acabei de equipar o modo, mano. Então, acabei de equipar meu modo também. Mas aí, vocês estão prontos pro PVP? Agora, você tá com o Command Block no peito, velho. Ele deve estar muito forte. Ele é hacker todo o episódio do Herbert. Ele tá com o modo mais forte que o normal. Não tô, mano. Ele pegou esse modo aí do criativo, ó. Não, ele é do criativo, mas eu não peguei no criativo. Vai ter que banir ele, vai ter que banir ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Você é louco, você é louco. Pra mim é choro, mano. Não, é bando crazy, bando crazy. Não, é choro, velho. Não, 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 não. Você tá com as command blocking no peito, eu acho que a gente devia ir com arma, hein? Com arma? Lógico. Eu vou tomar dois tapas. Você tá com arma, 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 arma. Arminha de cria, arminha de cria. Arminha de cria. Aí tem que ir com arma. Esse, mano, ele é muito delinquente. O meu modo tem rejeito em bola. Você me chamou do quê? Você me chamou do... Delinquente. Delinquente. Eu tô obrigado a concordar, velho. O tava foi tão forte que eu me perdi aqui. Você viu do que esse cara me chamou, Herbert? Ah, é certo. De delinquente? É. Por quê? O balheiro, o balião. Ah, mano, vamos aí. Cadê o Herbert? Tá chegando, né? Você é bobo, Chris. Bonito. Olha lá ele lá. Olha lá. Cadê? Olha lá. Olha lá, louco, meu irmão. Ele vem tocando, tipo, aquela música. Como uma deusa no mar. É isso? Não, vou ter que até que lutar sério agora também, mano. Tá do brincadeiro, ó, filhão. Nossa. Mas esse aí? Esse aí é fortinho. Calma aí, tá tocando a música. Eu tenho que tirar essa música. Ela me deu strike de uma vez aí. Tira a música, tira a música. Quanto tempo de força tem? 14. Só que ele tem muita vida e muita rejeição. É pra quem é fraco, fraco, tá? Aí tem a regeneração sim, corra, gente. Eu também tenho. Então vai. Ó, quando vocês falarem, já vai tá valendo, então. Tá valendo. Tá valendo? Já, 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 já. Já, 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 já tá valendo. Ai. Nossa. Não deu pra acertar. Nossa. Não deu pra acertar. Ele acha que nem se desce, ô, Rajin. Galera, a gente conseguiu ver que esse modo é muito forte. Eu derrotei os dois deles dando arma e eu batendo na mão. Que modo absurdo, velho. Não. Não me arrependo de ter feito esse modo. Mas o Ebert, que era do nosso time, que no caso é o time verde, ele falou que vai pro time vermelho, mano. Que pilantra, velho. Peraí, mano, pra mim é choro, galera. Pra mim é choro. Não, mentira. Não é choro, não. Porque eles jogam muito bem. Então eu tenho que tomar cuidado a partir de agora no servidor. No nosso servidor de Naruto Jedi, infelizmente, eu não posso tá utilizando o meu modo mais forte de todos. Que é esse barion aqui. O barion do criativo. Até porque ele é o modo do criativo, então eu não posso tá usando ele. Mas eu pensei em um modo muito poderoso pra tá fazendo, galera. Esse modo é uma fusão que consiste simplesmente em os três maiores protagonistas dos animes. Ai, 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 que hoje vai pegar fogo, hein. E bom, galera, o modo que eu quero tá fazendo é esse daqui, ó. O barion instinto superior com Nika. Onde a raridade dele é mítica e dano absurdo. Você vê, galera, se o dano é absurdo, eu quero tá muito testando pra fazer esse modo. Só que assim, temos um problema, né, galera. Esse modo é muito e muito difícil de se fazer. Porque pra fazer esse modo, eu tenho que ter o barion instinto superior, galera. E pra fazer o barion instinto superior, mano, é um pouco difícil. Por que é um pouco difícil? Porque tem todo um sistema de evolução, ó. Pra fazer o barion instinto superior. Você precisa de um barion Super Saiyajin Blue mais um instinto superior. E você vai evoluindo desde o barion clássico, tá? Com o barion do Super Saiyajin base, no caso. Não é clássico, é base. Se você tá assistindo esse vídeo e tá curtindo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. E assim você não perde nenhum vídeo. Beleza, então, galera. A primeira coisa que eu vou tá fazendo é um fruto de chakra. Porque com um fruto de chakra, eu acho que eu preciso de alguns ultra chakra, né? Eu acho, não. Tenho certeza. Eu preciso de alguns ultra chakra. E eu nem sei se eu tenho ultra chakra. Aí é que tá ficando delicado, galera. Eu tenho que tá fazendo ultra chakra. E se eu não me engano, são quatro ultra chakra. Vou preparar aqui quatro ultra chakra. Já acabou todos os meus chakra natural, cara. E desse jeito, eu já consigo fazer pelo menos um Vegeta. Então, eu tenho aqui um Vegeta. Vou colocar o Vegeta aqui. Só que aquela, galera. Eu preciso fazer mais dois Vegeta pra tá evoluindo pra Goku. E eu não sei se eu vou ter essa quantidade, porque, ó, eu preciso de um fruto de chakra. Já tá separado. E os chakra natural aqui, galera, já era. Eu não tenho mais. Então, eu preciso ir atrás de chakra natural. Esses chakra natural, galera, eu consigo derrotando o Jiraya ou o Orochimaru. Eles sempre nascem por aqui, tá, galera? São mobs tranquilos, não são mobs raros. Essa é a minha sorte. Tipo, eles não é tão bom quanto, tipo, o Merma, que nasce bastante. Os Genin, o Naruto, que nasce bastante. Mas eles não são mobs raros, galera. Eu sempre consigo achar tanto o Orochimaru. Pera aí, eu tô vendo uma cena. Cara, eu não tô vendo essa cena, né? Ah, tá. Não, eu achei que eu tinha visto o Iron Golem lutando com o Naruto. Eu ia falar que o Iron Golem só tá doido da cabeça. Que ele não vai derrotar o Naruto. Desculpa. Bom, então eu preciso encontrar tanto o Orochimaru quanto o Jiraya. E eu consegui encontrar um Jiraya. Demorou um pouco, demorou uns três minutos. Mas eu encontrei aqui um Jiraya, galera. Eu vou bater nele com o meu Shakujou normal. Só pra tirar aqui. Ah, sério, velho. É sério. Eu esqueci que eu tô com esse modo que eu derroto ele em um tapa, galera. Nossa, eu demorei tanto pra achar um Jiraya. Quando eu derrotei o Jiraya, eu não bati nele com a pilhagem, galera. Meu Deus do céu, mano. Mas ó, aqui na frente tem o Orochimaru. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro, galera. Eu vou chegar já aqui batendo com a pilhagem no Orochimaru. Pra ele tomar um só e... Toma. Tomou um só e já me dropou bastante, galera. Eu vou voltando... Ó, outro Orochimaru aqui. Eu vou voltando pra minha casa. Enquanto eu vou procurando esses bichos, né? Na real, eu vou voltando pra minha casa sem encontrar o derroto. O por quê? Porque eu não posso estar utilizando esse modo, galera. Eu não posso ficar... Ó, na outra. Achei por sorte. Eu caí e achei outro. Caraca. Foi o que eu falei, galera. Eles não são mobs raros, não, mano. Eu achei três aqui em Orochimaru na sequência. Só que o Jiraya é mais raro do que o Orochimaru. O Orochimaru você até acha mais. Só que o Jiraya dropa mais do que o Orochimaru, né? Então tem aquela. O Jiraya é mais raro, mas também dropa mais. Mas eu já vou fazer o caminho aqui pra voltar pra minha casa, galera. Por quê? Porque eu não posso estar utilizando esse modo. Então eu já vou trocar ele. Eu já vou fazer de tudo pra trocar esse modo. Pra não me dar problema. Porque eu não quero ser banido. Bom, mas eu já não vou enrolar, galera. O que eu vou fazer? Eu vou invocar aqui o Vegeta. E pra não ser injusto, eu vou estar utilizando esse modo aqui do Naruto. Nossa, olha o tanto de chakra aqui, galera. Por que eu vou estar utilizando esse modo aqui do Naruto? Porque equipando ele, eu não posso desequipar, ó. Se liga, ó. Equipo aqui, ó. E... Bum! Eu equipei ele, força 14. E eu não consigo tirar, porque ele é de último caso. Mas eu ganho aqui um Rasengan de 50 de dano. Se eu não me engano, essa é a arma mais forte de todo o universo da Naruto. Jedi. Então, pra enfrentar o Vegeta, que, pô, é um Saiyajin, um príncipe, né? Eu acho que talvez eu consiga com esse meu modo. É, eu consigo, galera. Se bem que o Vegeta, ele é bem forte. Mas dá pra enfrentar ele. Já vou bater aqui com a pilhagem. E derrotei aqui ele. Olha isso, mano. É muito ki que ele dropa, galera. Ele dropou muito ki, velho. Eu não tenho inventário pra levar esses ki, galera. Mas eu preciso pegar todos esses ki. Porque senão eu vou me arrepender. Ai, o que eu deixo pra trás? Bom, eu vou deixar madeira. Vou deixar isso. Nossa, ele tá deixando esse super ki aqui, galera. Meu Deus do céu. Vamos deixar essas carnes. E já era. Peguei tudo. Bom, galera. Eu vou fazer aqui... Nossa, eu tenho muitas coisas. Eu vou vir aqui, galera. E eu vou guardar um baú só pra aqui, mano. Esse baú aqui vai ser só pra aqui, galera. Porque eu fiz essa casinha aqui. Já já eu mostro pra vocês. Mas a minha casa aqui, galera. Eu não tava conseguindo guardar todos os itens, ó. Tanto que aqui, ó. Meu baú de chakra já tá cheio. Meu baú de modos tá quase cheio. E eu tenho alguns baús que tão vazios aqui até então. Mas eu criei essa casinha aqui, ó. Se liga, ó. Só pra tá guardando ki e chakra, galera. Aqui eu só vou guardar ki e chakra e modos. Os itens mais importantes mesmo que eu preciso pra usar. Bom, pra eu tá fazendo aqui a forma base. Eu vou pegar um pack desse, um pack desse. E um desse daqui, galera. Pronto. Eu acho que eu consigo fazer. Como eu faço o super saiyajin base? Ah, eu preciso de um ki normal, galera. Daqui, ó. Do super ki, ó. Aí eu faço aqui o super saiyajin base. Agora eu tenho que pegar o barinhon. Vamos lá pegar meu barinhon. Bom que eu tenho muitos barinhons aqui guardados, galera. Preciso só de um. Nossa, eu tinha só um. E era o único que eu precisava, mano. Caraca, que sorte, moleque. Aí, esse barinhon... Como eu faço aqui o barinhon... O barinhon super saiyajin base. Eu preciso de ki superior. Eita. Prelo aqui, aqui, que tal. É aqui que mora o problema, galera. Eu preciso de ki rosê. Nossa, de qualquer jeito eu vou ter que enfrentar o rosê. Eu vou ter que... Nossa, galera. Tá que aqui tá o problema. Mas vamos fazer a solução, galera. Vamos fazer a solução. Vou fazer um fruto de chakra. Vou pegar aqui os negócios de invocar. Tem aqui... Cadê meus invocar? Será que eu perdi os invocar? Aqui, ó. Tem aqui um invocar. E vou fazer... Cadê? O vedita. Como eu faço pra invocar o vedita? Tá faltando só quatro ultra chakra. Então, beleza. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faço invocar o vedita. E pra invocar o Goku Black... O que que eu preciso? Eu preciso de mais ultra chakra. Meu Deus do céu. Não vai dar. Não vai dar, galera. Eu preciso arrumar alguma forma de comprar chakra natural, cara. Porque se eu só sair procurando assim... Não vai dar bom, mano. Não vai dar bom. Então, voltamos com a missão inicial. De derrotar o máximo de Jiraiya e Orochimaru possível. Mas vocês viram que é uma missão até que fácil. Pois em 20 minutos eu já consegui uma quantidade absurda de ultra chakra. Bom, rapaziada. Eu consegui quase três packs de chakra natural. E esse meu modo do Naruto já tá acabando. Por isso que eu parei de farmar. Eu preciso colocar outro modo aqui no lugar dele, galera. Porque esse modo aqui não se tira, né? Vocês sabem disso. Então, eu vou estar jogando aqui com o Sukuna Rikona. Perfeito. Que tem a mesma força e a mesma regeneração, eu acho. Bom, agora eu preciso fazer aqui esses chakras aqui. Eu vou fazer quatro. E vou fazer o invocar Goku Black. Pronto. Tem o invocar Goku Black aqui. Eu tenho que fazer mais um invocado Vegeta, galera. Pra fazer o invocado Goku normal. Então, eu preciso fazer aqui mais quatro desse. Faço o invocar Vegeta. E agora eu preciso fazer mais, acho que, quatro desse daqui, galera. Pra invocar o Goku Super Saiyan Blue. E eu já vou preparar pra fazer mais um Vegeta, galera. Pra invocar o Goku Instinto Superior. E agora eu tenho o Goku Instinto Superior. Eu tenho o Goku Black. E eu... Ixi, galera. Ixi, galera. Será que eu vou ter aqui mais um invocar Vegeta, mano? Eu acho que eu não vou ter, hein? Eu acho que eu não vou ter mais um invocar Vegeta, galera. Não tenho porque faltou chakras natural. Ih, tenho sim. Oh, que sorte, mano. Então, eu tenho aqui o invocar Vegeta. Eu vou ter que lutar contra um Goku Black, um Goku normal e um Vegeta. Perfeito, galera. Perfeito. Tá, eu vou invocar aqui o Goku Black, galera. Vamos lá. Vem a Goku Black. Espera. Nossa, galera. Não vai dar, não. Desculpa. Não vai dar, não. Esse meu modo aqui não tanca o Goku Black. Ele é muito forte. Tá, infelizmente eu tive que apelar pra esse modo aqui. Mas eu já tiro ele, galera. Eu já tiro ele aqui. Mas vocês viram que tá complicado, né? O Goku Black, ele é muito forte, mano. Ele é muito forte, galera. Vamos lá. Já vou bater aqui com a pilhagem. Perfeito. Vamos pegar esse Kihose que é o que eu quero. Mano, eu vou jogar fora esse daqui, galera. Boa. Peguei o Kihose que eu quero. E eu já vou aproveitar e vou derrotar o Goku Extinto Superior. Nossa, ele é muito forte, galera. Olha isso. Eu quase não tô dando nele usando o Barinhão do Criativo, mano. Caraca, moleque. Eu vou tá derrotando aqui o Goku Extinto Superior pra tá já preparando o meu outro Barinhão. Então vamos lá aqui. E perfeito. Cadê o Kih Superior? Ele dropa muito o Kih Superior, tá, galera? Isso daqui é meio óbvio, né? Vamos tentar pegar aqui o Kih Superior. 56 Kih Superior, galera. Meu Deus do céu. Eu não vou precisar usar esse modo que eu tô aqui nunca mais, mano. Nunca mais. Na real, nunca diga nunca, tá, galera? Então já vamos preparar aqui, galera. Vamos preparar o nosso Barinhão Super Saiyajin Base. Agora, eu tenho que fazer, se eu não me engano, pra fazer o Barinhão Super Saiyajin 1. E eu preciso ter o Barinhão e o Super Saiyajin 1. Então vamos lá. Vamos preparar aqui o Super Saiyajin 1, galera. Pra fazer o Super Saiyajin 1, eu vou precisar do base. E pra fazer o base, tá faltando esse Ski normal. Ah, galera, eu vou vir aqui pra onde tem que ir aqui, que eu consigo, né? Ih, eu não vou ter que ir normal. Ai, galera. Eu vou ter que voltar lá. Eu não tenho que ir normal. Ih, deixei um monte ali no mar, mano. Eu sei que eu deixei um monte no mar, porque eu vi, né? Eu vi o que eu fiz. Ah, aqui tem também, ó. Cadê o Ski Base? Aê, tô com um pack de Kibase, galera. Já era, mano. Já era, molecote. Vou fazer aqui, então, o base. Beleza, fiz ele base. Vou evoluir pra Super Saiyajin 1. Faço o Barinhão Super Saiyajin 1. Perfeito. Vamos fazer outro base aqui. Super Saiyajin 1. Agora eu tenho que fazer o Super Saiyajin 2. E já posso fazer o Barinhão Super Saiyajin 2. Perfeito. Mais um base. E eu vou ter que evoluir ele até o Super Saiyajin 3. Caraca, tudo tá saindo conforme o plano, galera. Super Saiyajin 3 aqui. E faço o Barinhão. Tá, agora complicou. Eu posso fazer dois. Eu acho que eu fiz sem querer. Não, espero que não. Espero que não. Complicou. Vamos ver aqui, galera. Barinhão. Pra eu ir pro Barinhão Blue, eu preciso do Barinhão God. Tá certo. Então, vamos fazer aqui, ó. Super Saiyajin 3. Barinhão Super Saiyajin 3. Dois mil anos depois. Opa! Que isso, mano. Como você tá? Cara, tô ótimo, mano. Tá, mas você veio aqui na minha base. Calma, 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 calma. Por parte. Você vem na minha base, me bate. E o que você quer? Vai, o que você quer? Eu vi que tá com com o Command Block aí. O que que tem? Então, eu queria fazer uma troca. Eu sei que você quer isso aqui, ó. Mano, como você sabe que eu quero isso? Passarinhos me contaram. Cara, eu vendo por... Na real, quanto você oferece nesse Command Block? É o item mais raro na minha mão. Dois pecs eu vendo, tá? É, só isso mesmo? Queria? Eu quero dar dois pecs aí. Aí, ó. Dois. Não, 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 não. Dois pecs, dois pecs. Dois pecs, dois pecs. Aí, ó. Ah. Devoca os dois aí. Vamos fazer parte do... Mano, você não quer me dar de brinde, não? Cara, eu sou humilde, mas não otário. Eu te dou... Isso daqui em troca, ó. Isso daqui é útil, ó. Dizem que é o melhor. É nóis. Eu vou voltar a fazer minhas coisas, Terácio. Vou voltar a fazer minhas coisas. Bom, rapaziada. Essa troca foi muito boa pra mim. Muito boa mesmo. Eu não ia usar aquele Command Block mesmo. E agora eu tenho estes, mano. Dois pecs de chakra natural. Eu já vou preparar aqui e fazer quatro desse. Pra tá invocando o Goku Blue, galera. Sim, agora eu tenho aqui o Goku Blue. E eu já vou colocar o Goku Blue pra lutar com ele aqui fora. Eu não sei se esse modo que eu tenho derrota o Goku Blue, mas eu não queria usar, galera, o modo do criativo, não. Quero tá usando esse modo aqui mesmo. Vamos lá ver se derrota o Goku Blue. Mano, até que derrota, galera. Até que derrota. Mas ó a demora, cara. Ó a demora. Mas eu não... Eu já vou pegar aqui o modo criativo pra não ir de brincadeira. Porque, bom, o Terasa já veio aqui, me ameaçou, tá com o microfone todo doido. E eu quero lá só pra depois meter a passada com ele. Beleza, aqui tá dropando aqui, ó. Eu vou pegar que vocês já viram que tá dropando o que que eu quero. Cadê? Não é esse. Nossa, galera, é muito ruim ficar com o inventário cheio. Meu Deus. Super Kid Divino... Ah, tá aqui. O Kid Divino normal já tá aqui comigo. É que tem mais packs aqui de Kid Divino? Não, não tem não. Tá, vacilei, galera. Eu peguei e eu nem vi. Eu acho que esses 40 Kid Divino aqui, galera, é mais do que o suficiente pra eu tá fazendo as coisas que eu quero. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer aqui o Goku Super Saiyajin Blue e junto com o meu modo. Perfeito. E agora eu preciso fazer o Instinto Superior, galera. E evoluindo o Saiyajins até o Instinto Superior. Que desse jeito eu já vou ter um modo muito forte. E essa é só a parte 1 do que eu tenho que fazer, galera. Olha lá, Super Saiyajin Blue. Ai, Rosé. Vou ter que fazer esse aqui, né? Vamos fazer aqui o Instinto. E consegui. Consegui. Ai, 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 que eu consegui o Barinhão que eu queria da parte 1, galera. Ó, conseguimos completar a primeira parte do desafio, que já dá 17 de ataque. Que no caso era fazer o Barinhão, né? Esse Barinhãozinho aqui, monstro. E derrotar o Saiyajins que eu queria. Porém, chegamos na última parte, que é derrotar o Luffy. Só que creio eu, galera, que vai ser a mais difícil de todas. Pra invocar o Luffy, galera, pra invocar o Luffy, precisa de muitos chapéus de palha. E os chapéus de palha, galera, é muitos chakras natural. Mas, tipo, não é poucos chakras natural. Eu tenho que fazer 8 frutos. E eu já vou gastar metade do meu chakras natural fazendo esses 8 frutos. Eu fiz 7, porque eu já tenho aqui. Vamos lá, aqui pegar o outro fruto que eu tenho aqui. 8 frutos. E transformar esses 8 frutos, galera, em chapéus de palha. Ou seja, tá faltando 3 chapéus de palha. Só que eu não tenho mais chakras natural. Eu tenho só mais 2 chakras natural aqui comigo. Mano, eu vou ver, galera, como se o chakras natural tem craft, velho. Se tiver craft, me facilita. Ah, tem craft. Pô, galera, tudo isso, mano. É sério que eu passei por tudo isso? Sendo que eu poderia vir aqui e fazer isso daqui que eu vou fazer agora, galera. Eu poderia vir aqui e fazer, mano, tudo... Ah, galera, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro, mano. Tá, mas não tem problema não, galera. Não tem problema não. Vamos fazer aqui mais chakras natural. Faço aqui os 3 chapéus de palha que estavam faltando. Pego aqui o meu invocador. Cadê o invocador? Tá aqui, ó. Um pack de invocador. Vamos pegar só um. Aqui não é o lugar certo do invocador, né, galera? O invocador tem que ficar aqui, né? Desse jeito eu faço o Luffy. Bom, vamos lutar contra o Luffy usando o meu novo modo. Bom que eu já consigo ver a força desse meu novo modo. Coloca aqui o Luffy. Eu sei que ele é forte, galera. É, eu sei que ele é bem forte, mano. Ele é bem absurdo de forte. Eu consigo derrotar ele com esse modo aqui que eu tô. Mas eu vou ter que reequipar ele várias vezes, galera. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. Calma aí, vai pra longe. Vou fazer uma gambiarra. Beleza? Coloco o meu modo Sanin pra pegar a regeneração dele. Que dá uma regeneração 4. E coloco esse. E aí, desse jeito, pelo menos, eu consigo regenerar e não fico reequipando o meu modo, galera. Não preciso ficar reequipando o meu modo, mas olha isso. O Nika, ele é forte, galera. O Nika, ele é bem forte. Mas assim que eu derrotar esse Nika aqui, ó. Eu já vou tá conseguindo fazer tudo que eu quero. Então, vamos derrotar o Nika. Ó, que coisa boa, galera. Consegui pegar ele aqui no combo e ele não tá saindo. Olha isso. Ele não tá saindo. Então, é só eu ficar batendo nele aqui que uma hora ele vai de base, galera. Uma hora ele vai de base. É o calvo. A tropa do calvo. É o calvo. Agora é só trocar aqui pra esse Shakujou com pilhagem, né, galera. E derrotei ele e mesmo com pilhagem ele dropou apenas um modo Nika. Mas é mais do que o suficiente pra fazer o modo que eu quero, galera. Vamos vir aqui, ó. E tirando o meu barinhão e juntando... Na real tá faltando alguma coisa. Vamos ver. Ah, mais Ultra Chakra, galera. Preciso fazer mais Ultra Chakra. Pô, mano. Então eu vou ter que fazer um monte... Mano, eu vou transformar tudo que eu tenho, galera, em Chakra Natural, véi. Tudo isso daqui que eu tenho vai virar Chakra Natural, mano. Eu já tô percebendo que Chakra Natural virou o item mais importante aqui pra mim, mano. Passo aqui mais esses Ultra Chakra e juntando esses meus dois modos aqui, galera, eu fiz a fusão de todas. A fusão dos animes. A fusão que tem Naruto, Goku e Luffy. Se liga. Toma. Oxi, é mais fraco. Ah, não. Não é possível. É mais fraco que o Instinto Superior? Eu fui ludibriado? Não, é mais forte. É mais forte, galera. Ele tem um ataque a menos, porém ele tem 155 de vida a mais. Então ele acaba valendo a pena nessa vida e na velocidade que é 23, cara. Pô, da hora. Interessantíssimo, mano. Interessantíssimo. Eu quero ver agora na hora do PVP se ele vai me ser útil, né? Até porque, eu não sei se vocês lembram disso, galera, mas todos os dias no nosso servidor tem o PVP da cúpula. E eu quero ganhar com esse modo, mano. Sendo bem sincero, eu quero tá ganhando com essa fusão, véi. Ufa, dessa vez eu fui o último a chegar na cúpula, mano. Opa, que modo é esse, mano? Eu tô com o barinhão Nika Extinto Superior. E o seu? Mano, o meu é proibido, sabe? É sério? É, ele é o Extinto Superior Rosé com o barinhão da Juby, mano. Nossa, é sério que o modo é proibido mesmo. Mas assim, ó, Rajinx, eu quero tá testando a força do meu modo. Que com toda certeza foi o modo mais difícil que eu já fiz na Naruto Jedi, foi esse. Mano, vou falar pra você que o meu também foi difícil, porque pra achar aqui, velho, é chato pra caramba. Não, é difícil, né? É difícil e tem aqui o Terazzo. O Terazzo, ele foi me provocar, mano. E ele falou que eu não dava dano nele, né? Agora ele provou do que ele merece. Eu tô sem modo, mano. Você vai vir o PVP da cúpula, Terazzo? Vou nada. Ele não vai, ele não vai. Ô, Rajinx, quando você quiser então fazer esse PVP, a gente faz. Quer fazer melhor de três, já que eu e você então? Bora, melhor de três, então. O seu modo é quanto de força? O meu? Aham. Dezoito. Ah, você é mais forte que o meu então. Vamos aí? Bora. Vai, beleza. Ai. Ai, eu tenho que ganhar no combo. Você dá dano, mas não é um dano tão coisa, não. É um dano que dá pra tancar, né? É. Ai, eu saí da cúpula. Opa. Volta, volta, vem. Até agora eu não perdi vida, mano. Ah, eu não acertei ainda então, mano. Não, você acertou duas. Será? Uh, tô começando a perder. Nossa. Nossa, eu fiquei com duzentos de vida, Jynx. Nossa, mano. Quer ir mais uma? Bora. Cara, eu acho que o seu modo, ele é mais forte que o meu, mano. Eu acho não. Vamos aí? Ó, um, dois, três e vem. Vai. Toma. Opa. Calma. Nossa, o seu modo é muito forte. Eu ainda não comecei a perder vida. Eu tô dando dança pra caramba. Meu Deus, dá muito dança. Eu tenho muita vida, cara. Esse modo, ele não tem muita força. Então, esse modo não tem muita força, mas ele dá muita vida, velho. Hum, sabe o que que eu percebi? O seu modo, ele é muito mais forte que o meu de força. Mas de vida, eu ganho nessa, velho. Tem quanto de vida? Eu tenho, eu não, a minha vida não mostra, mas ele me dá duzentos e cinquenta e cinco. Nossa, velho, 140 só. Eu acho que eu tava cheio de vida já. Ó, ó, me dá uns tapas aqui. Eu acho que se eu fosse em armadura, eu perco, mano. Ó, vamos aí. É que eu tô de armadura. Cadê? Ó, valendo? Tá, valendo. Vai. Se eu fosse em armadura, eu acho que eu perco, mano. A armadura faz muita diferença. Eu tô tomando, já tô com trezentos de vida. É, a armadura faz muita diferença, gente. Meu Deus, toma, toma. Cento e cinquenta de vida. É, não dá. Uh, mas eu fiquei com vinte, eu fiquei com vinte. Você viu, mano? A armadura faz muita diferença, cara. Ô, da hora esse PVP. Então, o seu modo, ele é mais forte e o meu tem mais vida. Então, acaba sendo equilibrado, né? Bom, rapaziada, eu lutei contra o modo proibido, que no caso é o que ele tava, o Baryon Juby. E eu consegui me sair muito bem na luta. Esse modo não tem tanta força, mas ele tem muita, muita, muita vida. Vocês viram disso, cara? Eu tenho o máximo de vida que um player pode ter. Então, isso acaba sendo útil. Mas, bom, eu também achei que esse modo é um pouco fraco de dano. Eu acho que ele tem que receber um upgrade, galera. Eu acho que ele deveria receber um upgrade. E vocês comentam se ele merece ou não receber esse up, demorou? Até o próximo vídeo. É nóis. O estágio mais forte com o Jinchuri que pode chegar no universo de Naruto é o modo Baryon. E no meu servidor de Naruto, eu tenho muitos modos Baryons. Mas e se eu falar pra vocês que ainda tem muito mais do que isso? E o meu objetivo de hoje é conseguir fazer todos os modos Baryon aqui na Naruto Jedi. Bom, meu amigo Terazo, eu voltei de viagem e pro seu desespero eu quero te chamar pra um desafio, parceiro. Que isso, meu mano? Você tá ligado que desafio o pai vence todas, né, mano? Eu quero só ver. Porque assim, Terazo, eu tenho diversos Baryons, tanto que aqui no meu inventário eu tô usando aqui o Baryon da Kurama Extinto Superior Nika. E eu tenho um esconderijo secreto onde tem quase todos os Baryons no jogo. Só que assim, faltam quatro variações de Baryon pra eu ter todos os Baryons tirando o Baryon Deus, mano. Tá ligado? Tipo, só quatro. Caraca. Meu mano Terazo, aqui tem quatro Baryons que vai ser difícil e poderoso de fazer. A gente vai ter que roletar aqui no dropper pra ver qual Baryon você vai pegar e qual Baryon eu vou ficar. Aí você vai ter que craftar o Baryon que vem no papel e tirar um PVP comigo usando esse Baryon, tá ligado? Caraca, mano. Isso é muito da hora. Mas, tipo, a gente vai literalmente craftar tudo o que a gente vai fazer. É, a gente vai ter que craftar o que tira ali. Quer ser o primeiro? Sabe o que é melhor que isso? O quê? É, galera, se você tá assistindo esse vídeo aí, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu posto dois vídeos por dia. Assim você não perde nenhum. Mas vamos lá, Terazo. Roleta aí, mano. Roleta aí. Pode ir pra, vem. Eu vou colocar aqui, ó. Toma. Qual você pegou? Jubi com Karma. Uh, Baryon da Jubi com Karma. Tá, eu quero pegar um que é o meu especial. Deixa eu ver. Deixa eu ver o meu. Baryon. Miranha! Eu peguei o meu. Eu peguei o meu Baryon, mano. Eu peguei o meu Baryon, mano. Eu peguei o Baryon Miranha. Isso é muito cagão, mano. Isso é muito cagão, velho. Bom, galera. Eu tenho que fazer o meu Baryon mais rápido do que o Terazo. Até porque ele me desafiou. Beleza. Pra eu estar fazendo, então, o Baryon do Miranha, eu preciso escrever aqui Baryon. Aí eu procuro aqui o Miranha. E precisa de um Baryon da Kurama e vários Ultra Chácara. Bom, se eu não me engano, o Baryon da Kurama, eu acho que eu tenho aqui, galera. Eu tenho... Eu não tenho. Eu não tenho o Baryon da Kurama. Então podemos dizer que temos um problema? Mas eu também tenho a solução. Como assim eu tenho a solução, galera? Aqui nos Invocação, eu tenho certeza que eu tenho... Eu tenho um. Um Invocar Naruto Baryon. Nossa, galera. Que sorte. Esse Invocar do Naruto Baryon, além de eu lutar contra o Naruto Baryon, eu ganho o Drop do Baryon. É óbvio. Mas o problema é que esse mob aqui, galera, ele é absurdo de forte. Ele é um absurdo de forte. Mas eu tenho quase certeza que só derrotando esse Naruto aqui, metade do meu caminho aqui já vai estar andando, galera. Olha lá. Ele vai começar a tirar minha vida já já, porque eu tenho muita vida. Esse Baryon que eu tô usando aqui, galera, é a fusão do Goku, do Naruto e do Luffy, mano. Então ele é muito forte, ó. Comecei a perder vida agora, velho. Tenho noção? Eu tenho muita vida. Eu tenho o máximo de vida que um modo pode ter aqui na Naruto Jedi. Beleza? Eu já tô ficando com 200 de vida. Já já eu vou ter que recuperar. Eu nem vou precisar recuperar, não. Eu vou precisar recuperar sim. Vou precisar recuperar sim. Ai, ai, ai. Foi o que eu falei, galera. Esse Naruto aqui, mano, ele é absurdo demais de forte. Pega aqui meu modo. E eu já vou começar aqui... Não vou nem bater nele com pilhagem agora. Vou bater só mais um pouquinho aqui, ó. Com esse modo aqui. E agora eu já começo a bater com pilhagem e peguei o modo que eu queria. Tá aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, ó. Tem um monte dele aqui. Vamos tentar pegar só um. Meu Deus, olha o tanto de... Beleza, galera. O meu celular começou a falar comigo do nada. Mas beleza, beleza. Tá, mas o item que eu queria eu já consegui. Que no caso é esse barinhãozinho aqui. O laranjinha do Naruto. E ele é um barinhão básico, galera. Porque ele me dá aqui só 11 de força. Não é um barinhão tão forte, não. Até porque o barinhão que eu tô usando me dá 16 de força. Ou seja, ele é muito mais forte. Mas beleza, então. Tropinha do Kappa. Vou tá guardando aqui o barinhão aqui nesses meus modos aqui, ó. Guardei esses barinhão. Meu Deus, não tenho mais nem inventário pra guardar item, galera. Vocês viram um absurdo. Que tal o Crazy 1007 nessa Naruto Jedi, mano? Eu não tenho nem espaço pra tá guardando mais modos, cara. Vou tá guardando aqui os modos aqui na minha outra casinha de baú, pelo menos. Ô, ô, ô. Aê, moleque. Tá guardando aqui. Bom, pra fazer o barinhão do Miranha, eu já tenho o primeiro item. Que no caso é o barinhão da Kurama. Agora, a única coisa que falta é eu fazer esses Ultra Chakra. Os Ultra Chakra se faz com Chakra Natural e Giga Chakra. Aí que tá o problema. Se eu for aqui procurar o Chakra Natural, eu tenho apenas 11. Então, eu não tenho nada de Chakra Natural. Pra eu conseguir Chakra Natural, eu tenho que derrotar ou o Jiraya ou o Orochimaru. Então, bom. O bom, galera, é que eles não são mobs raros. O Jiraya e o Orochimaru, você até consegue achar. O Jiraya é mais fácil de achar do que o Orochimaru. Só que o Orochimaru dropa mais Ultra Chakra do que o Jiraya. Mas, normalmente, esses mobs ficam aqui perto, assim, de vilinha, em lago. São mobs bem tranquilos de se achar, galera. Sendo bem sincero, eu sempre consigo achar bastante desses mobs aqui pelo mapa. Fica vendo, só porque eu falei isso, eu não vou achar nenhum, velho. Eu tenho certeza. Tá, mas agora a minha jornada, então, é procurar esses mobs. Ou o Jiraya ou o Orochimaru. Pra tá conseguindo ganhar o máximo de Chakra Natural possível. Bom, rapaziada, eu consegui 2 packs e 6 de Chakra Natural. Eu não sei se é o suficiente, mas eu... Oh, é o suficiente sim, galera. Eu consegui fazer aqui o barinhão do Miranha. Tá, seguinte, rapaziada. Vamos lá até a minha base, que, literalmente, lá tem todos os lizes que a gente precisa. Eu quero, primeiro, matar todas as bijus, tá ligado? Ah, não. Vai ser irado. Tá, rapaziada. Ó, estamos aqui na nossa base e aqui tem, literalmente, todas as bijus. Literalmente, todas as invocações. Então, eu vou invocar todas elas pra matá-las, entendeu? E fazer o Jiraya com Karma. Vou matar aqui a primeira, que é a Goku. Calma aí. Calma, calma. Bora, morre, morre. Morreu a primeira. Tá, me dropou. Dropou. Coisa boa. Coisa boa. Entrado pro até o MK, já. Opa, rapaziada. Eu tava aqui matando as bijus, só que eu lembrei que eu tenho que fazer, literalmente, literalmente, fazer o Karma. Então, mano. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o Jogun. Ok, vamos fazer aqui o Jogun. Como é que faz ele? Tá, preciso de um Bakugan, o Tsutsuki. Tá, tá. Eu acho que eu tenho o DNA aqui, não tenho? Tá, Bakugan eu não tenho, mas eu tenho aqui, literalmente, o DNA Ryuga. Pronto, rapaziada. Fiz aqui, literalmente, o Bakugan, o Tsutsuki. Agora a gente fez o Jogun. Beleza. E pronto, fizemos o Karma. Tá. E agora é só fazer, literalmente, o modo Jube. Vamos fazer o modo Jube bem rápido, porque o Crazy Devil tá bem mais forte fazendo aquele modo que ele tem que fazer. Bom, rapaziada. Literalmente, eu fiz aqui todas as nossas queridas bijus. Eu matei todas aqui. Agora é só a gente, literalmente, fazer o Barion. Bom, rapaziada. Eu fiz aqui, literalmente, o modo Jube, ok? Deixa eu vir aqui e eu vou... Não sei se o que eu vou fazer aqui. Calma, calma, calma. Eu parei com o Jube. Fiz outra chakra. Eu tenho outra chakra aqui. Pode ir pá. Pronto. Fizemos o nosso Barion Jube com o Karma do Boruto. E aí, meu mano Crazy? Salve. Você tá tomando veneno do quê? É porque tinha uma bruxa que eu matei e ela jogou poção em mim. Ah, pelo visto aí. Você tá pronto, hein? Você fez a do Kawaki ou do Boruto? Não, do Karma do Boruto, filhão. Você tem que me dar pra mim, por favor? Mano, tenho. Eu tô aqui, ó. Vou te arrumar metade, mano. Um pouco menos do que a metade, porque eu tô sem comida também, tá? Pode pá. É que... Aí, o veneno acabou. Graças a Deus. Ó, demorou então. Eu tô aqui com o meu modo, que no caso é o Barion do Homem-Aranha. Me apresenta o seu modo. Mano, meu modo é literalmente o Barion do Jubi com o Alkarma, a biju mais poderosa do que o Naruto. Uh, tá pronto pro PVP? Cara, claro que eu tô. Então vai. Com a armadura, sim. Eu tô com a armadura, só que eu vou bater na mão. Tá bom, então. Valendo? Então vai. Valendo. Beleza, então. Uh, tem que só... Calma. Ah, tá. Eu ia falar, a gente não tá se dando dano? Nossa, o seu modo é muito forte. Tu também é muito, muito. Nossa, o seu é muito forte. Vem aqui pra minha base, Terasa, pra gente comparar a força dos modos. Pode ser, pode ser. Ó, vou colocar aqui o meu modo e vou falar a força e você fala do seu, tá? Pode ir, pá. Ó, o meu modo, ele dá 11 de força, 52 de vida, 6 de salto, 4 de defesa, 3 de pressa e 9 de velocidade. O meu modo dá 16 de ataque, mais 49 de vida, mais 5 de salto, mais 4 de defesa, mais 3 de pressa e mais 9 de velocidade. Uh, então o primeiro desafio, Terasa, você foi o grande vencedor, cara. Porque eu fiz o modo mais rápido, mas você me derrotou no PVP, então tá 1x1, diria? Exatamente. Tá, agora já que você venceu aí, pode clicar no botão e vamos lá. Pode, pá, vamos ver aqui o que vai vir. O que veio? Rinegan Supremo. Barinhon com Rinegan Supremo. Ai, 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 e o meu é o Barinhon Zumbi. Caraca, que da hora assim, mano. Olha, da Kurama, né? É. Olha, da hora, vai ter PVP bom. É, não, eu acho que vai. Você quer trocar o modo ou você quer ficar com o seu mesmo? Pode ser. Até Kurama Zumbi eu não usei, você quer trocar? Cara, eu já usei várias vezes, pode ser. Vamos trocar então? Então, eu cruzei. Eu acho que é até mais fácil pra eu fazer o Barinhon com Rinegan Supremo. É, eu acho que vai ser até mais fácil. Eu vou até te ajudar então já, provavelmente você não deve ter. Deixa eu ver aqui o Zumbi, calma aí. Tá, você tem o Barinhon da Kurama? Não, eu tenho que pegar lá na minha base. Aqui, ó. Eu vou te arrumar um aqui, tá? Vai lá, Terazo. Porra aí e boa sorte pra você conseguir fazer o seu modo, meu rei. Bom, galera, o primeiro PVP eu perdi pro Terazo. Eu acho, não sei qual é mais forte, se é o Barinhon com Rinegan Supremo. Eu acho que é só Rinegan ou Barinhon Zumbi. Eu acho que o Zumbi é mais forte. Eu acho. Mas eu queria tá fazendo esse meu modo mesmo. Eu queria fazer o Barinhon com Rinegan, galera. Que é um dos modos que eu mais acho bonito aqui de toda Jedi. E pra fazer ele, eu preciso só agora de um Rinegan, galera. Eu vou precisar fazer um Rinegan. E aí é que tá o problema. Pra fazer o Rinegan, eu preciso do Sharingan Eterno do Madara. Então eu vou ter que vir aqui, ó, pegar bastante desse Esmaltição do Ódio. Eu vou precisar de DNA Ultiha. Vou precisar também... Eu não tenho Chakra Normal. Nossa, galera, eu não tenho Chakra Normal. Eu vou precisar derrotar algum Genin Rank D pra tá conseguindo fazer. Ou não. Não preciso não, galera. Eu vou ser mais inteligente do que fazer isso daí que eu ia te falar. De falar não, né? Que eu ia fazer. Ó, eu vou pegar aqui esses Spaws aqui que eu tenho de Biju, que eu tenho alguns. Primeira Biju que vai vir vai ser o Gilk. Eu já vou derrotar aqui um Gilk bem rápido, galera. Até porque o meu modo não é um modo fraco, ele é um modo bem forte. Vamos lá. Um Gilk que tá com pouca vida. Bato aqui com pilhagem e vou usar esses TPs aqui. Vocês vão entender o pra quê vai servir. Mano, olha o tanto de TP. Eu consegui derrotando apenas um Gilk, galera. É muito TP, cara. Beleza, eu vou spawnar aqui mais uma Biju. Agora veio o Kokuo, que é mais fraco ainda. Então eu vou derrotar ainda mais rápido do que eu derrotei a outra Biju. Vamos lá, já vou bater com a pilhagem e derrotei. Dessa vez não dropou tanto. Dropou só quatro. É, dropou só quatro mesmo. E vamos invocar a nossa última Biju aqui. Qual vai ser a última Biju? Isobu. Demorou. Isobu. Vamos tentar derrotar aqui o Isobu rapidão. Já vamos bater com a pilhagem, derrotei o Isobu e pega esse TP. Agora com esse TP aqui, galera, eu vou vir aqui na loja da Jedi. Cadê a loja? Onde eu deixei a loja? Será que eu joguei a loja fora? Que eu guardei ela em algum lugar? Aqui, a loja. Que susto, galera. E com essa loja aqui é só eu comprar esses Chakras. Eu vou gastar todo o meu TP comprando esses Chakras aqui. Que eles vão ser muito úteis pra eu tá fazendo o Sharingan. Eu preciso desses Chakras normalzinho mesmo. Aí, consegui comprar todos e eu tô com o total de 33 desses Chakras. Tá, novamente a gente tem que fazer aqui o nosso querido Barion aqui da Kurama. E, mano, como ele já me adiantou bastante, eu vou só lá na base pegar o Chakra Reverso e acabou. É isso, vambora. Vou fazer, então vamos chegar na nossa base aqui também, vamos dar a Kurama aqui. Deixa eu passar do reto dela. Ok, eu chegar aqui, pode ir, pode. Tem um pouco ali em cima. Tá, ó, seguinte, aqui ó, Chakra Reverso. Meu Deus do céu, ele já tá. Tá insano ali, beleza? Aqui, ó, cadê? É, Zumbi aqui. Chakra Reverso controlado. Acho que aqui também aqui, né? Não, aqui não. Aqui, ó, controlado. É, eu tenho. E o Terasa já tá pronto. Eu ainda não. Ah, ele fez mais rápido do que eu dessa vez, tá? Mas beleza, vamos vir aqui. Eu sabia que ele ia ser mais rápido. Ele era muito mais fácil que o meu, galera. Vamos lá. Eu preciso fazer dois Sharingan. Beleza, fiz dois Sharingan. Agora eu vou... Nossa, olha isso. Meu inventário tá muito bagunçado, galera. Muito, muito, muito bagunçado, cara. Eu odeio andar com inventário assim, que eu tô aguardando aqui. Eu vou ter que pegar agora, se eu não me engano, esses Hiper Chakra, beleza? Pra fazer os Mangeki e o Sharingan. Eu tenho que fazer um do Madara e faço um do irmã dele, que é o Izuna. Cadê o Izuna? Aqui. E um do Izuna. Agora eu faço o Eterno do Madara. Agora eu só preciso, galera, de DNA Senju, que no caso se faz com isso daqui e o frasco de laboratório. O frasco de laboratório é bem fácil de se fazer. Ele se faz com vidro. Eu não sei se eu tenho, mas eu sei que Senju eu tenho que... Olha isso, eu tô de DNA Senju que eu tenho aqui. Eu tenho um item, uma célula de Hashirama. Eu preciso de mais três. Então eu preciso pegar areia, galera. O bom é que aqui do lado de casa tem um laguinho e eu consigo pegar areia rapidinho, Se liga, quebrei uma e... Meu Deus. Meu Deus, olha isso, galera. Mano, é absurdo o tanto de item que eu tô no meu inventário. Beleza, eu peguei 14 areias, é mais do que o suficiente. E agora é só esquentar essas areias aqui. Pelo que eu lembro, eu já tinha... Ah, eu tenho vidro, mano. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, galera. Eu já tinha vidro, velho. Eu já tinha vidro. Nossa, rapaziada, eu já tinha vidro. Mas beleza, vamos fazer aqui. Eu tenho que fazer mais aqui desse. Boa, consegui fazer mais. Faço cinco frascos. Vou limpar aqui meu inventário. Com esses cinco frascos eu faço cinco... Opa! Células de Hashirama. Vamos pegar aqui mais células de Hashirama, no caso. Nossa, olha o meu inventário, galera. Olha o meu inventário. Cara, eu vou limpar meu inventário. Tá, agora eu consigo fazer. Células de Hashirama, feita. Hinegan, feito também. Agora eu pego de volta o meu barinhão. E desse jeito, o barinhão com Hinegan está feito. Mas é claro, antes de tirar o nosso PVP, teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Eduardo Rodrigues. Que fez esse desenho sensacional do Maguim que o Sharingan e o Hinegan dourado. Temos também o desenho do Miguel Bayer, que fez o Crazy 1007 utilizando o modo da Kurama. E temos um desenho muito fofinho também, galera. Porque o inscrito que me mandou esse desenho é o neném, praticamente. Quem me mandou mensagem foi a mãe dele, com a fotinha dele. E, cara, ele é um nenenzinho. E eu gostei muito de receber esse desenho. Então, muito obrigado, Davi e Miguel, por ter mandado o seu desenho aí pro canal. E muito obrigado, mamãe, também, por deixar o seu filho assistir aqui os meus vídeos. Tamo junto e que Deus abençoe vocês. E teremos também o Gamer Playley, o Lucas Santo e o Gil do Martins, que são membros aqui do canal. Bom, e eu sei que nesse exato momento vocês estão se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de você estar aparecendo no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Salmos 25, 4, 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas verendas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Pois tu és Deus, meu salvador, e a minha esperança. Está em ti o tempo todo. Bom, muitas pessoas não sabem disso, galera. Mas, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você tem muitos aprendizados. Pois nenhuma pessoa vai te ensinar mais dos princípios da vida do que Deus. E a palavra de Deus está na Bíblia. Então, lendo a Bíblia, você consegue ter esperança, salvação, ensinamentos e conhecimentos. Bom, esse foi o versículo de hoje. Vamos voltar com o vídeo. Terazo, estou pronto, mano. Eu acho que o seu modo é mais forte que o meu, cara. Será que é mais forte? Eu acho que é, mano. Eu acho que é. Pode ir para, velho. Vamos então. Vamos testar? Vamos. 3, 2, 1, começa. Nossa, você já usou o teleporte? Toma. Aham. Toma. Opa. Toma. 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 Caraca, moleque. Agora eu comei muito. Eu acho que o seu modo é mais forte. Mano, peraí, peraí. Ah, troca, troca, troca. Você deve ter muita vida, tá ligado? Mano, é muito difícil de acertar, velho. Opa, é que eu tô usando toda a movimentação que eu sei, né, mano? Ah, é, é. Eu não sei jogar com a vida verdade. Vai. Caraca, quanto de vida você tá? Uh! Mano, 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 mano. Eu fiquei com 90 de vida, cara. Bom, galera, agora que o Terasa me ajudou, eu vou mostrar pra vocês aqui no meu esconderijo secreto o tanto de Baryon que eu tenho, galera. Olha isso daqui. Mano, se for parar pra contar, eu tenho muitos Baryon, cara. Muitos Baryon mesmo. Eu tenho todas as variações de Baryon, ó. Eu tenho o Baryon normal, eu tenho o Baryon elemental, eu tenho o Baryon do próprio Naruto, o Baryon do criativo, que é uma variação da Corrompido. Tenho aqui o Baryon de Rinnegan, tenho o Baryon da Jubi, que também é uma das variações, tenho o Baryon do Zumbi, que também é uma das variações, e o Baryon dos Youtubers, que tem, no caso, do Problems, do Geleia, do Crazy e do Atos. Então eu tenho todas as variações de Baryon. E foi desse jeito que eu consegui todos os Baryons da Naruto Jedi no Minecraft. No nosso mundo de Naruto Jedi, eu já tenho diversos modos, sendo um mais poderoso do que o outro. Mas antes de eu falar pra vocês que eu não tenho nenhum Deus Otsutsuki, mas eu não quero fazer um Deus Otsutsuki normal, eu quero fazer um proibido. E isso vai dar um baita trabalho, mas vai ser o modo mais forte e proibido de todos. Estou falando nada mais, nada menos do Deus Otsutsuki perfeito, que se precisa de um Deus Otsutsuki, um Deus Otsutsuki com Karma e um Jubi. E o Zumbi tá perguntando. Mas Crazy, tem vários Deuses Otsutsuki assim, por que você precisa só de um? Eu vou explicar, galera. Eu preciso fazer só um desse daqui, que é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Porque eu consigo tá fazendo um esquema de duplicar esse escolha-forma. Então todas essas formas aqui eu já vou tá conseguindo fazer. Mas olha isso, galera. Pra eu fazer esse modo que eu quero, eu tenho que ter uma Jubi, um Deus Otsutsuki e um Deus Otsutsuki com Karma. Então eu preciso fazer algumas coisas que é bem difícil. E a primeira dessas coisas é esse Deus Otsutsuki aqui. Que se precisa de um Karma do Boruto, um Karma do Kawaki, um Rinnegan vermelho, um Rinnegan azul, um Rinnegan dourado, um Jogan nível 6 e um Barinhon da Jubi. Ou seja, é muitos modos. Tá, eu já não vou perder muito tempo, galera. E eu vou começar a preparar os Rinnegan, né? Porque tem aqueles Rinnegan dourado, aqueles Rinnegan com cor. Se eu não me engano, eu preciso fazer ele. É, é vários Rinnegan. E esses Rinnegan aqui, galera, eles são poucos difíceis de fazer, mas nem tanto, né? O por que nem tanto? Porque aqui no meu baú eu tenho alguns Ultra Chakra já e já tenho dois Byakugans. Só que eu vou precisar de mais. Primeiro, eu vou estar precisando fazer o Byakugan Otsutsuki. Então pra isso eu tenho que pegar esse Giga Chakra e até mesmo o Hyper Chakra, se eu não me engano. Porque aí eu faço aqui o Byakugan ativado. Evoluo pro Otsutsuki. E desse jeito aqui eu faço o Byakugan dourado, galera. Aí com o Byakugan dourado evoluo pro Rinnegan vermelho. Que do Rinnegan vermelho evoluo pro azul. E do azul eu vou evoluir ele pro dourado. Então o primeiro modo aqui que eu preciso, eu já tenho. E é fazer a mesma coisa, galera. E evoluindo assim... E eu... Acabou meu... O que que acabou? Acabou meus Chakra, galera. Acabou meus Ultra Chakra, mano. Vocês veem, galera. Preciso de muito Ultra Chakra. Eu tô até com medo dessa minha quantidade de Ultra Chakra não ser o suficiente. Mas aqui eu fiz o Byakugan dourado. Fiz o Rinnegan vermelho. E agora eu faço o Rinnegan azul. Beleza, já tenho mais um modo. E agora eu preciso de Byakugan, galera. Então eu vou até usar aqui... Eu acho que eu tenho DNA Ryuga. Se eu não tiver, galera, vai azedar, ó. Tem DNA Tsutsuki aqui. Eu acho que eu não tenho nenhum DNA Ryuga, galera. Bom, mas eu posso conseguir um Byakugan utilizando essa loja Shinobi, se eu não me engano. Na real, esse menu Shinobi. Porque ali no meu inventário, eu tenho 27 de spins. Com esses 27 de spins, eu posso estar comprando genkais. E essa genkais aqui, galera, pode estar vindo o Byakugan. Que veio agora. Olha que coisa boa, mano. Então agora eu já consigo até evoluir aqui o meu Byakugan pra ele ativado. Pro Otsutsuki. Pro Byakugan dourado. E agora eu faço o Rinegan vermelho. Então a parte dos Rinegans aqui já tá todas completas. Agora, pra eu fazer o Deus do Tsutsuki, que é o modo que eu preciso, falta o Barion da Jubi e um Jogan nível 6 e dois Karmas. Eu acho que o Karma do Boruto eu já tenho. Se eu não... Hum... Eu tenho esse Karma aqui. Não é um avançado. Mas esses Karmas aqui, galera, se eu não me engano, eles é fácil de se fazer. Porque o Karma do Kawaki precisa de um Byakugan dourado. E o do Boruto precisa de um Jogan. Cara, eu acho que eu tenho um Jogan, galera. Eu acho que eu tenho um Jogan, mas deixa eu ver aqui. Não tenho. É, eu não tenho um Jogan. Eu vou aproveitar e vou vir aqui da casa do meu amigo Gabislow. Que ele pode ter aqui um Jogan. Ó, ele tem alguns Karmas aqui. Oh, ele tem o Karma Boruto. Ah, esse daqui ele tem evoluído, cara. Mas ele tem vários Byakugans. E tem Byakugans do Tsutsuki. Então eu vou tá pegando aqui emprestado. E eu quero ver se ele... Oh, Borutinho. Calma. Não é só assim. Oh, ele tem um Jogan aqui também, galera. Então esse Jogan aqui pode tá me ajudando. Eu vou até aproveitar aqui na... Na Crafting Table dele. E eu vou fazer aqui o Karma do Boruto. E pra fazer o Karma do Kawaki, falta um Byakugan dourado. Eu acho que eu já consigo tá fazendo aqui um Byakugan dourado. E fiz aqui o Karma do Kawaki. Então eu tenho mais um modo aqui que eu preciso. E agora eu preciso fazer um Jogan em B6, galera. Só que tá o problema, né? Pra fazer um Jogan normal, é de Byakugans do Tsutsuki. Não é tão difícil não, galera. Não é tão difícil não. Acho que eu só vou precisar de mais alguns Ultra Chakras. Tem aqui o Byakugan... Ah... Eu não tô com o Byakugan. Esse daqui é skill do Byakugan. Deixa eu ver, ó. Ah... É skill do Byakugan, galera. Eu achei que ele tinha um Byakugan aqui pra me salvar, mas não. Então eu vou ter que comprar aqui alguns Spins pra ver se eu consigo tirar outro Byakugan, galera. Tá, eu tenho aqui três Spins, mano. Tem que... Aê, consegui pegar mais um Byakugan. E jogar esses modos aqui fora, né? Porque ninguém merece ficar andando com esses modos aqui iniciais no inventário. Nem deixar no baú. Mas um Byakugan, o Tsutsuki tá feito. E o Jogan tá feito também. Agora, galera, pra eu evoluir o Jogan... Eu não sei se é Jogan duplo. Deixa eu ver aqui só pra ter a certeza. Mas eu acho que não é o Jogan duplo, não. É o Jogan normal. Pra eu evoluir o Jogan, eu preciso ter algum... Ô, não precisa ter chakra de evolução, não? Ah, preciso sim. Preciso ter chakra de evolução, galera. Eu, se eu não me engano, tinha alguns chakras de evolução aqui. Tenho 25. Então eu acho que com 25 eu já consigo fazer aqui o nível 3. O nível 4. O nível 5. E o nível 6. Ou seja, já tenho quase todos os modos, galera. Tá faltando apenas um modo pra eu tá fazendo aqui o Deus do Tsutsuki. Que, no caso, é o Barion da Jubi. Pra eu derrotar todas as bijus, galera, eu sei que aqui perto da minha casa tem isso daqui, ó. Vou até pegar com pilhagem, que olha o tanto de pergaminho, mano. É muitos pergaminhos. Esses pergaminhos aqui são pergaminhos de bijus. Vou até tá guardando eles aqui, ó. Porque com esses pergaminhos aqui eu consigo tá invocando todas as bijus do Naruto. Menos a Jubi, é claro. Vamos tá pegando aqui esses pergaminhos aqui. E eu vou tá ter... Ó, vamos lá. Derrotar aqui o Kokuo. Beleza, eu derrotei o Kokuo pra ter aqui o modo do Kokuo. Vamos invocar aqui o Son Goku também pra ter o modo do Son Goku aqui. Nossa, olha isso, galera. Meu inventário aqui tá absurdinho, né? Eu vou ter que jogar algumas coisas fora pra ter todos os modos aqui. Peguei o Kokuo. Vamos lá. Ah, o Kokuo eu já enfrentei, então eu não preciso dele. Nossa, outro Kokuo? Caraca, será que eu vou encher aqui de Kokuo, galera? Caraca, não. Não é possível isso não, galera. Não é possível isso daqui não. Ah, Kurama eu não preciso também, galera. Kurama eu também não preciso. Só tá tranquilo aqui na parte da Kurama. Gilki eu vou derrotar. Eu acho que eu não preciso, mas eu vou derrotar só por desencargo de consciência. Peguei aqui o manto da Gilki. Ó, outro Gilki aqui também. Caraca, galera, só tá vindo um biju que eu não preciso, velho. Aí vem o Choumen, que eu preciso da Choumen. Boa, consegui pegar aqui o manto da Choumen. Outra Choumen. Nossa, agora vai vir um monte de Choumen, né? Eu tô precisando do Matatabi, do Isobu, que eu não tenho nenhum e não vem eles, né? Ou Saiken eu acho que eu não tenho também, galera. Então é bom pegar aqui o manto do Saiken. Rapaziada, eu vou gastar todos os meus pergaminhos e só tá vindo o biju repetida, cara. E eu acho que eu vou ter que entrar lá na minha casa pra ver se eu pego os outros pergaminhos. Porque aqui não vai vir um Shukaku e nem Matatabi. É, sabia que não ia vir Matatabi aqui não, galera. Tá um pouco delicado de vir a biju que eu quero. Ah, não é problema, né? Olha isso daqui, velho. Isso daqui é muita coisa, velho. Tá, agora vai vir o Shukaku. Ah, veio o Matatabi. Logo que eu preciso. Dá dois tapas aqui. E agora um cupilhagem. Perfeito. Peguei aqui o Matatabi. Tá, eu vou tentar organizar aqui, galera, as bijus por caudas, tá? Senão vai ser um pouco delicado pra mim. Ó, aqui tem o Shukaku. Aqui tem o Matatabi. Eu quero ver se eu tenho o Isobu, mas eu acho que eu não tenho não, hein? É, eu não tenho o Isobu, então eu tenho que também encontrar aqui o Isobu, galera. Ó, veio o Shukaku, mas eu não quero o Shukaku. Ufa, finalmente veio aqui o Isobu. E o meu modo acabou bem na hora. Caraca, galera, pra você ver como demorou, hein? Nossa, meu modo chegou a acabar, rapaziada. E vamos já bater aqui com a pilhagem e vamos pegar aqui o modo do Isobu. Perfeito. Nossa, olha o tanto de biju aqui, cara. Tô até com medo de lagar meu Minecraft. Aqui tem o Isobu, Songoku, Kokuo, Saiken, Shoumei. O Gilk, galera. Beleza, vamos começar a evoluir no Shukaku. Eu tenho que estar fazendo o Baryon do Shukaku, galera. Eu já consigo fazer direto? Caraca, Baryon do Shukaku feito, Baryon do Matatabi feito. E acabou meus Ultra Chakra. Nossa, galera, ô coisa boa, mano. Eu já tenho aqui dois Baryon, galera. Eu só vou precisar de Ultra Chakra. Só que aí é que tá o problema, galera. Esses Ultra Chakra aqui, você faz com Chakra Natural. E o Chakra Natural, eu não tenho nada dele. Eu quero ver se o meu parceiro Gabislow tem aqui um pouco de Ultra Chakra, mas eu acho que também não vai ter. Ele só tem Chakra Natural, galera. E eu não consigo comprar esses Ultra Chakra, né? Se desse pra comprar aqui, seria perfeito. Mas nem tudo é um mar de rosas, galera. Bom, mas eu já sei onde eu consigo estar comprando esses Ultra Chakra. Galera, eu tava procurando uma pessoa, mas eu encontrei algo melhor do que a pessoa que eu tava procurando. Na real, não sei se é algo melhor. Mas eu acho que tá subindo aqui a Vila da Areia, mano. O que é esse? É você, Albert? Opa! Você tá fazendo a Vila da Areia, mano? Ah, é mais ou menos isso. É inspirada. Isso aqui é... Eu ainda não pus o nome nela, na verdade. Você viu minha aldeia lá e ficou com inveja, né? Não, mano. Eu não sei o que você fez com o meu amigo Rajin aqui, mano. Mano, é porque ele mereceu, cara. Ele me roubou. Eu tava atrás dele porque, tipo, como ele me roubou, eu preciso de Ultra Chakra. Blá, 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 blá. Tá, já que você tá definindo o seu amigo Rajin, que você não quer fazer uma negociação comigo, não, mano? Tem a mesma coisa com a outra, velho. É, cara, que eu preciso de dois Ultra Chakra, tá ligado? Dois Ultra Chakra não. Tipo, uns dois packs de Ultra Chakra. Ou se você tiver o máximo de Ultra Chakra que você tiver. Eu posso te arrumar qualquer item que você quiser, mano. Qualquer item. Mano, eu gostei dessa enxadona aí que você mostrou aí, hein? Mano, eu troco por todos os Ultra Chakra que você tem, velho. Pô, demorou. Eu vou precisar muito desse negócio aí. Porque você tá vendo que eu tô fazendo outro muro aqui por dentro? Ah, é verdade. Pra construir isso daqui é muito útil. Eu posso dar um tapa só pra te mostrar como serve? Pode. Pode dar esse de dentro aqui, nesse de dentro. Olha isso. Ah, você... Você gelou, né? Você gelou. Eu ia bater no meio na maldade pra destruir o muro, mas eu não fiz isso, mano. Gelei, gelei. Mas esse daqui, esse aqui vai embora. Esse aqui vai embora mesmo, porque o burro, a gente subiu o burro errado, velho. Nossa, e você defendendo ele, cara. Mas e aí? Cadê ele? Ele tá ali? Tá ali, tá ali. Nossa, mano. Mas você consegue me arrumar então esses Ultra Chakra? Quanto você tem? Mano, eu tenho quatro Ultra Chakra pronta aqui. Quatro Ultra Chakra? Só isso? Mas tá bom, né? Não, você tá me tirando, né? Eu preciso de um dos dois packs, mano. Tá maluco. Mano, esse aqui vale dois mil na loja. Mano, eu te arrumo se você me dá duas dessa daí. Duas dessa? Uhum. Cara, eu tenho que ver se eu tenho duas dessa. Mas peraí. Calma. Você consegue esperar um minutinho? Já vai separando esses Ultra... Mas calma aí. Quantos Ultra Chakra você quer por duas dessa? Tem essa, né? Não. Quantos Ultra Chakra eu vou te pagar por duas dessa? Uhum. Um pack cada? Pode ser. Perfeito. Duas. Perfeito. Ô, cidadão. Mano, é sempre ótimo eu fazer negócio com você, cara. Muito obrigado, velho. Pô, galera. Fazer um negócio com o Herbert foi até que lucrativo, né? Porque eu já consigo comprar outro desse. Porque eu tenho muito TP, porque eu tô farmando bastante. Eu saí perdendo quatro mil reais e tenho Ultra Chakra, né? Eu acho que é mais difícil eu conseguir dois packs de Ultra Chakra do que eu conseguir quatro mil de TP, né? Mas não tem problema, não. Ó o tanto de biju que eu tenho pra ficar farmando TP, né? Meu Farms aqui tá ótimo. A missão que não vai ser fácil fazer, galera, é transformar tudo isso daqui em Barinhon, mano. Eu preciso fazer agora o Barinhon da três caudas. Aqui, ó. Da três caudas eu fiz. Vamos fazer aqui o Barinhon da quatro caudas. Pronto. Tá feito também. Dá cinco caudas. Será que eu vou ter seis caudas? Eu acho que vai dar, hein? Sete caudas. E oito caudas. Beleza. Eu tenho todos os Barinhons juntando aqui com o da Kurama que tá onde? Tá por aqui. Aqui, ó. Vamos pegar esses dois Barinhons aqui que faltam. E desse jeito aqui, rapaziada, eu consigo invocar a Jubi, moleque. A biju mais forte de todas. Tá, eu vou invocar a Jubi em um lugar longe, galera. E, bom, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Coloquei aqui a Jubi. Nossa, ela gastou todo o meu chakra. E agora eu vou ter que invocar ela. Invoquei. Meu Deus, ela tem cem mil de vida, galera. Como o meu modo não tem regeneração e já tá acabando, o que eu vou fazer? Cadê meu modo dos sapos? Cadê meu modo dos sapos? Eu vou fazer um esquema pra ter regeneração, galera. Mano, cadê meu saninho dos sapos, galera? Ah, tá aqui. Perfeito. Eu coloco meu saninho dos sapos, que me dá uma regeneração 4. E coloco esse por cima. É desse jeito. Eu fico com a força desse modo e a regeneração 4. O problema é, galera, a Jubi, mano, ela é muito forte, mano. Acho que com poucos tapas ela me derrota, hein? Vamos ver? Eu tô conseguindo bater nela. Minha vida ainda não tá descendo, não. Caraca! Minha vida começou a descer. Ó a velocidade que desce a vida. Ó a velocidade que desce a vida com a Jubi batendo, mano. Mas olha isso. A Jubi já tá quase sendo derrotada. Vamos bater mais um pouquinho aqui nela. Caraca, eu acho que ela vai me derrotar antes de eu derrotar ela, hein? Eu acho que eu já vou começar aqui a bater com pilhagem nela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Derrotei aqui a Jubi. E peguei aqui o modo que eu queria. Que no caso é o modo da Jubi aqui. Agora eu só preciso tá fazendo... Nossa, olha o tanto de TP que eu ganhei também, galera. Agora eu só preciso tá evoluindo aqui esse modo da Jubi pra barinhão da Jubi, né? Como eu vou fazer isso? Ó, barinhão Jubi se faz com o modo Jubi. Eu já consigo fazer aqui o modo Jubi. E já consigo fazer o barinhão da Jubi, galera. E juntando com todos esses modos que eu tenho aqui guardado, eu consigo tá fazendo aqui... Será que eu... Falta o quê pra fazer o Deus do Tsutsuki, galera? Falta... Ah, um giga chakra. Oh, meu Deus do céu. Sério, isso, véi? Desse jeito aqui eu já tenho o modo Deus do Tsutsuki. E pra fazer ele com Karma, preciso só de um Borushiki. Mas ó, galera, por que eu falei que dá pra ficar farmando esse modo aqui? Ó, porque se eu apertar Shift, eu me transformo e eu continuo com ele na minha mão. Então é só eu ficar atirando aqui, ó, apertando Shift e tiro, ó. Aperto Shift e tiro. Aperto Shift e tiro. Que desse jeito aqui eu vou tá farmando um monte de modos que eu quero. Mas antes de tudo eu preciso encontrar um Boruto, galera. Porque derrotando o Boruto, eu consigo o Borushiki, né? Que é o modo que eu preciso pra tá fazendo aqui o Deus com Karma. Opa! Finalmente encontrei aqui um Boruto, galera. Já vou bater nele aqui com a minha espada de pilhagem mesmo. Olha ele. Opa, tá aqui. Toma, Boruto. E meu Deus do céu. Olha o tanto de Karma que esse cara dropou, véi. Mas ele dropou aqui também o Borushiki, que é o que eu quero. Olha o tanto de Borushiki que ele dropou, galera. Nem era necessário tudo isso. E juntando, se eu não me engano, o Deus Otsutsuki com mais isso, eu consigo fazer aqui o Deus Otsutsuki com Karma. Porém, ele tem mais uma evolução, né? Eu preciso pra evoluir ele, galera. Eu preciso conseguir aqui a Jubi, né? A Jubi completa. E pra conseguir a Jubi completa... Nossa! 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 Eu vou ter que enfrentar outra Jubi, galera. Talvez eu tenha que enfrentar outra Jubi, mano. Porque, ó, aqui eu tenho um, dois, eu tenho três modos da Jubi. Esses três modos da Jubi, rapaziada, não vai ser o suficiente, mano. Porque, ó, eu preciso de três modos da Jubi e três Rinne Sharingan. Esses Rinne Sharingan eu consigo, talvez, derrotando o Madara. Porque esse Madara aqui, ele dropa o Rinne Sharingan. Mas eu tô com medo de dropar o modo Jubi 2, né, mano? Esse é meu medo. Vou fazer o Rinne Sharingan como é. Eu acho que é mais fácil eu craftar o Rinne Sharingan como o modo Jubi, né? Então vamos fazer aqui esses três modos Jubis aqui. Um, dois e três. Aí pra fazer a Jubi completa, falta mais um modo... É, eu vou ter que enfrentar mais Jubi, galera. Caraca, moleque! Mano, que complicado, rapaziada. Que complicado. Pra eu conseguir mais um Barion, eu tenho que enfrentar mais um Naruto. E pra eu conseguir mais um Naruto, eu tenho que enfrentar esse Ishiki, cara. Que trabalhão, galera. Que trabalhão mesmo, véi. Tá, deixa eu colocar aqui, então, esse modo e vou ir pra longe. Eu vou enfrentar esse Ishiki... Nossa, não vou enfrentar ali na água, não, galera. Pra enfrentar o Ishiki na água. Já provei algumas vezes que não é uma escolha tão sábia. Vou tá colocando o Ishiki aqui. Eu acho que aqui ele não vai ficar na água, não. Ou ele vai cair na água. Aí, galera, tô com medo do Ishiki cair na água, mano. O meu medo, ele cai na água, hein, rapaziada. Mas demorou. Vou colocar o Ishiki aqui. Tá, já tô aqui em cima com ele, mano. Daqui de cima eu já vou arrebentar esse cara, mano. Daqui de cima aqui eu já vou arrebentar esse cara aqui, ó. Você não vai explodir as coisas, não, parceiro. Você vê que você não vai explodir as coisas, não. Mano, ele é muito... Ele vai explodir, né? Galera, vocês viram que eu dou muito dano nele? Agora que eu tô aqui de frente com ele na água, não tem B.O., não. Dois mil anos depois. Calma, eu vou derrotar ele aqui, rapaziada. Uf, derrotei o Ishiki. E o Ishiki me dropa o Naruto Barion. Que é o que eu preciso enfrentar, galera, pra conseguir o Barion. Calma. O bom é que o Barion, ele é mais fraco do que o Ishiki. Então vamos colocar ele aqui. Nossa, sério? Ai, meu modo acabou. Nossa, meu modo acabou bem na hora, galera. E enfrentei aqui o Naruto, derrotei ele. E vamos pegar o Barion que eu quero. Meu Deus do céu, velho. Não tá vindo o Barion. Aí, veio o Barion. E também tem aqui o Invocador de Ishiki, que é bom guardar. E vou voltar lá pra minha casa. E voltamos a esse Taka Zero, né, galera? Eu tinha que derrotar todas as Bijus mais uma vez. E ficar craftando todos os Barion novamente. Até porque é um trabalhão fazer isso, mas é o necessário. Galera, eu acho que vai dar exato. Deu exato todas as Bijus com o Barion. Caraca, galera. Acabou meu chakra, mano. Meu ultra chakra que já era, moleque. Foi literalmente o exato do exato. Mas desse jeito aqui, eu consigo invocar mais uma Jubi. Que é o que eu preciso. Vamos colocar a Jubi aqui. E vamos chamar ela. Spawnei aqui a Jubi. Já vou ficar batendo aqui nela, galera. E dessa vez, mano, eu vou pegar todo o drop, mano. Dessa vez, eu preciso pegar todo o drop dela. Eu vou precisar de muito modo, velho. Já vou bater aqui com pilhagem. Ih, Jubi derrotada. Olha o tanto de modo que ela me dropou. Perfeito. Esse daqui já é mais do que o suficiente. Ah, eu consigo tá fazendo, ó. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, eu consegui fazer cinco. Pra fazer a Jubi grandona, eu preciso de três dele. Eu preciso de três Hinesharingam, galera. Pra fazer o Hinesharingam, eu preciso de... Ah, Gogodama. Eu tenho muitas Gogodamas. Aqui, ó. Eu tenho que fazer quatro Hinesharingam. Então, vamos lá. Um, dois, três e quatro. Perfeito. Guardo aqui as Gogodamas. Pego esse daqui. Pra fazer a Jubi grandona, tá faltando só o barinhão da Jubi. E faltam os Ultra Chakra. E agora chegou a parte chata, galera. Farmar Jiraya e Orochimaru. Mas como são poucos Jiraya e Orochimaru pra farmar, não foi uma missão tão difícil assim, não. Eles são mobs um pouco raros. Mas até que foi bem tranquilo. Eu consegui fazer isso muito rápido. Galera, consegui bastante Chakra Natural. Eu acho que com esses Chakra Natural aqui, eu consigo fazer 23 Ultra Chakra. E com esses 23 Ultra Chakra, eu fiz o barinhão da Jubi. Agora, com todos os modos que eu tenho aqui, eu já consigo fazer a Jubi grandona, galera. Tá faltando só aqui um desse, mas eu acho que ele tá guardado. Se não tiver guardado, não tem problema não, ó. Vamos fazer aqui um modo Jubi. E perfeito, perfeito. Olha a Jubi grandona aqui, galera. Consegui fazer a Jubi grandona. Agora, pra tá fazendo o meu modo... Ai, eu já tô até ficando feliz, porque eu nunca craftei por tanto tempo. Eu só preciso pegar, galera, todos esses meus escolher aqui que eu já tinha separado. Lá no começo do vídeo. E desse jeito, eu consigo tá fazendo aqui o Deus Otsutsuki perfeito. Meu Deus, rapaziada. Vamos ver a força desse modo. Vamos ver aqui e... Vem, Amadara. Será que ele explode alguma coisa? Nossa! Nossa! Olha o dano que uma... Nossa! Olha o dano que... Ah! Falta de Chakra Natural, moleque! Olha o dano que o Madara tava tomando, moleque! Que isso! Não, absurdo! Absurdo, rapaziada! Não, eu não esperava derrotar o Madara fácil assim, cara. É o Madara... Será que tem como eu fazer o Obito também? Nossa! Eu acho, galera, que eu vou fazer até o Urashiki, mano. Eu vou lutar contra o Urashiki, velho. Eu acho que eu vou lutar contra o Urashiki, galera. Cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou lutar contra o Urashiki aqui. Deixa eu guardar esses modos. Mano, é muito modo que eu consegui, velho. Meu Deus do céu. Olha esse absurdo de coisas que eu consegui. Agora a Chakra Natural eu tenho de um monte. Não vai faltar mais, mano. Consegui dois packs só derrotando esse bicho, velho. Vamos fazer aqui o Urashiki. Eu vou colocar o Urashiki aqui. Será que o Urashiki é um Otsutsuki, galera? Mano, eu não tô tomando... Eu tomei pouco dano. Ah, mano, mentira isso, velho. Nossa, galera. Olha aí. Nossa, galera. Mano, que modo forte, cara. Esse modo é absurdo. Eu acho que é o modo mais absurdo que eu fiz até agora, mano. Que que é isso, velho? Essa é a força de um Deus do Otsutsuki perfeito no Minecraft. No nosso servidor de Naruto Jedi, eu sou dono dessa vila aqui. Bom, e como toda vila de Naruto, essa não seria diferente. Precisa de um Kage. E eu já até tenho a força de um Kage, pois o meu modo é um Deus do Otsutsuki. Mas e se eu falar pra vocês que tem um Deus Hokage? E é atrás dele que eu vou ir hoje. E ele é um modo que deve ser muito poderoso. Porque pra você fazer o Deus Hokage, você precisa de um Deus Universal dourado e a roupa de um Hokage. E pra você fazer o Deus Universal dourado, você precisa de um Deus Universal e um Deus Shinobi completo. Pra vocês verem o absurdo que é pra eu ficar mais forte. Mas assim, eu acho que eu já até tenho a força de um Hokage. Porque o meu modo é o Deus do Otsutsuki perfeito, que me dá força 20. E se eu subir aqui no meu esconderijo secreto, que no caso é na Pixel Art do Crazy. Eu tenho simplesmente muitos modos, galera. Olha o tanto de Barion e o tanto de modo que eu tenho aqui. Eu vou aproveitar, galera, e vou até guardar mais dois modos aqui pra ficar completinho ali. Porque tá ficando cada vez mais bonito o meu esconderijo de modos. Vou pegar esse modo aqui pra guardar, que no caso é o Barion dos animes. E esse Barion aqui, galera, tem a fusão do Goku, do Luffy e do Naruto. Ou seja, ele é forte. Mas o meu modo mais forte é esse daqui que eu tô usando agora. Mas assim, família, eu não jogo sozinho nesse servidor. E os meus amigos tão ficando cada vez mais fortes. Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês que eles tão fazendo peripécias, galera. Deixa eu só pegar aqui minha luneta. Peguei aqui minha luneta, galera. E vocês vão ver, cara. Eu acho que daqui de longe eu já consigo enxergar. Porque fica mais ou menos ali, ó. Deixa eu tentar aproximar. Ó, dá pra ver mais ou menos, galera. Dá pra ver mais ou menos. Mas, ó, daqui já dá pra ver que os caras tão fazendo a vila da areia, rapaziada. Eles querem rivalizar com Konoha. Na real, eles são invejosos, né? Eu fiz Konoha e eles querem fazer a vila da areia. E, ó, eu tô chegando aqui cada vez mais perto. Só pra ver se eu consigo tirar alguma informação. De qual modo eles têm, etc, galera. Porque eles são do times rivais, né? Todo mundo sabe que eu sou do time verde. O Ebert traiu o time verde e agora faz parte do time vermelho. E o Rajinks que tá ali também, eu acho que é o Rajinks que tá aqui no servidor também. Ele é do time vermelho, galera. E, cara, olha aqui. Eles tão fazendo a vila da areia. Tem uma casa aqui. Aqui também tem outra casa. Não tem nada de item, praticamente. É, eles começaram a fazer agora no servidor. Então, nem sei se vai ter muito item aqui, galera. Sendo bem sincero. Nossa, é sério que eles colocaram, tipo, 10 mil baús e ainda não colocou nenhum item baú? Será que isso daqui é só um baú fake pra enganar bobo? Bom, não sei, cara. Mas eu não vou ficar muito aqui na base dos caras pra caso eles verem eu, né, não achar alguma coisa. Bom, eu não consegui achar os caras, mas eu sei que eles tão ficando mais fortes. E é por esse motivo que eu também preciso ficar mais forte. Então, beleza, galera. Pra eu tá fazendo, então, aqui o deus Hokage, eu tenho que tá fazendo esse deus universal. Pra eu fazer o deus universal, eu tenho que tá fazendo o deus universal dourado. E eu preciso desse deus universal, que se usa o meu modo e o deus shinobi completo. O deus shinobi completo, ele se utiliza todos os barinhons, galera. Todos. Se eu for pegar aqui, eu já tenho o barinhon da raposa de nove caudas, que tá... Cadê o barinhon da kurama? Ah, tá aqui, ó. O barinhon da kurama já tá aqui. Vou deixar separado. Eu tenho muitos chakras de biju, então talvez eu até consiga tá fazendo todos os barinhons, galera. Só que eu não sei se eu tenho todas as biju, esse é o problema. Mas se tem problema, eu já trago a solução. Até porque, rapaziada, aqui pelo mundo tem várias bijus espalhadas. Como ali tem shukaku, kokuo e entre mais. Então é só eu derrotar todas. E como o meu modo é muito poderoso, foi muito fácil eu conseguir derrotar todas as bijus. Isso demorou mais ou menos dois minutinhos. Aqui no meu inventário, eu tô com todos os mantos de biju e muito chakra de biju. Então creio eu, galera, que eu consigo tá fazendo todos os barinhons com os itens que eu tenho aqui. Não. Barinhon é ultra chakra. Eu quero ver se eu tenho ultra chakra. Aqui eu tenho 17 ultra chakras. E no meu outro baú... Tá, eu tenho bastante ultra chakra. Então eu consigo tá fazendo aqui o barinhon do shukaku, do matatabi. É, na real, eu consigo fazer todos os barinhons, galera. Então eu vou fazer todos os barinhons aqui. Eu não vou sair falando, não. Que vocês sabem que dá pra fazer todos. E também sabe o nome de todas as bijus. Então eu não preciso ficar repetindo também, não. Perfeito, galera. Estou com todos os barinhons aqui. E tá faltando alguns modos. Que no caso, falta pra eu fazer o Sharingan Científico, o Hinegan Dourado, o Hinegan Vermelho, o Ketsurigam. E esse Tenseigan aqui eu já tenho. O Hinegan Supremo eu já tenho. E o Sukuna Rikona eu também já tenho. Então tá, eu vou tá organizando aqui os meus modos, galera. Porque essa hora de craft é muito chato e muito difícil. Então é bem melhor eu me organizar colocando os meus modos aqui. Então começou o processo de fazer o craft de tudo que eu precisava. Até porque esse modo é muito difícil e demorado. E tem que prestar muita atenção pra você conseguir craftar tudo certinho. Galera, demorou um pouco, mas creio eu que eu consegui fazer todos os modos. Esse Tenseigan aqui eu já tinha. Eu já tinha também o Hinegan Supremo, o Ketsurigam e o resto eu tive que craftar. Olha isso. O meu baú ficou aqui um pouco vazio, como vocês podem estar vendo. E aqui também perdi alguns packs. Mas agora eu vou precisar do Hine Sharingan, que tá por aqui. Ou tá no outro baú. Uh, vai tá lá no outro baú, galera. É, vai tá lá no outro baú. Minha casa tava enchendo tanto ali os baús que eu fiz essa casa aqui só pra deixar itens, galera. Que aqui ó, tem outro baú de modos. E olha aqui ó, tá aqui ó, Hine Sharingan. Nossa, era o meu último. Meu Deus, você era o último, galera. Ah, espero que eu não precise usar outro Hine Sharingan. Porque agora tá faltando só o Sukuna Ricona, que tá guardado aqui. É, tá guardado aqui. Perfeito, consigo fazer aqui o Deus Calamidade. E juntando todas as barinhons aqui ó, com o Deus Calamidade, eu faço o Deus Shinobi completo. Eu vou aproveitar e vou ver a força desse modo, galera. Vamos ver a força aqui desse modo? Ele me dá... Ah, força 16. Ele não é tão forte assim não, mano. E também não é tão difícil de se fazer não, sendo bem sincero. Tá, agora pra tá fazendo aqui o Deus Dourado, tá faltando só jogando nível 6. O jogando, galera, eu acho que ele é fácil de se fazer. Pelo que eu lembro, ele é fácil de se fazer. Ah, ele é fácil de se fazer, galera. Porém, é aquele processo demorado de novo. Eu vou ter que fazer 6 Byakugan de Otsutsuki, cara. Eu acho que dá pra fazer, ó. Fiz aqui um... Eu vou ter que pegar aqui mais chácara, né? Porque meus chácaras já estão começando a acabar. Mas vamos lá, dá pra fazer, dá pra fazer, galera. Acabei de ver que dá pra fazer, que tava pra eu fazer mais 7. Mas eu vou fazer aqui o 6 aqui bonitinho. Olha aí, galera, consegui fazer 6 e agora eu faço 6 jogã. Bem tranquilo pra fazer também. E agora é só eu evoluir aqui, galera, pra jogar... Nossa, galera, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil, mas eu consigo evoluir. Vamos lá, galera, chegamos no nosso último jogã. Finalmente. Será que agora vai? Ai, galera. Além de ficar faltando 1, porque eu errei na conta. Mas eu já consigo tá fazendo ele muito rápido. Aí, ó, agora é só evoluir ele. Que é uma coisa bem tranquila também. Na real, tranquilo não é, né, galera? Mas ainda bem que eu consegui me preparar pra esse vídeo, mano. Porque senão eu ia tá perdido. Olha aí, ó. Gastei quase certinho todos os meus chakras de evolução. Mas agora só tá faltando eu evoluir o meu modo pra esse daqui, ó. Ih, já dá pra evoluir. Ih, já dá pra evoluir. Evolui, Deus Universal. Ah, mas aí eu vou ter que fazer tudo de novo. Eu vou ter que fazer tudo de novo, galera. Ah, ainda bem que eu peguei duas bijus de cada uma e eu tenho muito chakra. Eu vou ter que fazer tudo de novo, velho. Tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto de ficar craftando. Ah, e eu vou ter que derrotar outro Naruto também, né? O bom é que eu já tenho o barinhão da Choumen aqui. Eu vou ter que fazer só esses outros barinhões aqui. E eu tive que repetir esse processo mais uma vez. De fazer todas as bijus e todos os jogãs novamente. E, cara, eu assumo que isso foi muito chato e demorado. Bom, galera, agora me resta derrotar esse Naruto Barinhão aqui. Porque o Naruto Barinhão, ele me dropa o barinhão, né? Isso é óbvio. Oh, bom que eu já vou testar aqui esse Deus Tinobe completo, né? Ele me dá a força de... Ele é mais fraco! Ele é mais fraco do que o que eu tava usando! Nossa, não sei o sentido disso, galera. De verdade mesmo, eu não sei o sentido disso. Mas, ó, pelo menos eu já consigo derrotar aqui o Naruto Barinhão com uma velocidade razoável, né? Na real, é bem rápido até. Porque o Naruto... Pra derrotar o Naruto Barinhão, eu só tenho que bater aqui com pilhagem, beleza? Pra pegar um monte de barinhão. Meu Deus do céu, galera. Acho que foi um exagero esses barinhões que eu peguei. Na real, não, né? Porque agora eu tô usando muito barinhão pros Crafts. Mas vamos tá guardando, então, esses daqui aqui. E guardar todos os Ishik aqui também. Bom, desse jeito, eu tenho todos os barinhões aqui de novo. E também tenho aqui todos os jogãs, galera. Então é só eu pegar esse Deus Tinobe que eu fiz. E coloca ele cheio de barinhões em volta. Ainda sobrou aqui o do Choumen. Agora eu tenho que pegar todos esses jogãs. E desse jeito eu consigo fazer... Olha aqui! O Deus Universal Dourado, galera! Boa! Consegui evoluir mais uma vez aqui o meu modo. Eu quero ver a força desse modo. Vamos lá? Força 19. Também é mais fraco. A única coisa que resta pra eu tá fazendo aqui o Deus Hokage é essa roupa do Hokage. Bom, galera. Na Naruto Jedi, antigamente vendia aqui a roupa do Hokage. Só que não tá mais vendendo. E sabe o porquê não tá mais vendendo? Cara, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam, galera. Mas é sério. Esse servidor aqui tá cada vez mais mercenário, mano. Simplesmente, galera. Não tá mais vendendo na loja da Jedi. Porque o vendedor mercenário colocou a venda por 10 acumulado. Ele vende a roupa completa dos Hokages por 10 rius acumulado. Na real é 20, né? 10 cada peça. Então eu tenho que colocar aqui 20. Perder quase todo o meu dinheiro. Vamos colocar aqui. E eu posso tá pegando a roupa do Hokage. Que no caso é essa blusa e o chapéu do Hokage. Desse jeito é a roupa completa do Hokage. Bom, vamos voltar aqui pra minha casa, galera. Porque eu acho que agora vai tá 100% pronto. Eu acho que agora vai tá 100% o meu modo, cara. Se ele for menos de força 22, mano. Eu vou ficar triste. Tem que ser no mínimo força 21, mano. No mínimo, no mínimo. Então vamos lá. Eu tenho que tirar aqui. Eu coloco ele aqui. O chapéu em cima. Essa roupa embaixo. Coloco o Ultra Chakra aqui. E o Ultra Chakra aqui. E Deus Hokage está feito, galera. Ai, 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 ai. Que desse jeito a gente conseguiu concluir o nosso primeiro objetivo. Que no caso é ter feito o Deus Hokage. Vamos tá testando a força dele. Força 20. Ah, mano. Eu fiquei todo esse tempo, galera. Todo esse tempo. Pra ele ser mais fraco do que o modo que eu tava usando. Bom, rapaziada. Mas antes de tá testando esse modo maravilhoso. Teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos. É o Jetson. Que fez o Crazy 1007. Utilizando sua roupa do Homem-Aranha. E esse desenho tá sensacional. E teremos também o desenho do Adriel. Ele tinha feito o Saci Flamenguista. Do Carioca Tricks. Só que aí ele falou que poderia colocar o desenho dele na série de Naruto. Então tamo junto, Adriel. Teremos também o Voodoo. O Chris Silva. E o User da Bainha122. Que são membros aqui do canal. E eu sei, galera. Eu sei que vocês estão se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios. Como o grupo exclusivo no Discord. Acesso antecipado de vídeos. Todos os addon packs e mod packs que eu gravo. E muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira. Que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram. Que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito a mão, pixel art, feito no celular, photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177 que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos. Vamos passar a palavra do dia. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Sim, galera. Independente de tudo. Tudo é por Deus e para Deus. Até porque o mundo que a gente vive é obra de Deus. Essa é a palavrinha de hoje. Espero que vocês usam como reflexão. Bom, podemos voltar com o vídeo. Bom, rapaziada. Deu o horário do PVP. Que todo dia tem o PVP no nosso servidor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou estar colocando esse modo aqui primeiro. Pra eu ficar com a regeneração desse modo. Que me dá uma regeneração 4. E vou colocar esse aqui por cima. Aí desse jeito eu fico com os efeitos do meu modo. E a regeneração. Então é perfeito, galera. Perfeito. Vou estar enfrentando duas pessoas ao mesmo tempo. Só colocar aqui a minha armadura. E beleza. Eu também vou utilizar o meu Hirai Shin. É claro, né, galera? Não tem como. Eu vou lutar contra duas pessoas. Então o Hirai Shin vai ser muito útil. Ô, meu parceiro Herbert. Eu vou te ensinar uma coisa, mano. Se eu fosse você, eu tiraria essa kunai da segunda mão, mano. Ah, pô! Você viu que eu sou gente boa, né? Mano, é pior que é todo dia isso, mano. Todo dia isso, velho. Pô, falando nisso. Eu tô vendo que vocês já estão evoluindo. Isso aqui é o quê? Deus biju? É, mano. Eu sou o deus das bijus, meu parceiro. E você, Rajinks? Eu sou o Mambu. Ah, para, mano. Nossa, calma, calma, calma. Eu dei mão ali. Ah, esse daí é o Kurama com o Rinnegan, não é? É o deus da destruição, Otsutsuki. Caraca, beleza. Mano, assim, eu já percebi que o Herbert não faz parte mais do time verde, porque ele fez ali a vila da areia, certo? É, tá isso aí mesmo. Eu não mexo com vacilão, não, mano. Gosto da vila, né? Gosto da vila, né? Você tá achando de vacilão, mano? Não, não. Mentiroso. Sozinho. E, Rajinks, você é do time vermelho, né? Tem só eu do time verde. O que vocês acham de a gente jogar um PVP fora da cúpula, os dois contra eu, então? Oh, esse Kuris tá muito convencido, você não acha, não? Mano, é que, tipo assim, é que o meu modo, ele é o deus Hokage. E eu acho que, tipo, pra eu ser digno de ser um Hokage, eu tenho que conseguir lutar contra duas ameaças, tá ligado? Não sei se isso é certo. É, faz sentido, um pouco, assim, se for parar pra pensar por alto, faz sentido. O meu modo é destruição universal, cara. Tu acha que vai ganhar de mim, pô? Não vai. Ah, talvez, né? Vai que não é, vai que não é. Destrui universal, velho. Eu destruí todos os universos, mano. Você destruiu todos os universos? É. Mano, o meu deus Hokage, mano. Então, eu tenho que salvar todos os universos. Eu sou o deus das biju, mano. Eu sou o deus do tsutsuka. Eu sou o deus de tudo que o rugby... Riguru, mano. Riguru? Olha, o cara não vai nem falar e quer meter a banca. Ah, mano. O cara tem jujutsu, mano. Quando vocês falarem já, eu posso... Que isso? Quando vocês falarem já, eu posso ir pra luta, então? Tá valendo já por mim, mano. Tá valendo? Vem pro baile, vem pro baile. Demorou, tá valendo então. Tá, galera, eu tenho que tentar pegar os dois separados. Porque se eu pegar os dois juntos, aí não é lucrativo pra mim. Beleza? Eu tenho que tomar cuidado que o dano do Rai Jinx é muito alto, mano. Calma, calma. Ai, se eu ficar... Se eu ficar em cima dele, não vai ser lucrativo pra mim, galera. Se eu ficar em cima dele, não vai ser lucrativo pra mim. Regenera, regenera, regenera. Tá, eu não posso ficar em cima dele. Deixa eu voltar pra lá. Tá, vamos regenerar. Será que eu tenho maçã aqui? Não, não tenho maçã aqui. Será que se eu pegar esse daqui de evoluir, eu pego maçã? Não, não pego maçã. Só virei Jonin. Tá, vamos esperar minha vida voltar, então. Cara, é que eu perdi meu capacete, senão eu reequiparia meu modo, velho. Demorou. Eu tenho que tentar chegar, então, de mansinho neles. Eu tenho que tentar chegar de mansinho neles. Calma aí. Tá, tem um ali em cima da cúpula. Tá aqui. Ai, eu vou tentar atrair o Rai Jinx. Beleza, galera. Minha vida tá voltando. Tá, eu tenho que pegar os dois separados. Eu tenho que pegar os dois separados. Quem vai vir pra cima de mim primeiro? Rai Jinx veio. Fica aqui embaixo. Opa, vamos, vamos. Eu não posso ficar... Ai, ai, eu não posso ficar em cima deles. Ui, um, levei um. Levei um. Eu acho que não vai dar pra levar o Rai Jinx. Talvez. Ah, não deu pra levar o Rai Jinx. Mas, caraca, boa. Não, eu gostei. Eu gostei desse PVP. Foi irado. Vou voltar lá. Caraca, não. Foi irado demais, mano. Deixa eu pegar aqui o meu capacete, galera. Senão o meu modo bugou. Mas eu tenho aqui um capacete guardado. Ih, eu não tenho um capacete guardado? Eu jurava que eu tinha um capacete guardado. Cheguei, amigos. Ô, eu quase te derrotei, Rai Jinx? Só faltou muito. Cara, ficou ruim. Não, um de vida porque é banho por causa da minha vida coisa. Isso é 530. 530. Mentira. Ah, mentira. Olha o meu cérebro aqui. Olha o meu cérebro. Mentira. Olha que grande aqui. Eu tiro o quanto de vida seu? Nada. Tô com um ainda porque agora é 400, 200 aí. Ah... Pô, eu posso pedir um segundo round, mano? Então, só tem um problema. Eu não tô conseguindo reequipar meu modo não, velho. Ah, toque o capacete aqui, ó. Vou te ensinar uma coisa da Jedi. Se você usa deuses, você não pode tirar ele. Então, você tem que colocar um capacete, ó. Que se liga. Ah... Não coloca meu modo por cima do capacete, senão eu perco. Ah, não sabia dessa não, hein, Jinx? É Jinx, hein? Dropa aí, dropa aí. Valeu. Cara, eu acho que eu consigo vencer vocês dois, mas eu tenho que pegar o Jinx primeiro, mano. Não, o pior é que o Jinx me matou, velho. Não, o modo Jinx é forte, né? Ele tira quantos de vida o Jinx? 200? O meu de vida? Aham. 230, mano. Ah, entendi. Vamos então, hein, rapaziada? Bora, bora. Tá valendo? Bora! Vem, vem. Demorou. Vem pro baile, vem pro baile, Crazy. Eu vou ir, eu vou ir. Calma. Mano, será que dá, mano? Será que dá pra enfrentar, mano, dos dois? Opa. Opa, opa. Caraca, que difícil, mano. Ô, eu confundo o Jinx com o Crazy, mano. É porque os modos é parecido, né, mano? Beleza. Não, parecido não é, né? Vamos combinar aqui, mano. Eles não são parecidos, não? Tá todo branco. Ai. Cara, tá laranja. Peguei, peguei. Eu buguei. Eu fui usar Jutsu e eu abri o inventário. Peguei, peguei. 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 Quanto de vida, Herbert. Nossa, mano. Fiquei com 453. Caraca. Ah, mano. É muito difícil enfrentar das pessoas, né, velho? Nossa, na última vez o agente me matou e matou você. Agora fui eu. Então. É, eu vou pensar na indignação, pô. Não, é. O que eu percebi é que, tipo assim, a armadura do Hokage, ela não é tão boa quanto a armadura do Jigain. Então, será que a armadura do Jigain faz muita diferença? Mano, eu nunca usei. Ah, não. Se bem que eu tava usando do Jigain. Pode ser, hein? Pode ser. Vamos fazer o último teste, é porque, cara, eu tô gostando de jogar PVP assim, velho. Vamos, vamos. Sinceramente, eu tava usando a do Ambu, mano. Eu nem sei se não é forte. Não, eu tô usando a do Lee agora, tá ligado? Ah, a do Lee. Eu acho que é a melhor do jogo, a do Lee, mano. Eu coloquei a do Hokage. Vamos então, vamos então? Não, você não quer me dropar, que é o capacete de novo. Ah, tá aqui, ó. Tá aí o capacete. Pô, e eu também vou reequipar o meu modo. Eu vou equipar o meu modo dos sapos pra pegar a regeneração dele. Aí, eu tô pronto, hein? Não, é dentro. Que isso? A gente não, calma lá. Calma lá. Vai, tá valendo, tá valendo. Aí, vai. Não, vem, vem pro Fute agora. Vem pro Fute agora. Toma. Se eu for aqui dentro, eu acho que eu venço dos... Não, acho que fica difícil de eu vencer os dois até mesmo aqui dentro. Opa. Mano, é o Herbert. Eu acho que ele vai estar me mostrando aqui no... Eu tô batendo mais no Radix do que no Creep. Nossa, mano. Eu tô batendo nos dois. Isso eu tô vendo. Bati muito no Herbert aqui. O Radix saiu lá pra fora, esse pilantra. Ah, se o Radix me matou, mano, de novo? Vou... Ah, consegui. Não, eu acho que a armadura faz diferença, mano. A armadura... Não, mas agora também o Radix jogou igual dois bestas, mano. Então, eu vou fazer a meba. Eu dei quatro tapas no Herbert. Pô, mas eu dei uns três tapas no Radix, mano. A gente é os inimigos mais amigos do mundo, né, mano? Não, não é possível coisa dessa não. O Radix só me trai, mano. Ai, ai, ai. Bom, ó. Como o prêmio aí que vocês me derrotou, eu vou dar dinheiro aí pra vocês, tá? Opa, que isso aí eu gosto desse negócio. Tá aí, ó. E vocês dividem entre vocês, tá ligado? Porque eu quero ficar mais forte. Muito obrigado aí pelo esse teste. Valeu, tropa? Eu achei fácil, tá? Eu achei fácil. Não, foi facinho, Easy. Não, demorou, demorou. Vou voltar mais forte, vou voltar mais forte. Você precisa treinar mais aí, malhar mais um pouquinho. Eu vou malhar, eu vou malhar. Galera, eu consigo bater de frente e derrotar se for um a um. Um a um, se for um v um, eu derroto. Até porque eu jogo PVP um pouquinho melhor do que eles. Mas dois v um já fica puxado. Esse meu modo é forte, mas não é forte o suficiente de tancar dois deuses. Então, eu tenho que ir em busca de um modo ainda mais poderoso. Estamos no último dia do nosso mundo da Naruto Jedi. Sim, galera. Hoje é o centésimo dia. E é o dia... Onde o filho chora e a mãe não vê. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu falei isso, né? Mas então, galera. Hoje é o dia que vai ter o torneio final da Naruto Jedi. E eu vou explicar pra vocês como funciona esse torneio. Bom, galera. Vocês viram que eu já reformei aqui a vila, né? E eu fiz aqui o Hokage aqui sozinho. Porque, bom, eu tô sozinho. O Gabslo, que era do meu time, ele me abandonou, galera. E aí é que tá a complicação. Eu vou ter que jogar essa final sozinho. Eu sou o único membro do time verde que está presente. É, isso daqui vai me dar um baita trabalho, rapaziada. Mas então, aqui tem essas obsidians aqui. E vai ter dois rounds. Um round o time verde defende. E no outro round o time verde ataca. É tipo mais ou menos isso, né? Eu vou defender um round e vou atacar no outro round. Cara, eu vou aproveitar, galera, que eu tô por aqui mesmo. Eu só tirar esse capacete aqui. E eu quero ver uma paradinha, rapaziada. Ali na frente, ó. Todo mundo sabe que as minhas obsidians tá bem ali. Porque eu deixei bem a amostra mesmo. Eu acho que vai ficar mais fácil de eu defender se ficar a amostra. Mas eu não faço a mínima ideia de onde tá a obsidia do time dos caras. Então é bom vir aqui dar uma olhadinha. Ah, eles deixaram ali em cima também. Perfeito, então, galera. Agora eu sei aonde tá as duas bandeiras, né? Tanto a minha quanto a de defesa. Só que temos um problema. A real não é um problema, já que é junto com a solução, né? Eu tenho esse meu modo aqui, galera. Que é o meu modo mais forte até então. O famoso Deus Hokage. Deus Universal. Por que eu tô falando Deus Universal Akatsuki? É o Deus Hokage que eu tenho, tá, galera? Tá tudo aqui, ó. Deus Hokage. E esse Deus Hokage ele me dá nada mais, nada menos do que 20 de força, 200 de vida, 10 de salto e 23 de velocidade. Mas aí é que tá, galera. Tem um modo mais forte que o Deus Hokage que eu posso tá fazendo ele. E esse modo aqui, galera, é simplesmente proibido. Porque ele é do infinito, mano. Estou falando do Byakugan do infinito. Cara, aqui tem o Sharingan do infinito, que até então era o modo mais forte da Adam. Mas hoje lançou dois modos novos. Que no caso é o Rinegan do infinito. E também o Byakugan do infinito. Se eu não me engano, os dois têm a mesma força. Mas eu vou estar fazendo o Byakugan do infinito porque é algo mais relacionado a Otsutsuki, né? Bom, eu prefiro ter um Byakugan de Otsutsuki do que ter um Rinegan, né, galera? Eu acho que é bem mais roubado. E vocês comentam aí, galera. O que vocês preferiam ter? Um Rinegan ou um Byakugan de Otsutsuki? Eu quero estar sabendo aí o comentário de vocês pra ver se eu fiz a escolha perfeita ou não. Se eu tá fazendo aqui o Byakugan do infinito, eu preciso de um Byakugan Otsutsuki, um Deus Otsutsuki, um Barion da Jubi e um Barion da Kurama. Bom, aqui na minha casa, se eu não me engano, eu já tenho aqui o Deus Otsutsuki, perfeito, tá aqui. E talvez eu não vou ter outro modo, né, galera? É, eu acho que eu não tenho os outros modos, não. Talvez até se eu subir lá no meu esconderijo secreto, que no caso é aqui em cima na cabeça do Crazy. Sim, eu mesmo. Eu consigo encontrar um Barion da Jubi, galera. Mas eu acho que não vai ter, não, hein? Não vai ter porque eu tenho um Barion da Jubi com Karma, mas eu não tenho um Barion da Jubi normal. Olha que tristeza, velho. Então podemos dizer que temos um problema? Porque pra fazer o Barion da Jubi, eu preciso derrotar todas as Bijus. Então vamos lá, rapaziada. Já vamos começar aqui com a nossa jornada de derrotar todas as Bijus. E eu acho que não vai ser uma tarefa difícil, não, cara. Mano, bem a real da real. Porque, ó, aqui comigo eu já tenho aqui o Barion da Keomei, então tá tranquilo. Eu tenho o Gyuki, o Matatabi e só, né? Eu acho que só. E o Saiken, então eu tenho três Bijus aqui. E também tem o Shukaku, coisa boa. Ou seja, tá faltando o Isobu, o Son Goku, o Kokuo e a Kurama. Mas aqui, ó, eu tenho vários pergaminhos de Biju aleatórios, galera. Eu vou tentar a sorte de encontrar as Biju com esses meus pergaminhos mesmo, ó. Vamos ver. Saiken já tenho, então não vai ser útil. Vamos lá, qual vem agora? Uh, o Son Goku eu não tenho ainda, galera. Então vamos derrotar aqui o Son Goku e pegar aqui um dele. Já vou aproveitar e pegar esses Chakras de Biju e Ultra Chakra. Meu Deus, olha o meu inventário, rapaziada. Esse meu inventário aqui tá absurdo. Mas beleza, vamos pegar então aqui, ó, os Ultra Chakra e Chakra de Biju pra gente ir evoluindo aqui esse modo. E agora chegou a parte mais chata de todas. Craftar todos os modos necessários e evoluir eles. Porque pra fazer esse modo poderoso, eu precisava da versão mais forte de cada modo. Os Crafts não são difíceis, mas é um pouco complicado. Porque é muita coisa que você precisa ficar fazendo. Mas eu até que me saí bem. Pra fazer o Byakugan Tsutsuki tá faltando só os Ultra Chakra. Então vamos tá pegando eles aqui, na real, o Hyper Chakra. Fiz o Byakugan Tsutsuki. Desse jeito, eu fiz aqui o Byakugan do infinito. Cara, esse modo tem de tudo pra ser o mais forte de todos. Então demorou. Vamos tá equipando ele aqui. E toma! Vem e dá um aumento pro Mangira e pro Gabs. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Pra quem não sabe, Gabs é meu editor e Mangira é o cara que me ajuda a fazer as adas, mano. Mas olha esse meu modo, velho. Absurdo, galera. Absurdo. Se bem que ele não parece muito com o Byakugan, mas absurdo demais, velho. Que isso? Ó, esse modo aqui me dá ataque 50, vida 256, regeneração 4, salto 8, defesa 4 e velocidade 12. É um modo muito forte, cara. É tipo, muito forte mesmo. E eu vou aproveitar que eu tenho um tempinho livre aqui também e eu vou tá abrindo essas Lucky Blocks. Só que eu vou abrir, óbvio, longe da minha vila, né, galera. Não tem como eu ficar abrindo Lucky Blocks aqui na minha vila, não. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir pegar Cap, galera. Mas eu não sei se Cap na Jedi vai ajudar muita coisa. Mas se eu pegar, é bom, mano. Ó, peguei maçã dourada aqui. Não ajuda em nada essas maçã douradas. Eu prefiro não usar do que usar essas maçã douradas. Mano, na real, na real. Meu Deus do céu, como eu vou sair daqui, galera? Olha, nem assim eu consigo sair. Ó, na real eu consigo sair com isso daqui, ó. Só dar um tapinha, ó, e vai quebrar tudo, ó. Olha aí, ó. Eita, não tá quebrando. Tem bloco que não quebra tudo. Caraca, que absurdo, galera. Mas demorou. Vamos continuar então que... Opa! E aí, Quiz? E aí, meu rei? Como você tá, mano? E aí, meu querido? Não, calmei. Como você tá? Nada não, Pichu. Você é do time vermelho. Calma, cara. Quer trocar uma ideia aqui comigo no último dia. Meu querido, vamos lá, vamos lá. Nos últimos episódios, né, eu te ajudei pra cacete com modos bariões, etc, né? Não, mas daí eu tô ligado que você me ajudou mesmo, mas o que que tem? Então, eu vou te contar um negócio. Pode contar. Eu meio que saí do time vermelho. Sai do time vermelho? Como eu posso acreditar nisso? Só pra cuidar pros like. Ah, eu não vou cortar pra eles, né? Eles são meus adversários. E eu tô sem o bloco no inventário. Você tá sem o bloco no seu inventário? Tá, aonde você quer chegar, meu mano? E como eu estou sem time nenhum, né, a gente já tem algum lugar, tal, a gente fez alguma coisa juntos, você tá sozinho na série. Cara, você tá querendo se juntar a mim, é isso? Cara, não é isso, eu quero ajudar você, Cris. Quero te ajudar porque você tá forte, eu quero te achar mais forte de você e ganhar essa série. É, isso que eu ia falar, até dá pra não ir se juntar, mas assim, ô Terazo, eu tô no game pra ganhar. Você tem alguma, tipo, alguma coisa pra me falar sobre eles lá também? Tipo, alguma fraqueza, o que eles estão fazendo? Então, posso falar uma coisa também. O quê? Eles têm uma base de Sogagakuri, que é a Vida da Areia. Certo. E o Bervi já tá com o Renegas do Pré-Infinito. Ah. O Rajin já tá com o modo Baryon Deus Baryon, eu acho. Certo. E o Rajin tá quase fazendo também o Renegas do Pré-Infinito. E ele só com algum plano. Mas qual é o plano? Pra gente. Então, nessa parte, eu fui excluído. E o seu modo? Você não vai lutar com esse modo, né? Não, 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 relaxa. Eu tô criando o mesmo modo que você, que é o Biakugan infinito. Você tá criando ou você já criou? Não, vou criar ainda. Falta bastante coisa, hein? Mano, você sabe que falta pouco tempo, né? Eu sei que falta. Galera, não sei não, mano. O Terazo quer ser do meu time. Mas, assim, ele era do time vermelho. Só sobrou eu do time verde. Cara, eu acho que eu vou acreditar nele, porque ele me ajudou muito nos últimos vídeos de Naruto Jedi. Então, talvez ele possa estar certo. Os caras podem ter expulsado ele pelo fato de ele ter me ajudado. Cara, mas o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou farmar armadura, galera. Eu vou farmar armadura nesse PVP aqui final, porque a armadura vai ser muito útil. E pra ficar farmando armadura, galera, o que eu vou fazer? Vou limpar aqui meu inventário. E vou ficar me transformando aqui, ó, em Deus do Tsutsuki, ó. Porque desse jeito eu fico farmando a armadura de Hokage, que é uma das melhores do jogo. E também pra bater, galera, eu acho que eu vou estar usando o Rasengan do Naruto, hein? Porque o Naruto dropa o Rasengan. E eu acho que eu vou estar utilizando o Rasengan do Naruto. Será que eu tenho ele aqui? Tá, eu tô sem o Rasengan do Naruto. Então eu vou ter que conseguir o Rasengan do Naruto, galera. Tá, mas vai ser tranquilo eu conseguir o Rasengan do Naruto. Muito tranquilo. Pra farmar o Rasengan do Naruto, eu vou ter que derrotar aqui mais um Jigain. Vamos lá. Dessa vez eu não vou spawnar ele na água, galera. Vou tentar spawnar ele aqui mesmo, que já tá bem poluído, né? E ali tem uns minérios que eu vou precisar pegar um capacete, pelo menos, que o meu eu perdi. Tentar pegar só um capacete. Ah, joguei o capacete fora. Aí, peguei. E agora eu já vou aproveitar e vou limpar esse inventário também. Tá, vou colocar o Jigain aqui mesmo, galera. Aqui tá o Jigain. Ele toma muito dano. Espero que não chegue na vila com essas explosões dele. Mas dá pra derrotar ele aqui bem tranquilamente. E derrotando aqui o Jigain, rapaziada, ele me dropa o Naruto, né? Vamos tentar voar. Aí, o Naruto já tá aqui comigo. Eu já vou aproveitar e vou spawnar o Naruto aqui embaixo. Deixa eu só reequipar meu modo aqui. Vou jogar mais uma armadura. E vamos lá, que eu quero tá pegando aqui o Rasengan do Naruto, galera. Vai ser a arma que eu vou tá utilizando, se eu não me engano, a espada mais forte dessa Adam aqui, mano. Eu vou até tentar pegar duas pra mim, pro Terazo. Cadê o meu compilhagem? Tá aqui o meu compilhagem. Vamos lá. Dropa o Rasengan. Pode pegar só mais um Rasengan, galera. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Aí, peguei. 50 de dano. Já era, mano. Já era, velho. Estou pronto para o PVP. Só esperar meu parceiro. Lembrando, rapaziada, cada time vai ter 5 minutos pra atacar. A partir do momento que eles pisarem na vila, vai tá valendo 5 minutos. Demorou? Galera, a partir do momento que eles pisarem aqui dentro, tá valendo 5 minutos, velho. E meu modo tem menos de 5 minutos. Reequipa o modo de novo aí, Terazo. O meu modo já não tá com 5 minutos, não. Reequipa o modo? É, reequipa aí, reequipa aí. Cara, eu tô com medo, velho. Não precisa ficar com medo, não. Não precisa destruir a base, alguma coisa assim. Ah, não tem problema não, Terazo. Não tem problema não. Porque eles estão atacando primeiro. O que eles fizer, a gente faz em dobro, pô. É, pior, né? Sim. Ah, você destruiu aqui, ele destrói tudo lá. É, então. Eu tô vendo o Elisa ali, Terazo. Eles estão atacando dinamite. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o amigão atacando dinamite. Olha o amigão atacando dinamite aí. Deixa eu atacar dinamite. Pode ser, de cada um pouquinho um? Não, pode ser. Calma aí que vai explodir aqui a dinamite. Nossa, ainda bem que com o bloco que eu fiz, não destrói. Ainda bem que o bloco que eu fiz, não destrói. Tá os dois aqui, Terazo? Você tá fazendo o quê, mano? Tá os dois aqui quebrando tudo. Pera aí, então. Vem cá, vamos focar o Ebert. Não, eu já tô tirando o PP com um aqui, ó. Tô tirando o PP com o Radinx. Demorou? Eles estão usando também o... Logo, eles também estão usando o item que eu falei, véi. Qual item? Beleza, o... Ó, tá quebrando aqui. Tá quebrando aqui, Terazo. Cadê você? Eu tô aqui, eu tô quebrando aqui no Radinx. Não, como aqui em cima? Ô, meu mano. Foca então, não. Ô, meu mano. Foca um, véi. Os caras tá toda hora vindo quebrando aqui, pô. Pega um, escolhe. Não sai da cola dele, não. Demorou? Dá pra nós derrotar, dá pra nós derrotar. Vai lá. Dá pra nós derrotar fácil. É só ficar atento em um, mano. Você fica com o olho em um e eu fico com o olho em outro. Que aí já era. Beleza, toma a Ebert. Ó, vamos lá. Beleza? Se nós derrotar eles uma vez, mano, é praticamente vitória feita, véi. Vamos lá. Ó, eles estão tentando quebrar aqui, mas eu não vou deixar, não. Beleza? Vamos, Terazo. Calma aí que eu tô pulando. Não deixa os caras quebrar, não deixa os caras quebrar. Tenta sempre mirar em defender. Calma, calma, calma. Boa. Ó, ó os caras aqui em cima. Beleza? Tô quebrando, tô derrotando aqui o Radin. Toma, 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 Ebert. Você tá batendo em mim, mano. Pô, os caras já levou metade da nossa bandeira. Ô, Terazo, você tá dormindo, mano. Você tá dormindo, Terazo. Tá dormindo, véi. Beleza, vai ter problema. Olha aqui, ô, Terazo, você tá fazendo aí embaixo. Tão os dois aqui em cima, Terazo. Meu Deus. Derrotei um. Mas eu acho que a nossa bandeira já era, mano. Falta só um bloco. Vamos, derrotei os dois. Vai, nós tem dois minutos pra segurar... Nós tem dois minutos pra segurar... Na real, nós tem três minutos pra segurar um bloco. Ô, Terazo, escolhe um e não sai da cola dele. Tava toda hora ficando com dois, véi. Escolhe um e não sai da cola, mano. Eu tô tentando proteger a... Não, olha aqui, ó. O cara tá vindo aqui, ó. Subiu os dois aqui, cadê você? Opa, beleza. Não deixa, não deixa, não deixa. Quebrou, já era, já era, já era. Eles ganharam, eles ganharam. Eles ganharam esse aqui. Vamos lá, vamos lá, nós atacar, hein. Ô, Terazo, fica de fora da vila, que eu vou chegar com o Hirashim. E eu vou tentar fazer uma estratégia. Porque eu sei que os caras fizeram aqui uma construção, tá ligado? Ó, tô chegando, tô chegando. Calma aí. Toma. Tentei explodir ali metade. Boa. Tá, vamos reequipar meu modo agora. E já, já eu vou sair destruindo tudo. Ó, ó, Terazo, tenta... Ó, tá aqui alguns comigo aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou tentar quebrar, pode ser? Tá, tô quebrando aqui. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa... Ó, tô batendo nos dois, tô batendo nos dois. Cadê você? Tá, 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 tô entrando no bloco, entrei. Demorou. Calma, vou atacar a vida de dama. Agora vou bater no... Calma aí, calma aí. Não, foca em quebrar, foca em quebrar. Foca em quebrar. Tá, 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 tá. Foca em quebrar. Calma. Quebrei, quebrei, tô quebrando. Tá, foca em quebrar, foca em quebrar. Nossa, é muita gente aqui. Não, demorou. Mas os caras tão focando mais em mim. Foca mais em quebrar. Calma, calma. Demorou. Quebrei, quebrei. Tá, tô indo aí mesmo? Vamos. Tá, vou tentar bater aqui. Beleza, beleza. Mano, tô mal indo. Meu Deus. Calma, sai, sai aqui pro modo. Sai aqui pro modo. Eu também tô quase sem vida. Vamos aí, meu Deus. Calma. Calma, calma. Não tem como que... Beleza. Não, não, você tá? Só equipar no seu modo, Terasa. É que tava... A gente bater muito, velho. Beleza, tô tentando explodir aqui. Boa. Tá, eu tô aqui em cima, mano. Tá, tá, porque eu também tô. Tá aí em cima também? Nossa, caí na lava. Aqui eu fui juvendo. Ah, não. Ô, eu tive uma ideia. Hum. Eu vou tentar jogar os próprios pras lavas deles. Não, peraí, sério? Aham. Eu vou tentar quebrar. Vamos tentar tirar o... Isso, vai tentando quebrar. Vire mais um. Vai tentando quebrar. Coloquei o Herbert na lava também. Boa. Pera, eu tô na lava também. Tá, tá na lava? Beleza. Tá, o Herbert chegou aqui comigo. Eu vou tentar puxar ele pra fora, Terasa. Ah, eles não vão sair pra fora, né? Será que se eu ficar aqui fora eles vêm? Não vem, né? Não vem, né? Me chora... Se eu ficar aqui fora ele não vem, né? Não vem. Eu espero que essa merda de lava atrapalha muito, velho. Não, atrapalha, atrapalha. Isso daí os caras fizeram um absurdinho. Mas eu vou tentar fazer algo, Terasa. E se der certo eu sou gênio. Vamos lá. Tá, o Herbert caiu. Tá, calma. Vou tentar derrubar o rajinx, cara. Você tá conseguindo quebrar alguma coisa aí? Não. Eu tô... Não? Eu tô preso na lava. Demorou. Aqui que eu agora consegui, consegui. Consegui? Vai tentando quebrar. Tá os dois aqui comigo. Tô quebrando. Tá quebrando? O Herbert vem bater. Demorou. Eu vou tentar vir um pouco mais por baixo. Vai. Eu vou tentar vir um pouco mais por baixo. Tá suave. Tô quebrando. Rude um pouco, velho. Calma. Acabou minha armadura aqui. Vamos colocar isso. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ai, o rajinx aqui tá enchendo o saco, mano. Tá os dois aqui, tá os dois aqui, tá os dois aqui. Agora é a hora, agora é a hora. Ah, eu tava batendo você. Foi, mano. Desci, desci. Demorou. Vai, 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 vai. Derrubei os dois, mano. Vai, vai, vai. Tá os dois. Os dois tá lá embaixo. Mano, eu tô quebrando. Quebrando quatro já. Tá, calma aí. Eu vou atrapalhar o rajinx aqui, atrapalhar. Tá, derrubei aqui o rajinx. Tá, vamos lá. Posso sair na lava? Tá, não tem VO não, não tem VO não. Calma que eu também tô na lava. Vamos, a gente tem dois minutos, meu mano, Terazo. Mano, mano, é muito difícil. Dois minutos. Ai, eu quebrei. Eu consegui quebrar uma. Boa. Quebrei outra. Vamos, vamos. Falta duas, falta duas. Calma, eu tô preso na lava. Calma, tenta sair da lava. Você voa. Vou ficar clicando aqui. Vai, 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 vai. Eu acho que é a última. Já era, já era, já era. Já era, quebramos. Um a um, um a um, um a um, Terazo. Marcha, marcha, marcha. Mete marcha. Calma aí, antes de tudo, os caras tentam destruir a minha vila, né? Eu vou ver se daqui vai dar certo. Olha o que eu fiz. Mano, trava o Minecraft. Calma aí. Foi mal, mano. Foi mal que eu tinha feito isso, velho. Calma aí. É que eu fiz algo aqui. Calma aí, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Calma aí. Mano, deixa eu sair daqui pelo menos. Pô, mano, vamos embora aí. Vamos embora, vamos embora. Terazo, agora é bate royale. A minha estratégia é hiraxim e confia, mano. Sim, mano. Cadê? Eu acho que os caras vão estar lá pelo spawn. Quer ir lá dar uma olhada? Dar uma brigada? Cara, eu também quero... Fica atento, Terazo. É só a gente andar juntinho com a coisa... Não, eu falo andar juntinho, você já está lá atrás, mano. Não, não. Boa, boa, boa. Pelo spawn. Aí, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu acho que é eles que estão lá atrás e eu confundi a gente. Eu confundi eles. Ô, Terazo, os caras já estão aqui na frente, ó. Marcha, marcha, marcha. Calma, eu não sei se... Demorou, demorou. Vai pro Jinx. Estão vindo aqui. O Herbert acabou de equipar o modo dele. Nossa, o pior é que ele voa e não dá pra saber onde ele é. Mano, no PVP eu consigo jogar melhor que o Herbert. Então tá tranquilo, Terazo. Cara, eu não sei. O Radix tá... Não, demorou, demorou. Mas qualquer coisa aqui, se eu conseguir derrotar o Herbert, eu já vou e pulo na sua bala, mano. Eu tô combando muito ele, velho. Talvez o Radix vai até mim. Calma, 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 calma. O Radix veio pro PVP, né? O Herbert pediu ajuda. Calma. Vem, vem, vem. Cuidado. Não vira... Ó, trocou, 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 trocou. Eu vou no raio. Trocou. Trocou. Quando for assim, troca. Calma. Aham. Causou de mim. Demorou? Já tô aqui no Radix. Já tô aqui no Radix. Demorou? Vamos. Tá, acho que dá pra comprar mais eles. Qualquer coisa, você usa o Hirachim, tá? Se precisar, você pode usar o Hirachim pra longe e fala no lugar que você tá. Que aí a gente se localiza. Calma, calma. Não vamos ficar muito próximo, não. Senão a gente se bate. Demorou? Vamos lá. Tá. Não dá pra bater aqui no Radix. Demorou o Radix. Não sei o que ele tá fazendo. Ele saiu ali. Eles tão tentando fazer a tática de 2v1, mano. Ó, quebrei a armadura do Radix. Pra derrotar aqui vai ser mais fácil. Eu tô comendo, mano. Calma aí, calma aí. Quebrei a armadura do Radix. Então pra derrotar ele vai ser mais fácil agora. Vamos? Pediu ajuda. Perteza. Você acha? Vai, vai, vai. Vamos. Tô conseguindo. Mano, se parar pra dar ali, mano. Se o Radix não perder aqui, véi. Ah, os caras tão recuperando o modo. Não faz isso não, faz isso não. Não, mas não faz isso daí não. Não, senão o cara vai ficar equipando o modo. Você não vai fazer isso não. Ó, o Radix tá sem a armadura, mano. Então pra derrotar ele vai ser mais rápido do que derrotar o Herbert. Mas também dá pra quebrar a armadura do Herbert também, mano. Aqui com o modo rápido aqui dá pra dar. Demorou. Ele tá sem a armadura e você tem a vantagem do monte de armadura que eu te dropei. Calma, calma. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos, vamos. Você consegue derrotar o Radix. Ô, eles tão tentando fazer 2v1 em mim, mano. Calma aí. Não, não, não. Eu tô com a vida suave ainda. Tô com a vida suave. O Radix tá sem a armadura, mano. Então não tem como ele não ir antes de nós, não, véi. Só se os caras baterem muito mais em nós do que nós bater nele. Mas olha isso aqui, ó. O Radix aqui tá apanhando bastante. Tá, ele trocou. Demorou. Tô aqui batendo no Radix. Eu pego o Herbert, eu pego o Herbert. Eu já tô... É, isso, vai no Herbert. Olha, ele tá tentando usar aqui o poder dele. Opa. Radix colocou uma armadura. Você não dropou a armadura não, né? Dropou? Não. Calma aí. Foi de mim, calma. Tô tentando aqui já bater no Herbert. Isso. Vou vir no raio. Calma. Aí, eu bati em você sem querer. O Radix colocou logo a armadura de Hokage, mano. Mano, tem alguém que tá com 300 e pouco de vida, véi. É eu. É você? 361? Cuidado, porque, tipo, às vezes é a vida do seu adversário, tá? Eu acho que é sua, mas é do seu adversário que mostra quando você bate muito nele. Calma, calma. Demorou? Tá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Eu tô tentando focar um. Beleza. Beleza, girei aqui no Herbert. O Herbert tá com a armadura encantadaça, mano. Então acho que derrotar ele... Quebrar a armadura dele vai ser mais difícil. Vai no Radix. Pode ir, pode ir nele. Cadê o Radix? Cadê o Radix? Só isso mesmo? Achei. Ele foi sair pra regenerar. Demorou. Vamos descer, vamos descer. Qual coisa? Usa o Hirashim, tá? Se você tiver quase indo, usa o Hirashim. Aí você regenera e depois você volta. Tá focando as duas em você. Eu tenho que divida. Usa o Hirashim, usa o Hirashim, usa o Hirashim. Como eu tô... Ai, tá gastando. Usa o Hirashim. Vai, 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 vai. No Hirashim, vai, no Hirashim. Pra longe, pra longe. Isso, vai usando o Hirashim aí que eu vou aqui no Radix. Tá os dois aqui comigo. Vai usando aí o Hirashim. Tá, tô longe, tô longe. Demorou, vai regenerando aí. Aí, ó, tô tentando focar no Radix. Ele tava fugindo bastante. Uma coisa, você usou o Hirashim, mano. Porque os caras tão tentando fazer dois em um. Eles não tão vindo pra um V1. Demorou? É muita velocidade, velho. Calma, 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 calma. Aqui, ó, olha o Radix aqui, ó. Ó, nós temos que tomar cuidado pra não ficar se batendo. Calma aí. Beleza, o Herbert errou essa rajadinha dele. Vamos lá. Tá, aqui tá aí o Herbert. Aqui tá aí o Herbert. É o Radix. Tá, vai regenerar aí. Qual que você vem na sobra? Vai, vai pra longe, regenerar. Porque não reequipa... Ah, boa. Mas não reequipa modo, não. Consegui derrotar os dois. Não, não reequipei, não. Alguém reequipou. Senão vai saber, eles falam. Bom, conseguimos vencer, eu acho, velho. Caraca. Ô, foi 10 minutos de PVP bruto, mano. Minha moto tá doendo, velho. Caraca, nem eu aguento mais. Tá bom, rapaziada. Conseguimos vencer o final da Naruto Jedi. Eu não tô gritando muito, porque... A gente tá gravando meia-noite e quarenta. Eu não posso gritar, eu moro com meus pais ainda. Mas aí, Teirazo, vencemos, né? Cara, a gente venceu a série da Naruto Jedi muito diversos, cara. Então, a gente conseguiu mostrar que o Biakugan do infinito foi superior ao Rinnegan do infinito, né? Mano, olha isso aqui. Ah, é insano, cara. É literalmente insano, galera. É. Esse é o poder do Biakugan do infinito.